Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, senhora secretária, eminente presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que mais uma vez nos honra com sua presença, e bom dia a todos que prestigiam esta primeira sessão ordinária de 2013 do Conselho Nacional do Ministério Público. Inicialmente submeto a apreciação do colegiado, cumprimentando a todos pelo retorno do merecido repouso, e submeto a minuta da ata da 12ª sessão ordinária, realizada em 11 de dezembro passado. Indago-se alguma objeção, não havendo, a minuta está aprovada. Hoje, como assentamos em nossa última sessão, teremos a pauta dedicada à apreciação dos itens restantes do regimento interno, da modificação de regimento interno deste Conselho Nacional, aqueles pontos que foram objetos de destaque. Estamos no artigo 39, parágrafo 2º, em que há um pedido de destaque formulado pelo Conselheiro Mário Bonsália. E a posição do relator consta aqui como de concordância. É isso? 39, parágrafo 2º. O que o Conselheiro Mário propõe é que a previsão da posterior compensação de feitos para os conselheiros que ingressarem. Então, estão todos de acordo? O relator se manifesta favoravelmente? Então, aprovado. Artigo 39, parágrafo 2º. Em seguida, artigo 41, capto, também destaque formulado pelo Conselheiro Mário Bonsália, em relação ao qual a discordância do eminente relator. Senhor presidente, em relação a este ponto, eu, em princípio, discordo do destaque apresentado pelo Conselheiro Mário, porque o que ele pretende? Que as publicações, as intimações, possam ser feitas também pelo sítio, ou um ou outro, e não concomitantemente, ou um ou outro, pelo sítio oficial do Conselho. Eu fui contra, entendendo que não se, quer dizer, ninguém fica vigiando o site do Conselho o tempo todo para ser intimado. Mas, por outro lado, também ninguém fica lendo o Diário Oficial da União, também, eu já li pouquíssimas vezes, portanto, a ignorância do ato possível sendo publicado pelo sítio do Conselho, pelo Diário Oficial da União, não vejo. Portanto, o que era discordância já passa a concordância. Quero fazer só um esclarecimento para o doutor da proposta, com relação ao procedimento disciplinar daí, caso teria algum outro dispositivo. Pessoal, o disciplinário é pessoal já para tratar. Aqui, então, seria exceto o procedimento disciplinar. No caso, essa publicação... Aqui, nós estamos tratando da comunicação dos atos processuais em geral. Questões relativas a eventual sigilo, estão tratadas em posições específicas. Então, aqui... Quando você fala geral, você não precisa fazer referência ao específico, senão não precisava do específico. O procedimento disciplinar continua pessoal. É, sim. É tratado por matéria própria. Os conselhos estão de acordo com a proposta que agora recebeu a concordância do eminente relator. E aprovado o artigo 41, caput. Artigo 41, parágrafo 3º, também destaque formulado pelo conselheiro Mário Bonsalha, em relação ao qual há discordância do eminente relator. A discordância aqui, eu acho que o texto do substitutivo, ele já abrange. Inclusive, a pretensão do conselheiro Mário. O conselheiro Mário foi mais minucioso. Não é, Mário? Qual que é a sua... Posso ler o parágrafo que eu faço justificativa, senhor presidente? A parte comunicou-se com o CNMP por e-mail ou fax, ou informou espontaneamente seu endereço de e-mail ou número de fax, não pode alegar depois a ausência de comunicação, caso o CNMP decida por comunicá-la de seus atos pelos mesmos mecanismos. Isso não precisaria depender de que a parte assim solicitasse, como está previsto. Hoje está previsto, precisa que a parte solicite que seja intimada por e-mail ou fax. Mas isso não valeria, conselheiro Almino, se a parte já se dirigiu ao conselho por e-mail ou por fax, ou informou o seu e-mail ao conselho. Se a parte já informou o seu e-mail, o seu fax, se já se dirigiu ao conselho por e-mail ou fax, não há qualquer irregularidade em ser intimada da mesma maneira, pensando sempre no caráter, na economia e na celeridade. Por quê, Mário? Eu concordo. Se for mais explícita, concordo. Estamos de acordo. Então, aprovado o artigo 41, parágrafo 3º. Ainda no artigo 41, parágrafo 5º, também destaque formulado pelo conselheiro Mário Bonsalha. Concordância do relator. Ação pessoal, é o que o Alessandro estava dizendo agora. Nos processos disciplinares... Não, Alessandro? Nos processos que possam resultar a aplicação de sanção, as informações do requerido serão realizadas... As intimações do requerido serão realizadas na forma do inciso, segundo o parágrafo 1º deste artigo. Eu explico, Sr. Presidente, também, lendo a justificativa concisa. Atualmente, tem sido frequente a dúvida a respeito de quais são os processos disciplinares para efeito de ser exigente, mas com o pessoal do requerido. Abrangeria também os pedidos de avocação e quantas revisões de processo disciplinar. Com a fórmula proposta, fica claro que apenas aqueles feitos que possam resultar diretamente na aplicação de sanção, e não, por exemplo, na instauração de PAD, é que se exige a intimação pessoal do requerido. Então, vai se exigir no PAD, na revisão de processo disciplinar, na avocação, sempre que puder daquele processo resultar diretamente uma punição. A avocação não pode, por exemplo, a avocação não é a vocação. Então, não entra nessa... A instauração do PAD não precisa... Para meramente instaurar o PAD, não, mas agora durante o PAD, sim. É preciso observar que essa exigência de notificação pessoal, ela é muito trabalhosa. Exige que nós oficiemos ao deputador geral, para que ele designe alguém para intimar o membro, o eventualmente servidor. Então, ela deve ser feita. Hoje, se determina que, no caso de processos disciplinares, isso deve ocorrer. E eu diria, não apenas nos casos de PAD, propriamente, mas também nos casos de revisão de processo disciplinar, por exemplo. Que da revisão de processo disciplinar pode resultar diretamente uma sanção. E é preciso que, nesse caso de revisão de processo disciplinar, haja a notificação pessoal. Portanto, também a proposta leva em conta o direito de defesa. Mas será que a instauração do PAD também não está nesses casos? A meu ver, é um interesse muito direto do... A instauração do PAD é um procedimento que pode resultar em sanção. Também. Eu acho que é muito sério, muito grave a instauração do PAD. Eu sugeriria, eu sugeriria, excelência, se me permite, eu sugeriria dizer, intimação pessoal em processo administrativo disciplinar e revisão. Acho que não vislumbramos outras hipóteses e não criamos essas construções de que a simples discussão sobre a instauração do PAD poderia, necessitaria de... Excelência, compreendem a minha sugestão? Pode repetir, por favor, conselheiro. Que apenas declinássemos quais são os procedimentos, de forma muito clara, taxativa, em que se exige a intimação pessoal. Quais sejam o processo administrativo disciplinar e revisão. Com isso, a gente não fica abrindo muitas discussões sobre... Vamos diante da... A Thaís, eu não me oponho. Eu vou acrescentar a instauração. Lembrem-se que a instauração, nós temos um modelo articular, segundo o qual é o Corregedor Nacional que instaurará o PAD e que, o que me parece importante, é que haja garantido o direito de defesa durante a instauração. Eu sei que a reclamação, acho, é uma previsão expressa de que... Eu acho essencial. Pode ser, pode ser, pode ser, no referendo. Então, da decisão de instauração do PAD, será comunicado pessoalmente também, o processo processado, da data da submissão ao plenário da decisão do Corregedor Nacional. Porque isso a Corregedor já faz hoje, quer dizer, nós estaríamos piorando a situação do futuro. A intenção da minha proposta é de ampliar a proteção ao contraditório, ampliar o direito de defesa. Ficam aquelas situações, conselheiro Mário, em que nós decidimos num procedimento ou outro de não, que não tem natureza disciplinar, como, por exemplo, uma RIEP, que é caso de instauração de PAD. Quando é o próprio conselho que instaura, aí não houve intimação pessoal na RIEP. Mas, dessa decisão do conselho, ele será intimado pessoalmente. Porque vai acontecer, excepcionalmente, de nós determinarmos a abertura de um PAD no julgamento de um outro procedimento, que não tem natureza disciplinar. Sim, exatamente. A RIEP, por exemplo. Aí não temos como prever uma intimação pessoal. Acredito que seria o caso aí de se admitir a intimação só da decisão. Ficaria a redação, então. Eu sugeriria, se possível, a gente poderia deixar isso pendente e... Deixar pendente hoje, Mário? Nós temos que deixar hoje. Nós vamos deixar para trás... Não, sim, pendente eu diria até o início da tarde, mas, enfim. Ou vamos complementar a redação agora. Nos processos disciplinares e de revisão de processo disciplinar, as intimações do requerido serão realizadas da forma... Seria assim, como sugerido pelo conselheiro Fabiano? E também nos casos de referendo, de instalação de processo disciplinar. Essa redação sua, conselheiro Mário, ela já contempla isso aí? Contempla as diversas hipóteses. Já falo em todos os processos de que possa resultar a aplicação de sanção. Agora, excepcionalmente, como disse a conselheira Thaís, excepcionalmente, vai surgir no meio do caminho uma possibilidade de aplicação. A partir do momento que surgir esta possibilidade, já passa a ser obrigatório a intimação do requerido na forma tal, porque você não pode também prever... Então, aqui, quando houver a possibilidade de aplicação de sanção, as intimações terão que ser feitas lá por servidor designado. Pois bem, eu não vejo dúvida quanto a isso. Sr. Presidente, eu mantenho a minha redação original, que eu penso que ela alcança as diversas situações previstas. Muito abrangente. A vocação não entra aqui. Não. Veja, fica na redação genérica. Fica a redação... Resultar em uma sanção. Exatamente. Ou seja, só nos processos de que possa resultar a aplicação de sanção disciplinar. A reclamação disciplinar não vai resultar diretamente. Vai resultar. Não vai resultar. E aí nós estamos dispensando a intimação pessoal com a reclamação disciplinar, é isso? Ou então podemos... A reclamação disciplinar não é passível de sanção? Ela sozinha não. Ela vai gerar um PAD. No PAD é que vai haver a sanção. Tudo bem. A partir de então... Algumas hipóteses é possível até. Porque a lei local dispensa. Dada a natureza da sanção, dispensa até o PAD. Se for a vocação, se for revisão, por exemplo... Veja, nós estamos falando aqui nos processos que possa resultar a aplicação de sanção. Podemos substituir processos por feitos. Aí a reclamação... Oi, pois não. Já consta da proposta nos processos que possa resultar a aplicação de sanção disciplinar. E eu quero deixar claro, senhor presidente, que a minha preocupação foi de garantir o direito de defesa. Porque na redação atual do regimento interno, fala-se só em processos disciplinares. Mas a punição pode vir também por meio de revisão de processo disciplinar. E, portanto, também nesses casos é necessário que haja a intimação pessoal. Então, a minha preocupação é com o direito de defesa. Sim, nós não especificamos. Nas reclamações... A aplicação de sanção... Aí tem que... Estou de acordo. Estou de acordo com a redação, que atende ao espírito da proposta apresentada. Eu sou contra, porque do jeito que está aqui, já está abrangendo tudo. Quer dizer, você fala nos processos disciplinares, nas reclamações e tal, e nos demais... Ou seja, quando você fala nos processos, você está falando em todos os processos. A reclamação não chega a ser um processo... As reclamações disciplinares. Agora, reclamação... Bem como nos demais feitos de que possam resultar... Reclamação, o corredor pode dizer, pode ser um problema tremendo você intimar pessoalmente todas as diligências, o investigado, entende? É uma situação realmente que joga contra a ideia que nós queremos consagrar, que é um procedimento preliminar à instauração do PAD, um procedimento mais ágil até, para que queira apenas reunir elementos mínimos, condizentes com a abertura do PAD. Não é, digamos, uma instrução... A reclamação, conselheiro, é inquisitória, não é? Pois é, entende? Então, isso sim seria temerário. Meio sumário. Seria temerário colocar um dispositivo como esse na faixa de reclamação. Penso eu. Equivale a reclamação, equivale a sindicância. Exato. É, aí não há contraditório. Até porque não há, nesta oportunidade, ainda... Se me permite, nós temos duas técnicas aqui que poderíamos utilizá-las. Uma descrição taxativa de todos os procedimentos e outra seria uma fórmula como a utilizada pelo eminente conselheiro Mário Bonsalha, sugerida pelo eminente conselheiro Mário Bonsalha. Como nós também não chegamos a uma... Eu ficaria, então, com a fórmula proposta pelo conselheiro Mário. Talvez substituindo processos por feitos. Nos feitos que possa resultar a aplicação de sanção disciplinar. Preocupação é com direito de defesa. Então, senhor presidente, eu... Nos feitos, eu teraria... Nos feitos de que possa resultar a aplicação de sanção disciplinar, as intimações... O eminente relator estaria de acordo? Sim. Bom, então fica aprovado o artigo 41, parágrafo 5º. Vamos ao parágrafo 7º, também do artigo 41. Destaque, igualmente, do conselheiro Mário Bonsalha, em relação ao qual a concordância do eminente relator. Está de acordo com essa? Porque já há concordância do relator. A adequação formal. Artigo 43, inciso 2º, destaque formulado pelo eminente conselheiro Fabiano Silveira, em relação ao qual o relator manifesta discordância. O que o conselheiro Fabiano quer, na redação do substitutivo, a previsão de observar as hipóteses de sigilo. O conselheiro Fabiano quer que tire as hipóteses de sigilo, entendendo que todos os procedimentos no conselho devam ser públicos e que não tenha... ...que o conselho já se pronunciou sobre essa questão, fui voto vencido. Naquela altura, eu defendia que... Ou seja, o conselho defendeu apenas a possibilidade de garantir sigilo em relação aos autores das representações para preservá-los. Não é isso? O conselho decidiu isso. Eu até defendi uma posição mais radical. Eu diria até que, em regra, não se admitir, porque havia uma comunhão de provas e que deveria... Entendi eu que era um direito fundamental do acusado ter ciência de quem era o acusador. Que o conselho, se detivesse essa informação, não poderia privar a outra parte do seu conhecimento. Mas essa questão foi razoavelmente bem debatida. Me fico vencido e me sinto que fico vencido aqui nessa hipótese também, por coerência em relação à decisão que já foi tomada pelo conselho. O meu objetivo era aquele. Prevalência, portanto, a posição do eminente relator quanto ao artigo 43, inciso 2. Em regra, os processos seriam públicos. ...as hipóteses disso tem que ser expressamente previstas. Artigo 43, inciso 6º, destaque formulado pelo conselheiro Mário Bonsalha. A discordância do relator. Presidente, bem rapidamente, eu entendi que seria interessante que o relator ao lavrar o acordo fizesse constar também da emenda a posição de todos os votantes, bem como de outras decisões. O conselheiro Mário quer apenas que lavre o acordo com a respectiva emenda. A minha ideia foi até trazida por alguns procuradores gerais, no sentido de que é interessante, talvez não hoje, mas daqui a dois anos ou daqui a quatro anos, os que ficarão mais tempo, porque às vezes a gente não se lembra de um voto lançado aqui, você não foi o relator, e às vezes numa matéria que você votou contra hoje, daqui a três anos você vai votar a favor sem justificar a sua mudança de entendimento. E às vezes a gente nem sabe. Então, nessa matéria aqui, até historicamente também, porque apesar de que conste na ata quem votou de uma forma ou de outra, mas no voto em si, então quando a comissão de jurisprudência estiver elaborando os votos, lá daqui a cinco, seis, oito anos, olha, esse aqui foi vencido por maioria, mas não sabe qual o conselheiro que votou a favor ou contra a matéria. E é uma coisa tão simples de ser feita, não demanda tempo, não demanda, o Almílio votou contra, o Tito a favor, o Alessandro contra, pronto. Isso historicamente é bom, e para que o conselho mantenha uma certa lógica e tal nas decisões plenárias. É apenas isso. Eu explicaria a minha posição. Excelência defende, então, que o relator, ao lavrar o acordo, identifique as posições majoritárias, minoritárias. Exatamente. Eu explico a minha posição. Votaram contra A, B e C. A minha justificativa dizia, mostra-se preferível manter a redação atual, tendo em vista que parece estranho as atribuições do relator, preocupar-se em saber a votação de todos, a posição de todos os votantes. No mais, esse tipo de informação já consta das certidões de julgamento elaboradas pelo setor competente. Então, isso é a tarefa do secretário, da secretaria do conselho, dizer quem votou como. Isso fica numa certidão. A certidão tem que ser juntada aos autos. O relator faz o voto, diz se for por maioria ou por unanimidade. Duvida se essa certidão tem sido juntada aos autos. Talvez não. Talvez essa certidão não esteja sendo juntada aos autos. Eu tenho frequentemente encontrado, toda essa informação. Então, se se junta, não faz sentido. Ou seja, eu acho que a preocupação do conselheiro Tito é legítima. Estou de acordo com essa preocupação, mas penso que isso é atendido com a certidão de julgamento. Cabe ao secretário-geral, ou ao secretário do conselho, identificar quem votou de alguma maneira. Às vezes é necessário revisar, ouvir o áudio, para determinar bem as posições. Isso é uma tarefa da secretaria-geral. Imagine o conselheiro Tito, o conselheiro, o relator, ficar lá tendo que ouvir áudio para ter certeza de como votou fulano. O senhor ouve, já não precisa ouvir. Mas aí é uma responsabilidade grande colocar lá que a conselheira Cáldea votou parcialmente. Eu penso que nem sempre, quando a gente vai analisar uma decisão do conselho, a gente pega os autos. Nem sempre não, nunca. Você raramente pega os autos. Não vou dizer nunca, mas raramente pega os autos. Então, a certidão que consta nos autos, quando você for olhar a jurisprudência do conselho, você for pegar a emenda, você nunca vai ver isso, até porque a emenda está em outro lugar. Você não vai ter acesso, ainda que virtualmente, de todas as peças dos autos. Então, eu acho que, para facilitar, para demonstrar a posição do conselho e de cada conselheiro, eu acho que é importante que conste. Mas isso não é a paixão da minha vida, não. Eu vejo que é uma tarefa que pode onerar demais o relator com uma função que seria mais administrativa, penso eu. E assim ocorre nos tribunais. Alguns colegas aqui fazem uns relatórios de 68 páginas. Colocar três nomes a mais não vai mudar, não. Às vezes tem que ouvir áudio. Não vai dar esse trabalho todo. Às vezes é difícil saber. Às vezes eu saio daqui sem conseguir ter certeza. Isso consta na ata. Consta na ata, mas isso precisa... Quando nós... É tarefa da secretaria, penso eu, porque é data venda. Eu me permiti, a partir até da observação do conselheiro Thais, realmente uma informação útil, importante para a parte, até para embargar, se for o caso. É importante que a certidão conste. Eu consulto o relator se há alguma regra regimental que diga isso claramente, que a certidão com o registro da posição de cada um dos conselheiros seja... Nós devemos determinar que a certidão integrará o acórdão. Aí está resolvido. A certidão integrará o acórdão. Exatamente. Logo depois do acórdão vem a certidão. Outra observação importante. Outra observação importante. É importante que os votos, as declarações de voto, eventuais votos vencidos, também integram o acórdão. E eu vi que, em alguns momentos, por lapso, eu creio eu, eu vi que alguns votos orgulhosamente vencidos que eu dei, ou acompanhando votos vencedores, não estavam no acórdão. Aquilo foi, mas aquilo deu tanto trabalho e não está lá. Aí eu fui atrás, pedi para colocar, mas isso não deveria ser pedido. Isso, todo tribunal, esse é um órgão que funciona em modos similares, os votos vencidos, as declarações de voto, as identificações de voto, integram o acórdão e deve se integrar também pela certidão de julgamento. Não sei se em algum momento aqui se deliberou no passado que o voto daquele que votou vencido não precisaria integrar, não precisaria ser publicado, não que não precisasse integrar, mas talvez por uma questão de economia, na publicação, não devesse ser publicado. Mas acredito que não tenha havido deliberação desse sentido. Eu acho que foi por equívoco da burocracia do Conselho. Mas isso é importante que fique claro, o voto vencido, uma vez apresentado, claro, não o voto oral em que a gente fica aqui discutindo e não resulta num documento escrito, mas aquele voto apresentado, escrito, ele tem que constar do acordo. A certidão, acho que, essa redação, a certidão dos votos vencedores, como sugerido pela Conselheira Thais, a declaração de voto e os votos divergentes. Podemos complementar, Conselheiro? Não seria nesse dispositivo, né? Não, poderia até ser, eventualmente, a não ser que tenha outro, aí o Conselheiro Tito poderá mais prontamente dizer, assessorado pelo iminente doutor Edmilson, mas poderia ser aqui, no seguinte sentido, Conselheiro Tito, 43, inciso 6, cabe ao relator lavrar o acordo com a respectiva emenda, o qual será integrado pela certidão de julgamento e pelos votos proferidos, pelos votos descritos proferidos pelos demais conselheiros. Mas aí você vai dar uma competência para o relator que não está na alçada dele, ou seja, compete ao relator fazer o acordo e aí ele fica na dependência da secretaria. lavrar o acordo correspectivamente, cabendo à secretaria integrá-lo com a certidão de julgamento e... Você vai estar colocando responsabilidade para a secretaria no artigo que fala do relator. Possa excelência... Quem sabe faz um outro dispositivo e desintegrará o acordo com a certidão lavrada pela secretaria. Nós podemos isso, aprovar algo nesse sentido, o iminente conselheiro Tito achará o local para colocar essa norma. O negócio desse, todo mundo tem, vamos fazer um avião que vá à lua, todo mundo concorda, agora, como é que vai fazer esse avião é que o relator sabe. Já vamos resolver aqui agora. Vamos olhar. O laboral corno será integrado por relatório e votos proferidos... E dos proferidos pelos demais. E dos proferidos pelos relatores... Outro dispositivo, logo na sequência, dizendo integral, acordam... O 43, se não me engano, fala das atribuições do relator. Então, nós estamos tratando das atribuições do relator. Então, poderia ser lá, para a corno contendo a emenda e os votos encaminhados pelos demais conselheiros. os votos encaminhados, porque os que não forem encaminhados presumem-se que concordam com o relator. Exatamente. O voto é proferido em sessão, voto vista, por exemplo, e acaba não indo para o acordo. É, já aconteceu. Já me aconteceu. E a certidão do julgamento? Quando não encaminhar, não junta. Essa questão de juntar, não... Conselheiro Lázio, no seu tribunal, nas emendas, nos acordos, aparece as posições de cada um dos votantes? Aparece desde que o... O relator tem falado a sessão. Os demais votantes encaminham ao relator o voto. Porque no acordo, não consta, integra o acordo, as notas taquigráficas. Mas nós não temos serviço de taquigrafia aqui. Mas o que o conselheiro Tito pergunta é se na própria emenda consta, acho que não. Emenda, não. Na emenda, geralmente, consta a sessão anânime ou por maioria. Isso consta, não é? Nos tribunais, normalmente, consta que integram o acordo, integram o acordo as notas taquigráficas. Mas, quando a nota taquigráfica não é encaminhada para o relator, é preciso que a parte requeira. Aí vai ser o serviço de taquigrafia requerer a degravação da... Quanto a isso, nós temos o áudio publicado na página do CNMP, que presta essa informação mais cabal às partes. Devo dizer, em atenção até à preocupação do conselheiro Tito, que em relação a alguns julgamentos mais importantes ocorridos anteriormente, eu já ouvi o áudio, inclusive, integralmente, para saber a posição de cada um. bem, como ficamos? Temos que... Se prevalecer essa redação do relator, o relator vai ficar vinculado ao encaminhamento da posição de todos os votantes. Porque posição pode-se entender no sentido só da indicação de que o voto, dos votos vencedores do voto vencido, e como a fundamentação de cada voto. e aí vai amarrar, vai criar um amarra prejudicial ao andamento dos trabalhos. Por isso é que eu sugiro que, contendo a emenda e a íntegra dos votos, a emenda, a certidão e a íntegra dos votos encaminhados pelos conselheiros. Isso. Acho que fica bem assim. Fica bem. ser fiel ao que se decidiu aqui. ... ... ... encaminhados pelos demais conselheiros. Não seria essa redação? Porque, na verdade, aqui, conselheiro Lázaro, o que... a minha ideia não é de juntar os votos, não é apenas de proclamar o resultado. Fala, olha, 10 votaram a favor e 4 contra. Os 4 que votaram contra foram esses, esses e esses. Só isso. É só isso? Só isso. Mas quando se fala em posição, aí você vai ver a posição contra uma meditação ou só... É só o registro, não a tese de cada um. Só o registro, não a tese encampada por ele. Apenas, olha, ficou 14 a 4. 10 votos, você não precisa nem dizer quem votou contra, apenas votaram contra. Mas que em todos os tribunais, é assim, votaram contra. A, B, C, pronto. E o registro, então, em vez da posição... Não, o registro dos votos aí fica lá nos autos, se alguém quiser ver, por que o sujeito votou contra, eu quero apenas que na emenda conste, olha, votaram contra, Jefferson, Tito e Jarbas. Só que eu vou colocar a emenda e a certidão do julgamento. Pronto. E da certidão do julgamento, consta. Mas essa certidão não é da competência. Os conselheiros fulano, Beltrano e Cicrano. Mas essa não é da... A certidão não é competência do relator. A certidão é a secretaria que faz. Sem prejuízo da sua votação do julgamento, que aí nós poderíamos colocar isso aí no artigo 9º de cada sessão plenária, se ela lavrar a data pelo secretário-geral, por quem regularmente o substitua, contendo a data da reunião, registro, síndrome do debate das deliberações, os nomes do presidente, dos relatores, dos conselheiros presentes, inclusive os que firmaram impedimento ou suspeição, e dos advogados ou interessados que tiverem realizados a sustentação oral. Ata especificará se as votações foram por maioria ou por unanimidade, devendo constar o número dos votos proferidos e o sentido de cada um deles, e se for o caso, o autor do primeiro voto divergente. Quer dizer, então isso aqui tem que necessariamente constar na ata. A ata, mas é importante que venha para o processo. Agora, como vai constar na ata, a minha sugestão, a minha ideia é de que o relator, coloque embaixo, lá vai ser uma linha só, isso já está documentado no Conselho, só que quem acessar isso, a jurisprudência do Conselho daqui a cinco, dez anos, não precisa acessar os autos do certidão. Conselheiro Tito, a ata vai ser aprovada na sessão do mês seguinte, e o acordo precisa sair logo, frequentemente. Não dá, Tito. Não pode esperar. Então tá bom, então vamos lá. Ok, então vamos lá, concordo. O código de processo em relação ao acordo exige que contenha a emenda. Aí fica mais simples, né? Presidente, eu concordo com o destaque do Conselheiro Mário. Vamos ficar rezando, jogando carne podre, não. Talvez pudesse haver um... Eu vou tentar encontrar depois, então, no regimento, algo que determine que a secretaria junte aos autos a certidão do julgamento. Pronto. É. Perfeito. Conforme. Ok, pronto. Porque atenderia essa preocupação que procede, quer dizer. E é o que acontece nos tribunais, né? Em que se lê e logo abaixo vem a certidão, né? E na certidão há menção ao resultado. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui no nono mesmo um paráquio que parou para o artigo nono. Conselheiro, Presidente, só fazer uma constatação aqui, um fato, eu não tenho sugestão a dar nessa redação, eu acho que do jeito da forma que está decidida e que está correta. Agora, tem uma situação que eu não sei que ponto do regimento ou se isso é em matéria de regimento. Muitas das decisões nossas são contestadas do Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, vai-se uma certidão e o voto do relator. E, normalmente, pelo menos na minha experiência de tribunal, de tribunais, se vem o voto de todos, né? O debate, aqui não, aqui só segue, fica nos autos praticamente só o voto do relator. Então, os outros que acrescentaram argumentos, a decisão, isso simplesmente ainda existe. Então, por exemplo, cai no Supremo, o relator dá um eliminar com base simplesmente no voto do relator. E outros acréscimos que foram dados por vários conselheiros para chegar à decisão que o conselho chegou são ignorados e até não ficam, fazem parte do processo. Eu não sei, sim, se o conselho tem essa possibilidade de dar uma organização nesse sentido que o acordo seja com todas as manifestações que chegaram àquela conclusão. Não é o caso em que eu sei... Foi o que nós discutimos, a conselheira Thaís também expressou, eu também expressei, eu vi casos concretos em que meus votos não estavam lá. É importante que conste os votos vencidos, porque a experiência mostra que muitas vezes os votos vencidos de hoje serão os vencedores numa outra composição. Então, no artigo 60, no artigo 60, o presidente, concluindo os debates orais, o presidente tomará o voto dos demais conselheiros e aí eu vou inserir algo que diga assim e recolherá os votos escritos, como o conselheiro Thaís disse. Não dá para o presidente tomar na hora ali o que os debates, mas os votos escritos que integrarão o acordo. Que integrarão o acordo. É aquilo que o conselheiro Laras colocou do encaminhamento, que não há como você fazer constar os votos se eles não forem encaminhados. Se eles não forem encaminhados. Então, os votos escritos farão parte do julgado. Isso fica no artigo 60, ok? Pode ser? Tudo bem, mas só para dizer, no caso, por exemplo, o acordo do processo do Mensalão, os debates, as discussões, não vão estar no acordo que foi publicado, é só o voto do relator? Vai para o acordo, mas é porque lá existe a transcrição de notas taquigráficas de todos os debates. É diferente. Aí nós temos que ter um serviço de taquigrafia para poder permitir algo parecido ou uma degravação. Agora, isso tem também um custo, digamos, em termos de custo de tempo, porque, veja bem, o próprio Supremo Tribunal Federal muitas vezes leva um tempo absurdo para publicar os seus acordos por conta da necessidade de conferência por cada um dos juízes das notas taquigráficas. O meu tribunal acabou desistindo disso e acaba que, na hora do julgamento, aquele que quer que o seu voto conste, ele acaba apresentando. Ele acaba fazendo uma declaração de voto. Para juntar o voto dele depois. Por escrito. E, excepcionalmente, há um pedido para a mesa transcrever aquilo que a recém foi dito. Mas, se a gente criar essa regra aqui, eu acho que nós teríamos que ter um serviço de taquigrafia acompanhando. É muito complicado pedir que quem está ali... Teria que ser um trabalho de degravação, no mínimo. E a gente coloca à disposição o nosso áudio. Então, eu acho que, nesses julgamentos que a gente faz questão que o voto conste e é uma questão diferente, é algo que pode, eventualmente, vir a se repetir, acho que vale a pena apresentar um voto em separado. Agora, tudo bem. Vamos tocar adiante, não vou tomar tempo de sinal, mas a parte que vá ao Supremo contestar as nossas decisões, ela junta só aquela parte praticamente que interessa, que é o acordo, ignora tudo, não vai juntar o áudio, o ministro também não vai ouvir. Às vezes, eles transcrevem o áudio, às vezes a parte que transcreve. Só a parte que interessa. A parte que interessa. Bom, vamos então agora ao artigo 43, oitavo, também destaque formulado pelo conselheiro Mário Bonsalha, em que há concordância do relator. Talvez esse caso em que há concordância, se o conselho não se opuser, nós podemos, porque o relator já se manifestou favoravelmente ao destaque. Quando há concordância. Por outro lado, nós já aprovamos, digamos, em bloco, as posições do relator. Quando o relator concorda com o destaque... Aqui é apenas um lápis de digitação, ficou faltando um S. Só isso. No presente, não é? É, ficou faltando um S. Nem precisa de destaque. Nem precisaria de destaque. Eu não destaquei. Esses destaques que eu fiz, que foram acolhidos pelo conselheiro Tito, eu não faço questão que sejam destacados em votação aqui. Não sei nem se está na casa do conselheiro Fabiano. Isso seria objeto, pelo menos, de redação. Acho que nem isso, não é? Redação final, o relator faz uma emenda meramente redacional para fazer essas ajustes. Exatamente. Bom, então vamos adiante. Aliás, a própria mesa faz isso. A comissão de redação final. A comissão de redação final que vê essas... O artigo 43, inciso 9, é objeto de destaque formulado pelo conselheiro Alessandro Tramurras e a concordância do relator com sugestão redacional. Só, eu nesse caso, excelência, eu teria uma dúvida sobre... Qual é a modificação? Estou com o texto aqui, excelência? No momento não está... 43, inciso 9, não é isso? É, 43, 9. O inciso 9 tem várias alíneas, compreende? Não encontro nas alíneas do inciso 9 nenhum espaço onde haja essa expressão aqui. Essa é a minha dúvida. Houver manifesta incidência da prescrição, não é? Ele quer acrescentar uma alínea? Isso. Eu seria, eu gostaria de expressar uma discordância, mas acho que seria interessante esperar, agora... então... Artigo 43, completo relator, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Então, 43, 43, inciso 11, trata-se de destaque formulado pelo conselheiro Fabiano Silveira. E aqui não consta a manifestação do relator. Na mesma linha da exposição que fiz há pouco, na questão da forma como o sigilo é tratado. Veja, caberia ao relator então decidir o pedido de sigilo, não é isso? do procedimento comunicando a decisão ao requerente. Eu pergunto... A hipótese de sigilo que o regimento trata é o sigilo reservar, preservar o sigilo do autor. Não é isso? O regimento, me parece, até uma emenda que eu apresentei que foi acolhida, ele também admite na linha da decisão do Supremo em relação à resolução 3.5 do CNJ, na linha da emenda constitucional 45 de reforma do Poder Judiciário, que a regra em relação aos procedimentos administrativos disciplinares é a publicidade. Determinados atos instrutórios poderão ter o seu sigilo preservado, mesmo assim, se essa preservação do sigilo não entrar em rota de colisão com o interesse público na divulgação dos dados, me parece, são esses os contornos gerais da decisão do Supremo. Como está aqui, Excelência, eu receio que uma certa banalidade, quer dizer, decidir sobre o procedimento de sigilo. Entende? Eu acho que eu queria ter uma redação mais, assim, ciosa de que o sigilo é excepcional ou se reportar expressamente nas hipóteses dos artigos tais, 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 me parece como está aqui, parece que qualquer parte pode requerer sigilo, que o sigilo é uma coisa, enfim, entenda isso apenas como uma preocupação de minha parte, porque o que acho que é o mais caro para este conselho é garantir que o sigilo seja algo excepcional no curso dos trabalhos do CNMP. É isso que eu gostaria de, essa minha preocupação, gostaria de expressar. A propósito, se me permite, senhor presidente, na resolução 89, que tratou do acesso à informação, constou o seguinte, da publicidade das sessões de julgamento, bom, artigo 21, artigo 21, as sessões dos órgãos colegiados são públicas, devendo ser sempre que possível transmitidas ao vivo pela internet. Parágrafo primeiro, que é o que interessa. Por decisão fundamentada, determinados atos instrutórios do processo administrativo disciplinar poderão ser realizados na presença tão somente das partes de seus advogados ou apenas destes, desde que a preservação do direito à intimidade não prejudique o interesse público à informação. Isso que eu fiz referência, inclusive, exatamente esse dispositivo que me parece que ele foi incorporado no regimento em algum ponto, não foi isso, excelência? Devemos... atenderia a sua preocupação. Decidir fundamentadamente o pedido de sigilo. Gostaria que houvesse uma remissão às hipóteses de sigilo a que se refere. Do jeito que está aqui, decidir sobre o pedido de sigilo. Ora, o sigilo nas hipóteses tais do regimento, previstas no regimento. Eu fui vencido até, mas poderia fazer uma menção ao caso dos autores, das denúncias aqui perante o Conselho, e também a hipótese versada pelo Conselheiro Mário, que, salvo engano, porque eu fiz uma emenda nesse sentido, foi acolhida por vossa excelência no que diz respeito à realização dos atos instrutórios no procedimento administrativo disciplinar. Deveríamos aqui fazer uma conferência aqui. Eu entendo que aqui nós estamos tratando da competência do relator e aí está dizendo que compete a ele decidir o pedido de sigilo. Pronto. Agora, quais as hipóteses em que cabe o sigilo, quando cabe, de que forma, quais os atos que cabem, isso está tratado no local apropriado. Quer dizer, se nós formos descer a minúcias de tudo que fala, olha, decidir sobre, como o Conselheiro lá diz, decidir fundamental... é que mais tarde haja uma interpretação ampliativa disso com base nesse... Desculpe, eu queria apenas concluir o meu pensamento, se for possível. Então, é o seguinte, se nós formos descer a minúcia, tudo, olha, decidir fundamentadamente, ora, claro que todas as decisões que estão na Constituição são fundamentadas. Pois bem, agora, decidir sobre o pedido. Se nós formos, onde consta a competência do relator explicitar quais as formas, de que forma que isso vai ser feito e que hipóteses que cabem, eu acho que o regimento, primeiro, vai ficar muito complexo. segundo, que nós vamos... A lei, ela tem que ter o caráter da generalidade o máximo possível, senão nós ficarmos minuciando muito, aí você desce a minúcias aqui, neste inciso 11, e aí lá no outro você já não vai tanto, quer dizer, fica um negócio meio caótico. Então, a minha ideia é essa, de que compete ao relator decidir isso. Agora, em que hipótese que cabe, como é que isso é feito, é em outra parte, porque senão nós, em todas as competências do relator, nós formos explicitar de que forma que ele exercerá esta competência, nós não vamos conseguir fechar este regimento. O que a senhora sustenta, portanto, é que estaria, digamos, impressionante aqui que esse definimento do sigilo só acontecerá naquelas hipóteses. Nas hipóteses previstas. Eu concordo com o senhor Tito, eu só acho que esse fundamentadamente que foi levantado pelo conselheiro eu acho razoável, porque pode ser que se decrete sigilo. Ponto. Calma aí. Então, tem que ser fundamentado, eu acho. Agora, Jarbas, nós temos aqui, conselheiro Jarbas, o inciso oitavo. Conceder medida liminar ou cautelar presentes relevantes jurídicas fundadas recebidas e danos reparáveis. Nós teremos que colocar, então, conceder fundamentadamente medida liminar. Mas, nesse caso aqui, se me permite, todas as decisões do conselho, então, nós temos que colocar. Mas isso aqui é exceção ao sigilo. Exceção ao sigilo. Ué, mas medida liminar não é exceção, não? Acho não. Isso aí é... Não é exceção, decidir sobre as excepcionais hipóteses de sigilo. Pronto, só para dar um caráter de excepcionalidade. Como é que é, Thais? Decidir acerca das excepcionais hipóteses de sigilo. Pronto. fundamentalmente. Mas já é excepcional. Fundamentalmente, toda a decisão tem que ser. O sigilo já é excepcional. O risco, depois a gente tem que repetir fundamentalmente... Isso seria para atender a preocupação do conselheiro Fabiano, quer dizer, para que se, neste dispositivo, digamos, de certa forma, se reafirmasse o caráter excepcional do sigilo. Tudo bem. Decidir excepcionalmente? Como é que é? Não, decidir como é que é? Sobre as excepcionais hipóteses de sigilo. Contempla você? A forma desse regimento. Decidir sobre as excepcionais. Eu acho que essa... Então, sobre as hipóteses de sigilo previstas nesse regimento. O regimento já diz que o sigilo é excepcional. Aí você vem e fala, decidir as formas excepcionais. Quer dizer, a gente fica chovendo no molhado, uma coisa igual eu vejo... Pôr numa redação, não tenta compor. De processo penal, fala assim, apenas para citar um exemplo aqui. O juiz, quando não rejeitar a denúncia, fará... Parecendo que a regra é a rejeição. Entendeu? Então, quando não rejeitar, é claro que ele só vai mandar citar o réu, quando ele recebe a denúncia, mas a gente fica... Me permita, eu apenas expus uma preocupação. Me parece que não é uma preocupação menor. Ou seja, nós estamos fazendo a reforma do regimento, inclusive como uma repercussão daquela decisão do Supremo em relação à resolução 3.5 do CNJ. na resolução do CNJ, numa única menção à hipótese de sigilo. Uma única menção à hipótese de sigilo. Nosso regimento está sendo pródigo em relação às hipótese de sigilo. Ora, conselheiro, relator, eu gostaria de que esse dispositivo, no futuro, não viesse a sofrer uma interpretação ampliativa. É apenas esse o meu cuidado. E, nesse sentido, seja a interpretação oferecida, a solução oferecida pela conselheira Thaís, seja pelo conselheiro Lázaro, eles reforçam um pouco essa ideia que nós gostaríamos de transmitir. Parece pouco? Ora, eu acho que o tema é tão delicado que eu acho que mereceria essa... Não é um tema qualquer, é um tema delicado, um tema importante. Nós temos que tratar o sigilo como algo excepcional. E se o regimento sinaliza nessa direção, me parece que é um ganho para o regimento. Pronto, vamos, vamos, tocar para a frente, então. Ficaríamos dessa forma da... Decidir o pedido de sigilo, procedimento, conselheira Thaís. Sobre as excepcionais hipóteses de sigilo, ou... Ou, então, decidir sobre as hipóteses de sigilo previstas nesse regimento. Expressamente previstas. Acho que previstas nesse regimento, porque, se está previsto, tem que estar expresso, me parece. Se está previsto, acho que não precisamos... Aí acho que fica redundante. Mas, enfim, eu quero compor, eu aceito essa redação, acho que nós temos que seguir adiante, porque eu acho que concordamos com o que é fundamental. com as hipóteses previstas. Decidiu o pedido de sigilo, nas hipóteses, comunicando a decisão requerente, nas hipóteses previstas nesse regimento, comunicando a decisão requerente. Pronto. Perfeito. Bom, então, fica aprovado dessa forma. Conselheiro Alessandro, Vossa Excelência, é autor de um destaque do artigo 43, inciso 9, em que há concordância do relator com uma sugestão de redação. E o conselheiro Fabiano gostaria de ter um melhor esclarecimento dessa proposta de Vossa Excelência. Foi só com relação ao poder do relator monocrático, de, eventualmente, quando o caso for de precessão, ele poder já definir a questão. Nada impede que haja recurso... Quer dizer, seria acrescentar, naquele hall de... Naquelas atribuições taxativas ali. Eu concordo. Apenas achei uma redação mais enxuta. O conselheiro Alessandro propôs quando houver manifesta a incidência da prescrição. Achei mais enxuto quando manifesta a prescrição. Muito bom. Não me oponho. Eu acho interessante o manifesta, porque quando houver dúvida, houver, olha, parece que há, mas parece que não há. Não deveria ser monocrática. Exatamente. Agora, quando, olha, isso aqui, o fato ocorreu há 15 anos, o senhor está aqui agora, quer dizer, não sei o caso. Concordo e pronto. Conselheiro Fabiano. O relator concorda e pronto. Então, não tem nem o que dizer, mas concorda e pronto. É hoje. Excelência, eu queria só chamar a atenção por um fato. Primeiro, o artigo, o inciso 7º, pedindo atenção do proponente, eminente conselheiro Alessandro Tramujes, o artigo 7º diz o seguinte, o inciso 7º do mesmo dispositivo, o artigo 43, diz o seguinte, manifestar-se sob prescrição, decadência e intempestividade dos feitos que lhe forem distribuídos para a decisão pelo plenário. Então, veja que o inciso 7º, ele já sinaliza uma direção que o plenário deve ter conhecimento dos casos de prescrição. Eu, Excelência, entendo que prescrição é um tema, é um terreno minado aqui. Não há uma clareza, muitas vezes, em relação ao tema da prescrição. Me parece que uma solução mais segura seria que o plenário tomasse conhecimento, ainda que seja levado para conhecimento do plenário, os casos de prescrição. Do contrário, muitas vezes, o plenário nem sabe dos casos de prescrição. Então, eu acharia melhor não incluir o dispositivo e simplesmente ficássemos com o inciso 7º, que diz que simplesmente cabe ao relator manifestar sobre prescrição. Prescrição, repito, não é um instituto, digamos, de consumo fácil por esse plenário. Há sempre idas e vindas em relação às posições. Esse dia discutimos, a conselheira Thais discutiu a questão da prescrição superveniente. O termo inicial também não é uma data fácil aqui, se é a data do julgamento por este conselho, da publicação, da portaria, etc. Há uma divergência incrível entre as legislações no que diz respeito a este instituto. Então, me parece que seria uma solução mais segura, me parece, digamos que o plenário exerceria um certo controle maior sobre esse instituto, caso essas eventuais divergências fossem discutidas pelo plenário. Conselheiro Fabiano, senhor presidente, eu me lembro, estou esperando a minha assessoria reaparecer aqui, que eu apresentei uma proposta e consta que foi acolhida, no sentido de que as decisões monocráticas do relator, determinando arquivamento, sejam comunicadas ao conselho. Isso, vossa excelência poderá até confirmar se já está realmente jacramentada. Além do que, cabe recurso. Então, veja... Conselheiro Mário, qualquer decisão, não é? Qualquer decisão de arquivamento proferida por conselheiro relator, pelo relator, será submetida ao conhecimento do plenário. Vossa excelência poderia confirmar? Se já está no sacramentado... Aí resolve o problema. ... coisa aí do arco da velha. Senhor presidente, eu acho que a proposta do conselheiro Alessandro não contraria a situação apresentada pelo eminente conselheiro Fabiano, não. É uma situação de manifesta prescrição, é uma situação diferente. E eu acho que o relator pode monocraticamente decidir, até porque cabe recurso, e com mais esse adendo do conselheiro Mário, que tem que ser comunicado ao plenário, acho que essa situação... Tem sido uma preocupação nossa aqui, o excesso de feitos trazidos ao plenário. Nossa ideia é tentar agilizar um pouco. E eu acredito que existindo um recurso interno, existindo essa comunicação, não há risco. Quer dizer, são partes maiores, capazes, que podem recorrer ao plenário. Sr. Mário, no artigo 43, parágrafo 2º, consta as decisões monocráticas de arquivamento serão comunicadas por escrito ao plenário, na primeira sessão subsequente, pelo secretário-geral. A proposta de conflito já está incluída, não houve destaque? Quer dizer, não que haja ou exista possibilidade de haver má fé de qualquer dos conselheiros, mas, enfim, até a determinação não é para que o relator o faça, mas para que o secretário-geral faça. É para organizar, para não ficar dependendo... Porque a secretaria processual... Exatamente. Ela recebeu a decisão e faz a comunicação ao plenário. Eu sou o que co-arquivo aqui. Vamos lá. Vamos tocar. Eu quero saber dos arquivamentos, quem sabe tem boas ideias que eu possa aceitar. Eu arquivo muito, sempre que possível aqui... Conselheiro Fabiana. Acho que eu só queria registrar a minha posição minoritária nesse caso, nessa hipótese. Perfeito. Bom, então fica feito o registro e aprovado o texto, quer dizer, na forma proposta pelo relator, quando manifesta a prescrição. Artigo... Artigo 43, parágrafo 6º, também destaque formulado pelo eminente conselheiro Fabiano Silveira. Não consta aqui posição do relator. Porque, na verdade, o conselheiro Fabiano, ao destacar, ele apenas... ela apenas repetiu o texto do relatório, e talvez por querer apresentar aqui em plenário a pretensão dele. Houve uma modificação em relação ao texto original, é isso? Não. Apenas a previsão de que... Eu acho que você colocou isso aqui em razão do... Ah, que entra nas considerações todas que fiz sobre a questão do sigilo. O sigilo, é. Então, vamos embora. Perfeito. Registro apenas a minha posição minoritária. Perfeito, conselheiro Fabiano. Perfeito, pode ser. Será? Está feito o registro. Pois é. Com a excelência disse, os vencidos... Registrar a presença aqui de algumas pessoas na plateia aqui. Evidentemente, conselheiro. Dos procuradores gerais de justiça do Estado do Amazonas, Francisco Cruz, de São Paulo, Márcio Dias Rosa, da doutora Vera, procuradora-geral de Tocantins, doutor Tulei, representando o Ministério Público do Rio de Janeiro, procurador-geral, os presidentes das associações do Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rondônia e Minas Gerais, e o eterno presidente da Associação de Minas, doutor Perdigão, que acompanha aqui essa sessão. Perfeito. É feito o registro e todos honram o Conselho Nacional com as suas presenças. Eu ia acrescentar algumas associações, mas acho que já se retiraram, porque esteve aí também o presidente da Associação do MPT e também o doutor Dezan do Ministério Público do Distrito Federal. Conselheiro Mário Bonsalha, autor de proposta de destaque do artigo 46, e que tem a concordância do relator. É apenas para poderá ser, o Mário, de forma ter consciente como se, pois poderá. Poderá ser... Questão de redação, acho que... É porque ficou que eu tinha posto poderá, e depois eu vi que não, poderá será, é apenas o poderá ser, o será que... Perfeito. Claro, muito claro. Estou perfeito, a gente esclarecia sobre... Então vamos adiante. Sobre o conteúdo do... Artigo 48, parágrafo 2º, também conselheiro Mário Bonsalha, também concordância do relator. Vamos lá, de acordo. Bom, então, o relator está de acordo. Então está, vamos adiante. Artigo 51... Fabiano tirou já. Destaca retirado pelo autor. É isso mesmo, conselheiro Fabiano? É, já tirou, vamos... Que consta aqui, mas não sei se é alguma... Confere. Vamos embora, se eu esqueci de um monte de ideia, presidente. Os eis destaques. Conselheiro Mário Bonsalha, artigo 54, parágrafo 5º, este com discordância do relator. O que o eminente conselheiro Tito dizia que, porque discorda, senhor presidente, eu gostaria de... Eu discordo. Bom, o advogado, o texto que o Mário pretende é... Seguinte, que nós reduzimos o prazo, estamos propondo a redução do prazo de sustentação oral de 15 para 10 minutos. Aí o conselheiro Mário quer que coloque. O advogado interessado que tenha produzido sustentação oral responderá às questões que lhe forem formuladas pelos conselheiros, em seguida à sustentação ou no decorrer dos debates. A minha discordância é exatamente porque o interessado veio aqui e fez a sua sustentação oral e depois ele fica quase que submisso a uma sabatina pelo conselho. Então, a gente fica ali, olha, então, espera, e aí, o que você acha agora? E aí nós sabemos da capacidade que alguns têm de, ao ser lhe feito uma pergunta, ele faz uma sustentação oral de 10 minutos, aí faz uma pergunta a ele, ele vai gastar meia hora. Fala, não, mas já está em uma... Não, eu não respondi o que o senhor perguntou ainda. Quer dizer, então, acho que isso vai gerar um problema muito grande. A sua excelência, eu devo dizer, pedindo vênia, é extremamente prudente, porque isso ocorre mesmo, é natural até. E aí, se eu perguntei, agora o senhor me perguntou, o senhor vai ter que me dar o direito de responder. E aí vai duas horas e meia. O meu fundamento é o seguinte, veja, o meu fundamento, ele é muito moderno. Mostra-se conveniente permitir a interação entre conselheiros e advogados, ou outros interessados, autores de sustentação oral, para melhor esclarecimento de pontos mais intricados do caso sobre julgamento. É exemplo que se viu no Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ação penal 470, com base em previsão regimental daquela corte. Então, naturalmente, o eminente presidente e procurador-geral da República pode até dar o seu depoimento sobre a autoridade que vem tendo isso. Eu lembro que já fizemos, de fato, isso, por exemplo, no julgamento do caso Bandarra. No caso Bandarra, diante de questões intricadas. Posso fazer uma pergunta? E os conselheiros, naturalmente, eles terão prudência em fazer isso. Posso fazer uma pergunta? Mas isso já acontece normalmente. Se surge uma questão, de fato, que é muito importante para o conselheiro, o conselheiro pede licença ao presidente, que indague. Eu acho assim, prevendo o regimento, parece que você está ampliando uma coisa que já acontece. É claro que, se for necessário, o conselho não vai se opor, se for essencial. Se o relator for o ministro do Alessandro Barbosa... Retirado, então, o destaque pelo seu autor... O revisor Almino Lewandowski, nós estamos perdidos. Artigo 55, parágrafo 1º, destaque do conselheiro Jarbas. Artigo 55, parágrafo 1º, destaque do conselheiro Jarbas, que tem a concordância do relator. Então, acho que... Nem, não quero acrescentar nada, não. Tem a concordância, sua excelência. Mas é porque, no artigo 18 atual, fala os presidentes das entidades nacionais representativas dos membros e servidores do Ministério Público poderão usar a palavra, na única vez, por até 15 minutos, antes da votação dos temas de interesse direto ou coletivo dos segmentos representados. Eu estou sugerindo a inserção dos procuradores-gerais de justiça. Os procuradores-gerais, até... Bem, eventualmente, você, excelência, mudar de posição. Eu estou querendo que inclua os procuradores-gerais, porque não tem sentido. Claro, as associações possam fazer. Tanto é assim que o eminente relator prontamente concordou. Espero que você dê mais concordância. Mas isso já constava. Não, não constava, não. Os procuradores-gerais não constam nada. Mas é, eu só não estou entendendo a diferença que há, já, porque... Não, não, a concordância, eu só ressaltei, só para esclarecer os demais conselheiros, você já concordou comigo e pronto. Toca para frente. Pronto. Toca para frente. Porque já estava... Já concordou, sua excelência concordou. Perfeitamente. Perfeito. Artigo 60, parágrafo 5º. Pelo menos agora andamos seis artigos, vamos ver. Conselheiro Mário Bonsalha. Discordância do relator. E o tema é o Corregedor Nacional, doutor Jefferson. Eu já retirei essa proposta. Já retirou? Dentro daquele meu espírito, é um... Retirada. Do ser perfeiador. Aquele espírito dele, cooperação. Retirada, então, destaque. Retirado. O 60, parágrafo 5º. Então, tá. Então, os Corregedores... Voltaram, inclusive, nos processos, tá de cima, ok? Não, é, retirou, retirou. Pronto. Vamos? Retirou. Artigo 64. Conselheiro Fabiano Silveira, discordância do eminente relator. Como diz o conselheiro Mário, que criou jurisprudência, por favor, senhor relator, diga qual a discordância para que eu possa contra-argumentar. Eles sequer apresentam a... É, para que eu possa me defender aqui, usar o direito à ampla defesa e o contra-agitório. No caso, quem tem que se defender é só eu. Não, 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 eu sei. Olha só, vamos... Eu só digo o seguinte, é que nós nos deparamos aqui, em alguma circunstância, de, em algum momento, de tomar uma decisão contrária a uma resolução vigente do Conselho Nacional. É verdade. E, por que não, nesse mesmo ato, quando nós tomamos essa decisão, por que não decidir sobre a revogação daquele dispositivo e não prolongar, digamos, a agonia, não prolongar a contradição que nos submete a críticas. Então, me parece coerente que, ao tomar uma decisão, por exemplo, no caso da questão dos três anos de ingresso, etc., por que não já ali, naquele momento, decidir pela revogação do dispositivo contra o qual o Conselho decidiu? Me parece uma posição mais coerente e expõe menos o Conselho a... Depois, ou seja, depois nós temos que inaugurar um procedimento de emenda, de apresentar uma sessão, 30 dias, parece uma formalidade desnecessária nessa hipótese. Então, por isso, eu apresentei a emenda. Eu sou contra... A emenda diz o seguinte, sempre que na conclusão de julgamento plenário firmar entendimento contrário à resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, poderá, no mesmo feito, decidir, por maioria absoluta de votos, pela revogação total ou parcial daquele ato normativo. Isso tinha... Essa proposta do conselheiro Fabiano, também data a vênia, e eu discordo, encampando a justificativa do iminente relator, porque é uma confusão de competência normativa e judicante do Conselho. Isso me lembra do dispositivo da Constituição de 1937, que dizia que... Algo no sentido de que quando o Supremo considerasse constitucional uma norma, o Senado poderia mantê-la, revogando, alterando automaticamente a Constituição. Alguma coisa assim. Data vênia agora, data vênia. Data vênia. Então, eu vejo uma satisfação... Máxima vênia. Uma satisfação da Constituição de 1937, e eu peço vênia para... Sim, silêncio, mas qual o ponto? Eu quero entender... Eu vejo com bons olhos a proposta do conselheiro Fabiano. Isso favorecerá... Isso favorecerá... Eu acho que o plenário... Caso isso... Caso isso... Não, porque vai revogar... ...de localização. Eu acho que o artigo 64 aqui trata... Do acompanhamento pelo presidente, por meio da secretaria, do cumprimento dos atos normativos. E aí já vem uma proposta num sentido diverso. que não tem a ver com essa previsão. Minha preocupação também é que nem sempre essa mudança é assim tão simples. Só revogar aquele artigo ali. Nesses casos em que não for simples. Às vezes ela demanda mesmo uma análise sistemática da resolução, mexer em outros artigos. Eu acho que a coisa, às vezes, não é tão automática. Isso me preocupa. Há uma situação precedente desse conselho que me pareceu modelar e exemplar. Foi quando se discutia a resolução número 5 em casos concretos, inclusive casos submetidos à relatoria da conselheira Cárdenas Chagas. Recebeu um pleito que se chocava com a resolução número 5. A eminente relatora, que tinha um entendimento favorável àquele pleito, que se chocava com a resolução, sobrestou o andamento do pleito e apresentou a proposta de alteração da resolução. Nós alteramos a resolução com votos vencedores e votos vencidos e, subsequentemente, o caso concreto foi analisado. Eu penso que seria casuísmo revogar uma resolução no julgamento de um caso concreto. Penso que seria a sacramentação do casuísmo e não acho recomendável, eminente conselheiro Fabiano. Eu não vejo como o conselho tomar uma decisão concreta contra a sua própria resolução. Para mim, não é uma coisa aceitável. Por isso, nesse caso, eu sou contra o seu, então vamos rediscutir a resolução e depois vamos julgar os casos concretos. Mas eu acho que torna o conselho muito contraditório. Então, é esse grau de contradição que eu quero minimizar. Mas as posições estão claras, eu respeito a posição de vossa excelência. Só para quem entenda a proposta é que o conselho poderá, quando o conselho entender que não é o caso de ali, naquele momento, ele entende, olha, vamos discutir melhor as hipóteses. Agora, quando, no caso, é um caso clássico, o caso relatado pelo conselheiro Adilson Gurgel, ali fica claro que nós obramos contra a resolução do conselho. E ficou, digamos, essa agonia se prolongou dois, três meses até ultimar o processo de reforma da resolução. E, durante esse período, convenhamos, excelências, nós, enfim, o nosso telhado, colocamos muitos vidros no nosso telhado. Os cursos estavam sendo realizados, abertos os editais. Então, enfim, eu acho que nesse caso, onde há um razoável consenso sobre, ele poderá, poderá, pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que, com isso, o conselho está dizendo o seguinte, todos os ministérios cumpram as minhas resoluções, mas eu me reservo o direito de não cumpri-las. Isso me parece uma coisa que lembra o Estado absolutista, o rei pode tudo. Os demais têm que obedecer a lei. Não é possível aceitar isso. Um outro aspecto, senhor presidente, da proposta do conselheiro Fabiano, é que essa redação aqui, do artigo 64, tem um objetivo que é importante, porque atualmente... É 55, não? 55 para a primeira. Não é o 64? Não, é o 55 para a primeira. É que aqui está diferente, né? Não, aqui consta como 64. É, está fora do contexto. Porque esse artigo 64 traz uma modificação importante, que atualmente se abre procedimento para acompanhar o cumprimento das decisões do conselho. E aí se elimina essa burocracia. Se elimina isso. Que é que o texto levado em conta é o texto original, que houve um reposicionamento dos artigos, e por isso houve essa mudança topográfica, etc. Mas o local, enfim, o local pode ser qualquer local. Essa topografia... Ordem dos tratores não altera o... A conselheira Cláudia pediu a palavra, e depois o eminente relator gostaria. Já falou eminente. Senhor presidente, apenas para... Acompanhando o que o conselheiro Mário disse, é o seguinte. Olha só, a pessoa vem ao conselho buscar um direito que entende que ele pertence com base em uma resolução do conselho. Mas ela não vai ter segurança jurídica nenhuma. Olha, eu venho aqui porque o conselho disse certa feita que é assim, assim, assado. E aí, olha, pode ser que eu chegue lá e ele já tenha mudado de ideia. Ou seja, eu acho que de uma insegurança jurídica muito grande, o conselho tem uma formalidade para criar uma resolução, tem um relator, tem uma discussão. Tem um amadurecimento. Tem um amadurecimento. Você discute uma resolução durante... Igual a esse caso aqui, já há quase dois anos. Você discute um regimento quase dois anos. Aí chega no julgamento aqui. Não, espera aí, estão pensando, bem, vamos mudar o artigo quinto? Vamos, mudamos o artigo. Que segurança que a pessoa que acorre ao conselho vai ter, se nem as suas próprias normas valem. Porque elas podem ser mudadas sem qualquer procedimento especial, a qualquer momento, dependendo da conveniência. Quer dizer, então, por isso... Só um minutinho. Eu vou me opor e vou declarar minha posição publicamente se for vencido. Acho um absurdo o conselho se permitir desobedecer as regras que estabelecem. Só um minutinho. Conselheira Thais. Independentemente de nós prevermos isso aqui, alguma situação pode vir a surgir que indique a necessidade de uma reformulação de uma norma. Pode ser alguma coisa singela, pode ser um ajuste de redação, alguma coisa muito simples. O que eu acho é que nós não precisamos prever isso. E, nesse aspecto, sim, eu concordo com o conselheiro Mar. Nós não precisamos prever a exceção dentro do regimento, porque isso vai ser a exceção. Isso me parece que o conselho, o plenário é soberano para decidir fazer em situações excepcionais. Agora, realmente trazer para dentro do próprio regimento uma regra que excepciona as próprias resoluções, eu acho que é desnecessário. Eu acho que não precisa estar aqui para que situações possam ser eventualmente corrigidas, que não demandem toda a tramitação formal de uma alteração de regimento ou de uma alteração de resolução. Então, me parece que é uma norma que não precisaria constar do regimento. É só isso que eu gostaria de colocar. Concordo que é um risco muito grande e, também por essa razão, acho que nós não devemos prevê-lo. Conselheiro Fabiano. Excelência, eu não vou prolongar a discussão, acho que o tema já está razoavelmente bem discutido. Eu só me surpreendi um pouco a manifestação do conselheiro Mário, porque o tema foi colocado aqui de uma forma, uma defesa de um ponto de vista com muita tranquilidade, com muita... Falar em casuísmo, falar em... Ora, sinceramente, conselheiro, acho que não se aplica que a minha proposta que vossa excelência se manifeste com veemência é um direito de vossa excelência. Agora, é respeitável o meu ponto de vista. O meu ponto de vista era no sentido de que me causa constrangimento, nós decidimos... Naquele caso dos concursos, nós não podíamos esperar sobrestar o feito, porque havia um concurso em andamento, nós tínhamos que decidir naquele momento. e o conselho se manifestou por uma maioria considerável de que nós revogaríamos a decisão. Então, ora, nós ficaríamos ali com, digamos, um cadáver ali para ser sepultado. E isso me causa um certo constrangimento. Que vossa excelência discorde, que vossa excelência discorde... Tudo bem, agora, olha, é um ponto de vista, ora. Veja, não é um poder atacar Não, mas o excelência... Falou que é um absurdo, que é casuísmo, poxa. As consequências seriam nesse caso. Nesse conselho, no dia a dia, se vindo aqui ou lá. Contra a sua resolução, aí sim seria casuísmo, no meu modo de vista. O que parece mais grave é aquilo que pontuou a conselheira Cláudia Chagas. O fato incide, o conselho decidir contra a resolução. Tanto que sua excelência teve o cuidado, num caso específico, de primeiro rever a resolução. Agora eu lembro o conselheiro Fabiano, que poderá haver hipótese em que não há tempo para isso. O conselho se iluminar. O conselho se iluminar. Não, e não existe, não seria demais registrar. Houve já, por parte desse conselho, a reformulação de resolução, não porque o conselho pensava diferente, porque algumas unidades do Ministério Público se negavam a cumprir, como era o caso, para ocupar a carga no Poder Executivo, porque São Paulo simplesmente disse que não cumpria a resolução. Aí o conselho, atendendo um postulado de São Paulo, contraria da Constituição, reformulou uma das decisões, uma das resoluções mais prestigiadas desse conselho perante o Supremo Tribunal Federal. Então é bom que se registra isso também. na qualidade de relatora, eu contesto veementemente, mas acho que isso não é um tema que está na mesa e não precisamos voltar a ele hoje. Podemos voltar no futuro. Não, mas eu, como relatora, sinto-me na obrigação de esclarecer que não estava atendendo interesse de um ou de outro, porque o senhor coloca em suspeição o meu voto. A senhora pode discordar, até porque a V. Exª foi também secretária, o cupogar com o Poder Executivo, com autorização do órgão da senhora. Com muita honra. Mas o que eu estou dizendo aqui, a senhora não irá censurar a minha manifestação e dizer se é este ou aquele momento oportuno para que eu me pronuncie. E o senhor é que censurou o meu voto e minha iniciativa. Não, eu não censurei o voto. Foi isso que aconteceu. O senhor disse que eu estava atendendo a um pedido de uma determinada unidade do Ministério. Nós vivemos na democracia, senhor presidente, nós vivemos na democracia e a manifestação de pensamento contrária ao regime ditatorial é livre. Então, mas eu não censurei em nenhum momento. Eu estou manifestando o meu posicionamento. Se a senhora discorda por razões pessoais ou por outros interesses, é problema da senhora. Eu não tenho nenhum... Vamos adiante. Vossa Excelência. Perfeito. Obrigado. Mas não me censure. Não me censure. A senhora é tão conselheira quanto eu. Bom, vamos então. O artigo 64. Vamos colocar em votação, na verdade, porque há uma... Nesse caso, é melhor votar. O conselheiro Tito Amaral, que é o relator, votou contrariamente. Quer dizer, pronunciou-se contrariamente. O conselheiro Lázaro Guimarães. Eu voto com o relator. Com o relator. Perfeito. O conselheiro Fabiano é o autor do destaque. O conselheiro Jefferson Coelho. Com o proponente. Com o proponente. Conselheira Maria Ester. Eu voto com o relator, pedindo o venho ao conselheiro Fabiano. Conselheira Thaís Ferraz. São os meus anteriores fundamentos. Conselheira Almina Afonso. Conselheira Dilson Gorgel. Voto com o relator, senhora. Conselheiro Mário Bonsalha, com o relator também, né? Conselheira Cláudia Chagas. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Jarbas Soares Júnior. Presidente, eu só quero fazer um registro do meu voto aqui. É o seguinte, eu acho que nós não estamos contrariando as normas do conselho, tornando vulneráveis os nossos atos normativos, se acolhermos a sugestão do conselheiro Fabiano. Acredito que a expressão usada por sua excelência no mesmo feito, eu acho que é não apropriada, porque não é no mesmo feito. É consequência do julgamento. Então, eu sei que já está decidido, inclusive, mas eu queria registrar qual seria o meu voto nesse assunto. Então, seria a seguinte, a redação. Sempre que, na conclusão do julgamento plenário, firmar entendimento contrário à resolução do Conselho Nacional, poderá, que é o termo utilizado por sua excelência, como consequência do julgamento, revogar, por maioria absoluta, total ou parcialmente, aquele ato normativo com efeitos ex-nuc. Só isso. Perfeito. Conselheiro Alessandro Tramujas. Vou acompanhar o conselheiro Fabiano. Portanto, prevalece, por maioria, a proposta do eminente relator, com divergência dos conselheiros que constarão aqui da ata. Bom, prosseguindo, vamos ao artigo 64, caput, destaque do eminente conselheiro Jarbas Soares Júnior. Bom, aqui o conselheiro... Discordância do relator. Senhor presidente, bom, já que foram feitas referências a pessoas que nos prestigiam, gostaria de registrar a presença do doutor Benedito Torres Neto, meu procurador-geral, e do doutor César Matar, presidente da CONAP, que muito nos honra com as suas presenças. Muito obrigado. Feito. Honra a todos nós. Muito bem. Então, o que o conselheiro Jarbas pretende, nesse destaque apresentado, é que o relator também acompanhe a decisão do conselho, ou seja, a proposta original, diz, a presidência por meio da Secretaria-Geral ou o relator acompanhará por meio da Secretaria-Geral as decisões do plenário e a Corregedoria Nacional o cumprimento de suas decisões. Ocorre que a minha discordância se dá em razão de que o artigo 40, parágrafo 2º, diz que cessa a prevenção com o trânsito em julgado da decisão, ou seja, já é pacífico aqui no Conselho que transitou em julgado, se vier algo mais, aí já será objeto de uma nova distribuição. Portanto, se já cessou, até mesmo a prevenção do relator, não seria plausível que ele acompanhasse, e sim a Secretaria-Geral e a Corregedoria, tratando-se das suas decisões, que acompanha. Por isso, eu voto contra o conselheiro Jarbas. Eu teria ainda uma sugestão nesse ponto aí. Na verdade, era uma questão que menciona aqui a presidência e a Secretaria-Geral. Eu sugeriria, em vez de presidência e Secretaria-Geral, já colocar realmente o órgão do conselho que faz esse acompanhamento, que, no caso, é o NAD, o Núcleo de Acompanhamento das Decisões. Aí, no caso, ficaria o Núcleo de Acompanhamento das Decisões, acompanhará o cumprimento das decisões do plenário e a Corregedoria-Geral Nacional o cumprimento de suas decisões. Seria o NAD, que é o Núcleo de Acompanhamento. Não, nisso não. O NAD já é previsto no regimento? O NAD... Agora me... Não, não há. Não há. O NAD é parte da Secretaria-Geral? Ou é parte da presidência? Podia ser a Secretaria-Geral por meio do NAD. Mas pode. Há um dia, vou dar o nome do ósseo. Então, a Secretaria-Geral, porque pode mudar, e aí vai ter que mudar o regimento. Eu acho que... Presidente, eu não tive a chance ainda de defender a minha emenda. Minha proposta. E não faço cavalo de batalha sobre esse assunto, não. Eu só acho o seguinte, que aqui a minha proposta é facultativamente, não é quem acompanha mesmo, é a presidência e a Secretaria-Geral. Mas, eventualmente, o relator, dentro de vista até a repercussão dos fatos, ele pode ter essa faculdade de acompanhar, não como ele irá acompanhar, quebrando a regra, não, é a faculdade. Porque, afinal de contas, aqui a gente se sente na seguinte situação, decidiu, depois a gente não sabe nem que fim levou, se a decisão foi cumprida, se não foi. O relator, às vezes, pode ter interesse de saber se houve cumprimento, acompanhar o cumprimento da decisão do plenário. Só isso. É uma faculdade do relator, mas a regra seria da presidência. Só isso. Também não tem... O seu conselho. Sr. Presidente, eu penso que... É uma faculdade que ele tem. A norma tem que ser clara, tem que ser clara e deve dizer qual é o órgão que cabe fazer o acompanhamento. O conselheiro pode fazer um acompanhamento informal. Ele pode saber o que deu aquele caso, e verificar junto à administração. E, se for o caso, representar formalmente pela instauração de um procedimento por desobediência às decisões do conselho. O que é tarefa de ofício da Secretaria-Geral quando verificar o descumprimento. É assim que eu penso, até que eu faço, às vezes, conselheiro Jarbas. Se tem algum caso, quero saber... Isso é porque nós temos aqui um presidente democrático, aberto, que aceita tudo. Mas, vamos dizer que a presidência fala, não, isso aqui... É como diz o doutor Tito, sua prestação já... Na verdade, o que pretende o conselheiro Jarbas, como ele disse, de uma forma, vamos dizer, uma alternativa, é que também o relator possa formalmente acompanhar. Deixar desconsignado esse seu poder. Cria uma duplicidade. Não, não há duplicidade, é facultativamente. O que favorece é que o relator escolha esse caso aqui, eu vou acompanhar, os outros não. Mas, lógico que é. Eu acho que cria mais... Mas, lógico que é, ele vai ter que... Realmente, são casos excepcionais. Para o envolvimento pessoal do relator com o caso. Eu não acho isso recomendado. Também não vou fazer o cavalo de batalha sobre isso, não. Eu só acho que o relator é um conselheiro, é uma pessoa que tem uma cadeira, tem uma responsabilidade, não vai ficar fazendo esse tipo de julgamento, até porque há uma censura geral sobre um tipo de comportamento inapropriado. É só por mais uma faculdade. Olha, se quem decide, ele não pode acompanhar formalmente, como diz o doutor Gugel, conseguir nessa faculdade o conselheiro, eu acho que quem pode o mais, pode o menos. Tem duas questões aqui. A primeira questão formal, que é se cessa, inclusive, a prevenção, não há como, né? Cessa a competência do relator. Cessa a competência. Pois bem, então, como o conselheiro Mário disse, ele pode acompanhar informamente, inclusive, expedindo ofício, como qualquer conselheiro, não só o relator pode fazer. Olha, o conselho decidiu isso na última sessão, o que está sendo feito, etc. Além disso, eu chamo aqui aquilo dito popular que diz que cachorro que tem dois donos passa fome. Quer dizer, se você tem duas pessoas para tomar conta, acaba que nenhuma toma conta. Mas não tem. Tem um órgão próprio para isso. Só dizendo que o relator teria a faculdade de, eventualmente, por exemplo, a repercussão da decisão, fazer um acompanhamento ele também disso aqui. Mas a regra é a presidência. Não faço cavar de batalha sobre isso. Eu acho que mais de cinco minutos para essa discussão aqui, eu até retiro a proposta. Só queria mesmo conseguir dar um poder a mais para os conselheiros. Dizendo, acaba acontecendo. Porque, eventualmente, nós determinamos, numa determinada decisão, uma série de providências, a Secretaria-Geral controla, o NAD controla o cumprimento, e muitas vezes fica em dúvida se, de fato, está esgotada a decisão. E acaba encaminhando para o próprio relator, para o relator dizer que a decisão está definitivamente cumprida. Isso não deixa de ser um restabelecimento de competência aqui. Porque, se eu disser que não está, eu estou, na verdade, reassumindo a minha condição de relatora naquele caso. Talvez nós tenhamos que deixar clara essa possibilidade. Isso, sim. Porque isso, na prática, tem acontecido. De voltar para o relator para perguntar, inclusive, se está tudo devidamente cumprido. Conselheira Thais, essa consulta feita ao relator nessas circunstâncias, eu não vejo maior problema. Já consta da prática. Agora, veja, qual é o efeito? Se o relator entender não está cumprido, caberá a ele, o quê? Orientar para que seja instaurado um procedimento por... Deixa eu fazer uma proposta, então. Deixa eu fazer uma proposta que contempla isso. Creio que contempla, se todos concordarem. Então, vejam só. Artigo 23. O conselheiro, e aí não só o relator, o conselheiro tem os seguintes direitos. Aí iríamos lá para o inciso 5º. requisitar de quaisquer órgãos do Ministério Público ou do Conselho as informações e documentos que considerem úteis para o exercício de suas funções, inclusive sobre as decisões do Conselho. Quer dizer, porque aí você já teria esse direito, olha, eu tenho o direito de saber, de forma requisitória, eu posso requisitar qualquer informação, inclusive sobre processos já julgados. E aí não só o relator, mas todos os conselheiros ficarem expressos no regimento interno. Como seria, desculpe, né? Artigo 23. O conselheiro tem os seguintes direitos. Requisitar de quaisquer órgãos do Ministério Público ou do Conselho as informações e documentos que considerem úteis para o exercício de suas funções, inclusive sobre processos julgados, já julgados. Eu não queria tomar mais que cinco minutos, eu sei que tem outros assuntos mais importantes para decidir. A minha proposta é essa, eu acho razoável que o relator supletivamente ou facultativamente acompanhe as suas decisões. Isso é um se pode o mais, então nós vamos tomar uma decisão e depois nos perdemos sobre o que nós decidimos. A minha sugestão é essa, se o Conselho achar que atende a redação do doutor Tito, se também se rejeitar, não tem... Exatamente, convistas a acatar a sua proposta, conselheiro Jarbas, que apenas mudaríamos a topografia. Ok. Bom, então vamos proceder rapidamente à votação. O conselheiro Tito, quer dizer, apresenta essa proposta de redação, se eu entender, contemplando a preocupação do conselheiro Jarbas. como vota o conselheiro Lázaro Guimarães. Presidente, quando no texto do artigo 64, se determina que o acompanhamento das decisões do Conselho, há de se fazer por meio da presidência, utilizando o serviço da Secretaria-Geral, é atribuído aí um dever, que é poder dever. Então, se se acrescenta esse dever ao relator, há uma sobrecarga que é inteiramente dispensável. porque, inclusive, a modificação do artigo 23 proposta pelo conselheiro Tito atende ao objetivo do acompanhamento pelos conselheiros em geral, do cumprimento da efetividade das decisões, sem que seja afetada aqui essa disposição do artigo 64, que eu repito, ela vem alterar um expediente utilizado aqui no Conselho, que é improdutivo, de abrir processo, abrir procedimento para o acompanhamento de decisões do Conselho com distribuição aos conselheiros. Na verdade, eu tenho julgado isso monocraticamente, esse acompanhamento, quando solicita-se informações, são prestadas, julgado monocraticamente. Mas, e agora não, isso é o encargo da presidência, que utiliza o serviço da Secretaria-Geral, me parece que é uma modificação que traz aqui o novo regimento que nós estamos apreciando, é louvável. De modo que eu fico com a redação apresentada pelo relator. Conselheiro Fabiano Silveira. Ponente, senhor presidente, com o conselheiro Jarbas. Com o conselheiro Jarbas. Conselheiro Jefferson Coelho. Bem, presidente. Com o proponente. Conselheira Maria Esther. Só para confirmar a proposta do conselheiro Jarbas, é que seria facultativo. Facultativo. Também o relator poderia... Ok, com o proponente. Com o proponente. Conselheira Thaís Ferraz. Com o proponente. Conselheira Almina Afonso. Com o proponente. Conselheira Dilson Gorgel. Com o proponente, excelência. Conselheiro Mário Bonsalha. Relator, senhor presidente. Conselheira Cláudia Chagas. Com o relator, senhor presidente. Conselheiro Jarbas, é o proponente. Conselheiro Alessandro Tramujas. Com o conselheiro Jarbas. Perfeito. Prevalece, então. Senhor presidente, apenas, então, para... No mérito, foi aprovada a proposta do conselheiro Jarbas. Eu proponho apenas uma mudança de redação. Primeiro, porque está dizendo aqui a presidência, por meio da secretaria-geral, e aí depois acompanhará, de novo, por meio da secretaria-geral. Tiraríamos a repetição. E como estamos aprovando que o acompanhamento pelo relator seja facultativo, seja opcional, tem que constar aqui. Então, a presidência, por meio da secretaria-geral, ou facultativamente o relator, acho que tem que ter algo assim, porque senão isso se torna um dever. Embora eu não concorde com isso, mas já que foi aprovado, nós temos que encontrar uma redação que torne isso uma faculdade, e não um dever do relator. Eu acho que, do jeito que está aqui, não obriga o relator, não. Agora, embora a matéria já tenha sido vencida, mas quando aprova aqui, não foi aprovado o relator, a aprovação é do plenário, não é do relator. Então, nós estamos, acho que talvez, em corrente em equívoco, mas já foi aprovado, tudo bem, não vamos... Mas acho que estamos em corrente em equívoco. A decisão é do plenário, não é do relator. Perfeito, então... A decisão é do plenário, não foi o relator que aprovou. Depois que o plenário decida, o relator se desvincula, então pode ficar obrigado a... Já foi resolvido, não é? Já foi resolvido. Bom, artigo 64, parágrafo primeiro, destaque do conselheiro Alessandro, em que há concordância do relator, então podemos ir adiante. Adiante, não é? O mesmo com o artigo 64, parágrafo segundo, também em concordância. E do NAD, que ele não está previsto regimentalmente, nem na lei que criou o conselho, não é? Ah, sim. E aí, eu... Ele é aqui referido, não é? Claro, pela secretaria-geral. Hã? Pela secretaria-geral. Bom, o conselheiro Alessandro concorda. Então, resolvido, ficando a secretaria-geral. Artigo 65, também do conselheiro... Ademir, se você coloque... Também do conselheiro Alessandro, e há uma concordância com... 65. 64, parágrafo segundo. 4, parágrafo segundo. É a mesma coisa. Também é a mesma coisa. Secretaria-geral. Houve concordância do relator e o conselheiro Alessandro, por sua vez, concordou em suprimir a referência ao NAD. Aí já demos por superar. Excelência. Enfim, tentando dar agilidade, mas eu consulto o proponente, o relator. Por vezes, é difícil dizer, assim, de uma forma tão perempitória que o órgão está cumprindo ou não a decisão do conselho. Compreende? Às vezes, a questão é muito mais complexa. É difícil. Então, me preocupa um pouco um dispositivo semelhante. Enfim, coloco essa... Isso quanto aos 65, né? Como se fosse, digamos, uma lista negra no site do conselho. Instituições que estão cumprindo a decisão, outras que não. Fica uma coisa... E, na prática, todos sabemos que o buraco é mais embaixo. As questões são mais difíceis, mais complexas, demandam tempo. Tipo, enfim... Tipo inscrição no cadastro de inadimplentes. Exatamente. Serasa conselístico. Na verdade, essa proposta de... Já havia. Já havia. A única proposta que eu fiz foi a do NAD, da secretaria. Aproveitando o sejo... Eu sou, terminantemente, contra até esse teor de publicar no site. A minha proposta era só com relação ao NAD, né? Desvinculado à secretaria. Ouço o conselho quanto à ponderação feita pelo conselheiro Fabiano. Então, você teria uma proposta de supressão desse dispositivo? Supressão desse dispositivo. Concordo plenamente. Supressão desse dispositivo. Do 65? Não, do 64. Parágrafo segundo. Se fosse tão fácil, eu acho que eu tentaria fazer um negócio... Não, porque, de repente, o próprio conselho pode figurar. Nem se cadastra, hein? Hoje. Parágrafo segundo. Já está resolvido, não está? Não, agora uma proposta de supressão do conselheiro. Sim, já está aprovado. Supressão? Estão todos de acordo? De acordo. Pronto. Então, suprimido. Uma proposta que teve um rápido trânsito. Essa me surpreendeu. Artigo 65, também do conselheiro Alessandro, que, como disse, a concordância do relator com uma sugestão que aproveita a proposta do conselheiro Mário Bonsalha. Junção das duas. Então, a redação ficaria comprovada a resistência ao cumprimento de ato ou decisão do conselho por mais de 90 dias, além do prazo estabelecido. O núcleo de acompanhar, e nós já mudaríamos também para a secretaria-geral. Ou seja, eu já faço a proposta de que, a partir de, então, onde constar esse NAD, a gente já passe à secretaria. Para toda hora, não tenho que repetir, certificará o ocorrido, extrairá a cópia dos documentos de acompanhamento e as enviará à secretaria processual para atuação e encaminhamento do feito. Opa! Para atuação e encaminhamento do feito ao relator originário por prevenção observado posterior. Aqui, eu acho que já entra em contradição porque aprovamos agora a pouco. Apenas uma ponderação. Sempre que se trata dessas decisões do conselheiro, é acompanhado pela secretaria processual. Você vê aqui que, mais uma vez, a hipótese vai para a secretaria-geral para depois encaminhar para a secretaria-processual. Já não seria de bom ouvido que nós tratássemos diretamente... Porque a secretaria-processual é prevista regimentalmente, ao contrário do NAD. Agora, que a secretaria-geral abrange N atividades e nem sempre tem essa agilidade de fazer esses acompanhamentos na área processual. inclusive do prazo de mais de 90 dias? Pode ser, né? Não tem problema. Mas agora aqui volta a questão do relator originário que nós tínhamos tirado lá no artigo 40, parágrafo 2º. Só me permite, conselheiro Tito, só antes de entrar nessa questão, tem outra. A minha sugestão que o V. Exª estava colhendo, na verdade, muda o prazo de 90 dias, que eu acho muito exagerado, para 30 dias. Essa é a sugestão que o meu destaque é apresentado. Em vez de 90 dias, eu justifico aqui. O prazo de 90 dias mostra-se excessivo, considerando que as decisões do CNMP são imperativas e, a princípio, deveriam produzir seus efeitos imediatamente após o trânsito em julgado. De todo modo, concebe-se que seja previsto de antemão um prazo de, no máximo, 30 dias, apenas para facilitar o procedimento e controle quanto ao cumprimento da decisão. 90 dias exagerados. Concordo com 30 dias. Oi? Concordo com 30 dias. Nossa secretária-geral esclarece que, na prática, hoje, esse tipo de acompanhamento não é feito pela Secretaria Processual, mas pela própria Secretaria-Geral por envolver uma complexidade, quer dizer, maior. Eu levantei em relação ao Jefferson, quem vai analisar, quem vai... Viu, Conselho Jefferson, o presidente disse que esse acompanhamento é, na prática, hoje, feito pela Secretaria-Geral, não pela Processual, que tem mais meios e condições... uma estrutura... Ele tem uma responsabilidade, deve ser do secretário-geral, ou um membro do Ministério Público, de afirmar que tal decisão está descumprida, essa afirmação pode ser já consequências graves. que eu levantei foi exatamente... Quem vai certificar o prazo, quem vai dizer se está com o mesmo... Enfim, mas... Secretaria-Geral. Bom, e aí, nós vamos restabelecer o relator para o cumprimento da decisão, ou não? Já não tem mais, eu acho que tem que ser livremente distribuído. Distribuição livre. Eu também concordo, acho que cessou a prevenção, embora acabamos de aprovar que o conselheiro, o relator, poderá acompanhar, mas... São coisas distintas, são coisas distintas, até porque são diferentes. Eu sugiro que coloquemos aqui que será encaminhada a livre distribuição. Pronto. Então, enviará a Secretaria Processal para autuação e distribuição, certo? Para autuação e distribuição. Né? Tem livre distribuição. É, distribuição, pronto. Livre distribuição, conselheiro. Ah, mas tem que ser livre mesmo. Para não deixar dúvida. Tá, não vejo essa livre aí. Não? Então, tudo bem. Liberdade ainda está em dia. Não é? Às vezes tem justificação. O conselho está de acordo com essa proposta do... E o prazo? Agora ajustada. 30 dias, 30 dias. Prazo 30 dias. 30 depois de recorrer. do prazo que já foi dado. 30 depois de transitar julgado. 30 depois de transitar julgado. Não, mas aí ela normalmente dá um prazo, o ato normativo dá um prazo não. Além do prazo estabelecido. Ah, tá. Então, há um prazo de 120 dias. Seria após esse prazo. É. Tá bom. Então, minha proposta é que o prazo seja de 30 dias, não de 90. E distribuição. Mas é além do... Viu? Depois do transitar julgado. Não. O conselho está de acordo? Então, fica a redação agora ajustada pelo eminente relator. É artigo 65, para o primeiro destaque do conselheiro Mário Bonsalha, concordância do relator, né? Tá superado, né? Tá superado já. É, perfeito. É, exatamente. É artigo 65, caput, né? Corta aí. É artigo 67, caput. Também do conselheiro Mário Bonsalha, concordância do relator, mera correção, que consta mera correção gráfica. Então, não há o que... Artigo 69, caput. Destaque do eminente corrigidor nacional, conselheiro Jefferson Coelho, concordância do relator. Ok. Então, podemos ir adiante. Artigo 75, parágrafo primeiro, destaque do conselheiro Jarba Soares Júnior, discordância do relator. Essa é uma justificativa. No texto do Sr. Excelência, o relator, está da seguinte forma. Diante da gravidade e relevância e ouve a semelhança dos fatos noticiados, poderá o corrigidor, por decisão fundamentada, considerar suprida a ausência de qualificação e agir de ofício, ainda que anonimamente o reclamante, prosseguir na investigação. Eu sugiro a retirada desse ainda que anonimamente o reclamante, embora, eventualmente, numa hipótese lá específica, que, Sua Excelência, o corrigidor possa fazer essa avaliação, mas eu acho que constar isso no regimento interno é como se estimulasse as denúncias anônimas. Então, embora essa possibilidade possa ocorrer, não constar no regimento somente isso. Eu queria uma explicação ao relator, essa expressão ausência de qualificação, significaria o quê, conselheiro Tito? Peraí que eu... Acho que é por conta do regimento interno exige qualificação. Sim, ausência de qualificação. Endereço, CPE, requisitos, dinheiro da gravidade dos fatos, o corrigidor pode até suprir. A ausência de qualificação abrangeria a hipótese de notícia anônima? Olha só, essa questão do anônimo. Então, iniciando o parágrafo, já dá a ele o caráter de excepcionalidade, ou seja, diante da gravidade, relevância e verossimilhança. Porque, às vezes, o sujeito apresenta aqui uma denúncia anônima. Mas, olha, algo extremamente grave e tal, e apresenta os documentos, mas, infelizmente, como você não disse quem é, nós não vamos processar isso. A minha sugestão é exatamente isso, não consultar do regimento. Embora, sua excelência, o corrigedor, a corrigedora possam eventualmente uma hipótese... Se não está previsto no regimento, tal não seria autorizado. Não, não, não é que não seria autorizado, eu acho que... Já não foi tratado no artigo anterior a essa matéria? É. Mas chegamos a discutir isso aqui no canário. Eu só consulto o relator aqui e o proponente, o seguinte, se nós simplesmente tirássemos essa expressão... Exatamente, ainda que anônimo reclamando... A minha sugestão é essa. Essa é a sugestão do Jardim. Isso aí, você só para não constar. Já fala de ausência de qualificação. Já fala de ausência de qualificação. Denúncia anônima, né? Eu quero... Eu quero citar aqui um exemplo para a denúncia anônima e que não teria como não ser investigada. O denunciante junta a cópia de uma página de diário oficial com a publicação de um ato totalmente ilegal. O diário oficial é fácil de ser acessado. Agora nós não vamos investigar porque é anônimo. Mas a minha sugestão não impede essa possibilidade. Eu só estou sugerindo que não conste no regimento interno para que é uma forma de estímulo a denúncia anônima. O ideal é que as pessoas se identifiquem. Então, aqui, eu acho que, se estiver constando no regimento interno, está meio que indicando que denúncias anônimas estão bem recebidas aqui. Eu acho... Eu fui vítima de várias denúncias anônimas. A pessoa pode escrever o que quiser sobre você, falar o que quiser. Aquilo depois roda, chega nos seus filhos na escola, no computador, na... E, na verdade, a proposta de V. Exª não inviabiliza que nessas hipóteses, como a lembrada pelo conselheiro Mário... Exatamente. Agora, eu chamo a atenção apenas para o que nós estamos falando do parágrafo primeiro do artigo 75. Mas, quando vamos ao capítulo deste artigo, ele diz o seguinte. A reclamação disciplinar dirigida ao corregidor nacional deverá conter a descrição dos fatos, a identificação do reclamado, a qualificação e a assinatura do reclamante. Certo? Quer dizer, então, o CAPT faz menção expressa à identificação e qualificação. E aí, nós estamos dizendo apenas a ausência de qualificação. Ou seja, se nós tirarmos, ainda que anônimo reclamante, nós poderíamos dar... Olha, há duas hipóteses em cima. Qualificação e identificação. Mas nós estamos dizendo embaixo que apenas quando não há a qualificação é que irá adiante. Veja, eu queria recuperar a doutrina do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema denúncia anônima. Se você quiser, então, considerar a suprida ausência de qualificação... O Supremo Tribunal Federal admite a realização de apurações, apuração preliminar se a denúncia anônima mostrar... Ninguém está dizendo aqui que o Conselho não vai fazer isso. Só estou sugerindo que não consiste no regimento interno. Uma sugestão que eu poderia apresentar. Diante da gravidade e relevância, relevância ou velha ou semelhança para o Conselho, o congedor, posição fundamentada, ainda que anônimo ou reclamante, realizar a apuração preliminar dos fatos. O congedor, o desão fundamentada, prosseguindo a investigação. Eu fazendo uma leitura que eu concordo com o Jarbas, acho que está certa, porque, na verdade, o que o Caput fala é que a identificação é do reclamado. Portanto, se vier sem a... Lógico que você tem que ter a identificação do reclamado, sim. Então, tira, ainda que anônima e tal, porque você já está falando... A identificação do reclamado. Se vier sem qualificação é porque é anônima. Isso, pronto, é ok. Concordo, concordo. Então, vamos adiante. 75, parágrafo 2º, destaque formulado pelo eminente conselheiro Fabiano Silveira. Questão superada, senhora. Artigo 76, Caput. Destaque do conselheiro Jefferson Coelho. Concordância do relator. Podemos ir adiante. Só para... Só para sumariar, pode me dizer exatamente o que se trata. Eu não entendi. Para prestar informações no prazo de 10 dias, podendo ainda realizar diligências para apuração preliminar da verossimilhança da imputação ou encaminhará a reclamação ao órgão disciplinar local para... Esse acréscimo que o eminente congelador propôs. É isso. O encaminhamento, possível encaminhar para o órgão local. É isso? É. É apenas... Na forma do artigo 78. Do jeito que está, fica parecendo que ele teria que fazer a investigação, fazer a apuração sempre. Então, ele pode ou fazer a apuração ou então mandar para o... Bom, indo adiante, o artigo 77, Caput, destaque também formulado pelo conselheiro Jefferson Coelho, também mereceu a concordância do eminente relator. Eu também... Só me... Pode sintetizar em 10 segundos? O Mário está me sabatinando. Prestadas as informações pelo reclamado, decorrido o prazo, sem manifestação e são encerradas as diligências, o coelho do oficial poderá adotar uma das seguintes providências, comunicando o plenário da sua decisão. Então, apenas tirando isso aí, comunicando o plenário da sua decisão, porque ele vai tomar as medidas dele, mas não precisa, já que é um ato, uma decisão monocrática, ele não precisa de comunicar o plenário tudo a toda hora. Perguntaria ao eminente corredor, como é que é hoje? É desse jeito, sem comunicação? Vemos assim já, comunicamos, mas previamente. Hoje é feita a comunicação? É feita uma comunicação através de e-mail. Certo. E aí a sua proposta é que não seja feita a comunicação? Sim. Em todas as fases, apenas ao final. Em todas as fases. Aí, por exemplo, uma adição de equivamento de uma reclamação seria comunicada? Sim, continua, continua. Perfeito. Ao final, a toda hora... Satisfeito, senhor presidente. Artigo 77, quarto destaque do conselheiro Fabiano Silveira, com discordância do relator. Eu também aqui, parece que o dispositivo não seria exatamente esse, mas é só uma questão secundária. Eu apenas sugeri a consagração de uma regra, o corredor pode me confirmar ou refutar essa informação, mas parece que tem sido assim que a corredoria tem trabalhado. quando entende que antes da questão disciplinar propriamente dita, deva-se avaliar a própria legalidade do ato, encaminhar. Assim como seria o caso se nós recebêssemos uma questão estritamente disciplinar, seria o caso de encaminhar a corredoria. Então, só fiz a tentativa de consagrar o que já vem sido, um procedimento que já vem sido dotado. Se achar que é desnecessário também, não faz questão também do dispositivo. Entendeu? Eu só sou contra, já conversei isso com o conselheiro Fabiano, eu só sou contra que o corredor tem as mesmas condições de examinar a legalidade. Quer dizer, eu acho meio burocrático, até porque os prazos são muito curtos de prescrição nos processos disciplinares. Eu acho que para analisar o exame preliminar da legalidade do ato praticado, o corredor não possa fazer isso, ter que mandar para um conselheiro. Acho que o fato... Não é isso, conselheiro Tito. É que chegam determinadas matérias que estão inseridas na competência regimental para um relator. O relator examinando se ali naquele ato que se imputa ilegal ocorre alguma infração disciplinar em caminho à corredoria, e não o corredor se avora já de apurar a legalidade daquele ato praticado como disciplinar. Seguir a regra especialidade. Que tem funcionado normalmente assim. Matéria disciplinar. É, foi. E isso tem sido assim, e não tem... Bem, conselheiro... Por exemplo, nas hipóteses das RIEPs, é frequente. É uma das possibilidades do corredor encaminhar a matéria para a decisão. Às vezes vem uma RIEP e plenamente justificado o prazo. É isso? É isso. Você concorda? Concordo. Você concordou, então. O relator também concordou. O proponente não... Vale muito não, mas se o corredor... Não, não, eu estou... Não, estou brincando. Não, eu se referi a um X. É uma especialidade. Vossa Excelência tem notória especialidade, não só nisso, mas em todos os assuntos. Senhoras e senhores conselheiros, vamos fazer uma breve pausa na apreciação do regimento para a assinatura de um termo de convênio e cooperação entre o Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que tem por objeto o acesso à consulta ao Banco de Dados da OAB pelo CNMP para que a referida consulta integre os sistemas informatizados de registro e controle de informações processuais deste. E tem por finalidade possibilitar o CNMP quando a utilização desse Banco de Dados da OAB dispor de elementos capazes de evitar que advogados impedidos de exercer a profissão possam indevidamente representar interessados em processos em trâmite perante o Conselho Nacional do Ministério Público. E esse convênio já teve a aprovação anterior da presidência do Conselho Federal da Ordem e passo então a sua excelência para a devida assinatura. Obrigado. 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 Agradecendo mais essa demonstração do espírito de colaboração do eminente presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, concedo a palavra à sua excelência. Senhor presidente e querido amigo Roberto Gurgel, em sua pessoa quero cumprimentar todos os conselheiros e conselheiras do Conselho Nacional do Ministério Público. Hoje, efetivamente, é um momento de emoção. Emoção, para mim, que começo a fazer o caminho de volta para casa. E fazer o caminho de volta para casa é repensar e fazer uma radiografia ou uma fotografia daquilo que construímos nesses três anos. e a relação profícua construída com o Conselho Nacional do Ministério Público foi um dos pontos significativos de minha gestão. Essa respeitosa convivência, esse aprendizado constante em cada uma das sessões que compareci, tanto eu quanto os diretores hoje que também se despedirão no dia 31 de janeiro, já que a posse da nova diretoria administrativa será dia 1º de fevereiro. Fomos sempre muito bem tratados aqui e a voz da advocacia brasileira, a voz do cidadão brasileiro foi ouvida aqui nesse Conselho no sentido de cada vez mais fortalecer o Ministério Público. O Ministério Público que é uma entidade, é uma instituição do Brasil, não pertence a quem quer que seja, mas é dos brasileiros de um modo geral e tem tido um papel extremamente importante na construção e na afirmação da nossa democracia a partir da defesa do cidadão, a partir da defesa dos bens que são caros e os valores da nossa Constituição. Por isso, senhor presidente, vir aqui hoje me despedir e até mesmo nem participar de uma forma propositada das discussões em relação ao regimento interno, me remete a essa lembrança desse relacionamento profícuo. Como nós avançamos nesse relacionamento e, sobretudo, como nós avançamos na afirmação dos bons caminhos que esse Conselho encontrou para o Ministério Público Brasileiro, seja ele estadual, seja ele eleitoral, seja o Ministério Público especializado, enfim, e aqui cumprimento o querido César Matar da CONAMP, que representa um pouco de tudo isso ou muito desse grande Ministério Público. e, para além do planejamento, para além de se criar uma cultura de o Ministério Público uno no Brasil inteiro, o Conselho Nacional do Ministério Público também teve um papel fundamental para corrigir alguns rumos que poderiam deslustrar ou que vinham deslustrando um segmento muito pequeno do Ministério Público no que toca a questão ética na questão disciplinar. Por isso, quero agradecer e aqui até anotei uma frase de Tobias Barreto, um grande jurista sergipano, que ele diz que a gratidão é a virtude da posteridade. Eu sou muito grato a Deus por terem permitido estar com os senhores. Sou muito grato aos senhores por terem permitido que a voz da advocacia fosse efetivamente ouvida como de fato foi em todos esses três anos que convivemos aqui. Por isso, eu queria, em nome da advocacia brasileira, homenagear a todos os conselheiros e conselheiras aqui, entregando ao presidente do Conselho, querido Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, uma maquete do nosso prédio em que a gente faz uma homenagem ao Conselho Nacional do Ministério Público. É uma homenagem singela, mas que eu queria que ficasse aqui guardada no coração de todos e aqui também deixada para a posteridade. só mais um minuto. Eu queria também estender essa homenagem, todos estão homenageados, mas queria, em particular, fazer essa homenagem, a mesma homenagem aos nossos representantes, o Adilson Gurgel e o Almino Afonso, que efetivamente na minha gestão foram reconduzidos para trabalhar no Conselho Nacional do Ministério Público e representaram e continuarão a representar, porque o mandato de texto não se acaba agora em conjunto com o meu, de uma forma séria, digna, dentro dos princípios e missões da advocacia brasileira que todos nós sempre propunhamos. por isso também quero fazer essa homenagem ao Adilson e ao Almino e dizer-lhes muito obrigado. É o mínimo que a gente pode dizer em nome de toda a advocacia brasileira. Presidente, eu vou vir. Deixa eu só entrego para eles? Claro. Vamos Adilson. São também concedentes nossos. São daqui nossos. Obrigado. Cadê a chave, então, Fred? É a chave que o Fred tem que pedir para o próximo presidente. Palmino. Obrigado. Presidente Elfir, todos nós, brasileiros, não apenas aqueles que integramos o sistema de justiça, bem conhecemos a importância, ao longo da história do nosso país, da Ordem dos Advogados do Brasil. essa instituição, eu diria, absolutamente fundamental à República e que, para citar apenas um dos episódios, que, durante o período chamado Os Anos de Chumbo da ditadura militar, teve sempre a coragem de ser, talvez, o último bastião da liberdade, a última trincheira de defesa das liberdades democráticas e, como disse, da própria República. é, portanto, a Ordem dos Advogados do Brasil uma instituição que todos nós, brasileiros, repito, admiramos desde sempre por esse papel de importância fundamental na construção da própria nação brasileira. e, portanto, por essa importância que a instituição tem, o seu presidente, o presidente do Conselho Federal, tem um relevo todo especial na República Brasileira. e, vossa excelência, presidente, o presidente do Conselho Federal, dando sequência, diria eu, até a uma tradição familiar, já que, vossa excelência, o pai de vossa excelência, também presidiu a Ordem dos Advogados do Brasil, vossa excelência marcou a sua liderança na Ordem dos Advogados do Brasil durante esses três anos por uma conduta que, sem qualquer favor, digo como absolutamente exemplar. Vossa excelência esteve sempre, nos mais diversos momentos, nos mais complexos momentos, à altura da importância e da dignidade da instituição que dirigiu com tanto brilho. Do ponto de vista específico do Ministério Público, o testemunho que posso trazer, concordando plenamente com suas palavras, é que desenvolvemos, quer dizer, um trabalho conjunto, uma aproximação entre as duas instituições de uma forma magnífica, graças ao seu empenho, graças à sua disposição para permanentemente colaborar com o Ministério Público, não apenas com o Conselho Nacional do Ministério Público, e de que exemplo, apenas um dos muitos exemplos, o convênio que acabamos de firmar. o Ministério Público Brasileiro, esteja certo, presidente Alfir, será sempre devedor de vossa excelência por esse trabalho, por essa parceria, pelas demonstrações efetivas e concretas que sempre deu de respeito, iria além, de admiração pela nossa instituição. A advocacia brasileira, a advocacia, não me canso de repetir, ela é, não apenas formalmente, em razão do dispositivo constitucional, mas, concretamente, essencial à função judicial do Estado e essencial à própria democracia brasileira. vossa excelência, simboliza muito bem as virtudes do advogado brasileiro, desse advogado tão essencial à construção da nossa sociedade. E advogado que é absolutamente imprescindível para que o Ministério Público possa alcançar os seus objetivos e cumprir cabalmente a sua missão constitucional. receba o nosso reconhecimento, a nossa admiração e a nossa gratidão. Presidente Alfino. Obrigado. Senhor presidente... Pois não, conselheiro Almin Afonso. Se o senhor me permite, não seja da manifestação e da celebração deste convênio, que é apenas mais uma conquista dentre as tantas alcançadas aqui pela advocacia e pelo Ministério Público em parceria e nunca é demais repetir ao presidente Jufir que a gestão dele será paradigmática para qualquer que venha sucedê-lo. O presidente Jufir exerceu com denodo, competência e maturidade a representação da advocacia brasileira ao longo desses três anos. E ao encerrar o seu mandato, tenha certeza, presidente Jufir, que o senhor sai muito maior, mas muito maior do que quando entrou. E os grandes republicanos sempre trazem consigo esse compromisso social e, sobretudo, de representar muito bem sua instituição, como bem representou V. Exª. presença. Ao longo da sua gestão, nós alcançamos aqui no âmbito do Conselho Nacional do Ministério Público e, portanto, acredito que avançamos no judiciário muito, graças a essa parceria implementada e jamais vista entre a presidência dos advogados do Brasil, a advocacia e o Ministério Público, aqui muito bem representado pelo nosso presidente, Dr. Roberto Cugel. Ao longo desse período, podemos ter a compreensão, como diria Calama Andrei, que nós fazemos parte daquela teoria dos vasos comunicantes que a advocacia vai bem enquanto o Ministério Público estiver bem. E esses protagonistas da Justiça Brasileira se aliaram ao longo desses três anos e, com isso, ganhou a sociedade brasileira, ganhou o Ministério Público, ganhou a advocacia. Poderia citar alguns exemplos como a sessão de pronto do presidente do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. Roberto, da sala para os advogados aqui na sede do Conselho Nacional do Ministério Público. Poderia citar a aprovação unânime de uma resolução que obriga aos membros do Ministério Público, referendando o que a lei já explicitava, recebesse advogados e as partes numa compreensão absoluta de que existe muito em comum dentro dessa composição paritária de membros egressos do Ministério Público, de membros egressos da advocacia e representantes da sociedade, um caminho só, um destinatário só, que é a sociedade brasileira. e Vossa Excelência, Presidente Ofir, e Vossa Excelência, Dr. Roberto Cugel, tenho certeza que contribuírem muito para o aperfeiçoamento da democracia brasileira. Meu cumprimento a ambos. Sr. Presidente, me permitiu um segundo, mas eu também não poderia passar em branco aqui, embora Vossa Excelência tenha falado por todos nós e muito bem, expressando o sentimento do coração de cada um. Não, mas é uma satisfação ouvir cada conselheiro. Muito obrigado. E também o conselheiro Almino, que eu assino embaixo todas as suas palavras, mas dizer que o Presidente Ofir se despede dessa casa de forma como entrou, de forma altiva, e que Vossa Excelência, toda vez que veio aqui, não voltou de mãos vazias. Sempre levou uma conquista para a UAB e aqui traz a este conselho, dessa vez, até devolvendo a gentileza ou cumprimento das nossas obrigações, esse ato importante de transparência que foi a marca da sua gestão. E registrar que foi um prazer muito grande, com a Vossa Excelência, já conhecia a distância, e registrar que vinha Vossa Excelência muitas vezes falando em nome do povo brasileiro, encarnando aquela figura que Tancredo Neves disse, o herói enlouquecia de esperanças. Então, que Vossa Excelência tenha muito sucesso na sua vida e muito parabéns pela sua gestão. Perfeito. Mais algum conselheiro deseja manifestar? Presidente, não poderia deixar... Eminente Corregedor Nacional. Pedi que cumprimentar a doutora Ofir, que é meu conterrâneo. e ali o... O Pará se encontra... O Pará começa a retornar à sua boa casa. Tem o doutor César Matar ali, que já foi citado, e agradecer, doutor Ofir, por sua presença neste Conselho, pela colaboração, e acima de tudo, por sua amizade, por sua compreensão dessas decisões aqui tomadas. como falou o conselheiro Jard, mas nunca voltou de mão vazia, né, conselheiro Jard? Mas, o caminho da vida nos ensina a ser previdentes. Previdentes com a situação ou com os casos concretos. E isso, Vossa Excelência, sobre compreender muito bem neste Conselho. de forma que, para não me estender, manifesto, em meu nome pessoal aqui, já que o Presidente já se manifestou por todos os conselheiros, os meus agradecimentos pelo período que aqui convivemos, lado a lado, durante esse nosso mandato aqui, também no Conselho Nacional do Ministério Público. seja feliz no retorno às suas atividades advocatícias e conte com o seu amigo aqui. Muito obrigado. Obrigado. Meu Presidente. Pois não, conselheiro. Adilson Gorgel. Eu vou apenas endossar as palavras do colega Almin Afonso, como meu representante, junto ao presidente também, falando aqui em nome dos colegas, e dizer ao Fê, da grande satisfação que tive de trabalhar com ele, não só no Conselho Federal, mas fomos presidentes excepcionais também, vi o seu crescimento dentro da UAB, de filho do Conselho, do presidente do Conselho Federal, a presidente do Conselho Federal, com muita honra, muito gáudio e tudo mais. Apenas agradecer a confiança que foi depositada na minha pessoa de representar aqui a advocacia brasileira, e, obviamente, rezar ao pai que pelo seu sucesso profissional agora que vai poder novamente advogar, porque, por enquanto, estava só tomando conta da advocacia brasileira. Muito obrigado. Obrigado. Bem, como, aliás, o nosso Corregedor Nacional fez menção ao Pará, desse estado tão encantador e de tantas virtudes, mas, entre essas muitas virtudes, está a de produzir homens da qualidade de vossa excelência, presidente Alfir, do nosso Corregedor Nacional, Conselheiro Jefferson Coelho, e do nosso presidente da Associação Nacional do Ministério Público, a CONAMP, César Matá, a quem concedo a palavra para que mais um paraense seja ouvido aqui. Obrigado. Obrigado, doutor Gurgel. Acho que a bancada do Pará está em maioria hoje, que é raro que isso ocorra, mas, enfim, o doutor Gurgel é sempre muito gentil. Eu agradeço a oportunidade, saúdo também os senhores conselheiros e os paraenses. Eu não quero ser redundante, porque eu tenho dois vieses aqui para referenciar do doutor Ofir Cavalcante Júnior. Seria redundante de falar da importância da Ordem dos Advogados do Brasil para o contexto, inclusive, para o aperfeiçoamento do Ministério Público Brasileiro, como faz o Conselho Nacional, porque todos os senhores já assim o fizeram. Seria redundante também eu falar sobre a importância do mandato do doutor Ofir Cavalcante Júnior, não somente por ter sido o segundo integrante da sua família, mas porque eu considero, por diversos fatores e porque eu estou coincidentemente na presidência da CONAMP, mas um divisor de águas o mandato de vossa excelência, doutor Ofir. Para não cair, então, na mesmice e na redundância, e apenas secundar, eu preferia falar e prefiro falar do Ofir. Nada acontece por acaso e eu me senti absolutamente lisonjeado e honrado pelo destino e pela vida e disse isso, tive a oportunidade de dizer ao Ofirzinho, como ele é conhecido. Fomos contemporâneos de faculdade, ele um pouquinho mais adiantado, mas Deus me brindou com a oportunidade de estar à frente da CONAMP, enquanto o Ofirzinho está à frente da Ordem dos Advogados do Brasil. O pai do Ofir, doutor Ofir Cavalcante, bem referenciado pelo doutor Gurgel, foi colega de turma do meu pai, se formaram juntos, daí porque a minha emoção neste momento certamente maior do que quando o Ofir chegou à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, eu quero, Ofir, em nome da CONAMP, agradecer os diversos momentos de dificuldade que nós passamos, a CONAMP, a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, aqui no CNMP, no Congresso Nacional e as portas do teu gabinete, o teu telefone em Belém, o teu gabinete em Brasília sempre estiveram abertas à CONAMP e estiveram abertas a mim em particular. Deus te reserva dias ainda mais promissores, eu não tenho dúvida disso, porque talento tens e estrela já demonstraste em diversas oportunidades que também tem. Conte sempre com a CONAMP, mais do que tudo, conte comigo, seu amigo César e com a minha família, porque os nossos laços vão muito além do relacionamento profissional. de novo. Seja feliz e obrigado, doutor Guajá. Obrigado. Bom, presidente Ofir Filgueiras Cavalcante Júnior, com essas palavras que constarão dos anais do Conselho Nacional do Ministério Público, é que afirmamos desde já a imensa saudade de V. Exª. Muito obrigado. A sessão vamos suspendê-la e reiniciamos às 14h, até para que possamos cumprimentar o presidente Ofir Filgueiro. Eu só queria fazer um pedido, que nós tirássemos uma fotografia de todos juntos. Exato, então. Sr. Presidente, eu só pediria a V. Exª que no reinício dos trabalhos pudéssemos apreciar uma proposta de nota técnica. O Jacob já distribuía todos os conteúdos. A doutora Thais quer falar. Eu cheguei tarde, presidente, mas apenas queria falar, como conselheira, mas, nesse momento, também muito como magistrada, da importância que teve o papel do doutor Ofir à frente do movimento que garantiu ao Conselho Nacional de Justiça e também, em consequência, ao Conselho Nacional do Ministério Público todos os poderes que a Constituição lhes havia otorgado. Foi fundamental esse papel. Acredito que foi um marco na história da República Brasileira. Perfeito. Eu, já encerrando a sessão, apenas aviso às senhoras e aos senhores conselheiros que farei distribuir, no início da tarde, uma proposta de resolução que me parece muito singela, mas que, evidentemente, está aberta às contribuições das senhoras e dos senhores conselheiros, que é relacionada a um fato que eu considero relevante. Depois de uma série de tratativas que já se desenvolviam há bastante tempo, foi possível viabilizar o domínio .mp para o Ministério Público Brasileiro. Então... E para que possamos já iniciar a implementação disso, foi-nos exigido uma regulamentação pelo Conselho Nacional do Ministério Público. todo o Ministério Público Brasileiro passa a poder utilizar, passará a poder utilizar, como o Judiciário já fazia com o .jus, o .mp.br, saindo, portanto, do gove genérico. Será distribuída e eu peço porque gostaria de apreciá-la ainda nesta sessão. A sessão está encerrada e suspensa para que o nosso presidente possa receber os cumprimentos para que possamos fazer uma foto oficial. Onde faremos a foto? Aqui? Aqui? Todo mundo em pé? É melhor, né? É melhor. É melhor tirar as cadeiras. É uma honra, velho. 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 César? Por favor, César. Paraense não pode faltar. É, é. É, é. É, é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, 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 é. O apoio interno eu inicialmente é... Submeteria a vossas excelências a... Ah, distribuída? Não, ainda não foi distribuída. Não, pelos conselheiros. Já. Foi? Não posso notar até, foi distribuída a todos. Não, não, estou falando daquela resolução do domínio MP, não foi distribuída. Ah, não. Então, por favor, distribui, nós apreciamos em seguida. O conselheiro Mário e o conselheiro Jarbas gostariam de fazer comunicação. O conselheiro Mário. Senhor presidente, eu gostaria, nesta oportunidade, de submeter formalmente ao plenário deste Conselho Nacional do Ministério Público, uma proposta de nota técnica a ser emitida por este Conselho, caso o plenário assim o entenda, a propósito de propostas de emenda à Constituição que tratam do restabelecimento do adicional de tempo de serviço para o Ministério Público, para as carreiras do Ministério Público e também carreiras da magistratura. A situação jurídica é a mesma, a tese é a mesma, mas como se trata este órgão de Conselho Nacional do Ministério Público, então eu estou focando nas carreiras do Ministério Público. Como se sabe, durante muito tempo vigorou o sistema de adicional de tempo de serviço, que tinha por mérito a valorização da carreira do Ministério Público. Em 2004, esse sistema foi extinto. E a experiência desses anos de ausência desse tratamento da carreira demonstrou, está demonstrando de maneira muito clara que, na verdade, trata-se de um dispositivo fundamental para a valorização das carreiras do Ministério Público e carreiras de Estado, de modo geral, como também o caso da magistratura, obviamente, dada a paridade entre ambas as instituições. Hoje, sem o sistema do adicional de tempo de serviço, o que se tem é que um membro ingressa na carreira, inicialmente até com uma remuneração atraente, e nela permanece por anos a fio, com, dadas as raras hipóteses de promoção, as raras oportunidades. E, mesmo depois, já em plena fase intermediária da carreira, ele não vê aquele tempo valorizado, como costumava acontecer, como ocorre em outras carreiras e em outras atividades. De modo que, levando isso em conta, também, o fim da aposentadoria integral e com paridade de remuneração, que tornava, antes, a carreira do Ministério Público também atraente, o que se tem hoje, a perspectiva que se tem para o futuro, especialmente para aqueles que já ingressaram no regime previdenciário novo, que não terão, senão, a aposentadoria pelo teto do INSS, é um sério enfraquecimento da carreira do Ministério Público. Com perspectiva de, daqui a 10 anos, por exemplo, nós vemos um esvaziamento preocupante e enfraquecedor da carreira. Pensamos que o retorno do adicional de tempo de serviço que está sendo objeto de propostas em tramitação no Senado Federal poderá valorizar essa carreira e, por consequentemente, fortalecer a própria instituição do Ministério Público e impedir que ela se enfraqueça. A Constituição atribui ao Conselho Nacional do Ministério Público, desde logo, o dever de zelar pela autonomia e independência do Ministério Público. Isso, certamente, autonomia e independência pressupõe carreiras sólidas, membros que se dediquem com afinco à atividade ministerial. Portanto, acreditamos que nós não estamos aqui tratando de um tema meramente remuneratório, mas um tema de fortalecimento institucional, de fortalecimento da carreira do Ministério Público, pensando numa perspectiva de longo prazo, de médio e longo prazo, que cabe a esse Conselho, sim, atentar. E esse Conselho tem mostrado preocupação a respeito do tema, quando trata de planejamento estratégico, por exemplo. E qualquer visão estratégica do Ministério Público aponta nesse sentido. Então, eu tive a oportunidade, senhor presidente, de discutir previamente com alguns membros desse Conselho, o Conselheiro Jabas, o Conselheiro Almino, o Conselheiro Fabiano, que é presidente da Comissão de Acupamento Legislativo, o Conselheiro Alessandro, presidente da Comissão de Preservação da Autonomia. E, tendo em vista o apoio encorajador desses eminentes conselheiros, conversei com outros conselheiros dessa altura, já todos foram previamente contactados. E, nesse momento, formalizo a apresentação da nota técnica, senhor presidente, que, não sei se seria caso de lê-la ou não, enfim, todos já têm conhecimento, mas o objetivo é de que o plenário do Conselho Nacional do Ministério Público expresse seu apoio às propostas, ora, submetidas à soberana deliberação do Congresso Nacional, que objetivam restabelecer o adicional por tempo de serviço para as carreiras do Ministério Público, inclusive observadas as regras transitórias vigentes, com sua extensão aos membros aposentados. São essas considerações que eu gostaria de fazer, inicialmente, senhor presidente. Conselheiro Almino Afonso. Senhor presidente, eu penso que o tema trazido nesta nota técnica elaborada, com muito zelo e atenção, reflete uma realidade por nós muito conhecida. Eu não poderia fazer ouvir dos mocos a essa realidade e me sinto muito à vontade em manifestar a minha opinião, até porque não é uma posição corporativa, porque eu não integro o Ministério Público. E tenho vivenciado, através do subsídio, que percebo, como se membro do Ministério Público fosse, que realmente essa questão remuneratória do Ministério Público precisa ser corrigida. E imagino que uma das formas, se não for possível, um reajuste que seja bem acima daquele dado, que não chega sequer a repor a inflação de um ano, de 5%, concedido a todo o Ministério Público e ao serviço de uma forma geral, nós corrigiríamos uma grande injustiça. Eu acho que é um desestímulo para a carreira você imaginar que um membro do Ministério Público que ingresse recentemente e que esteja sob a égito do estágio probatório, possa perceber mais do que o procurador-chefe, mais do que membros que já exercem essa atividade por período superior até 30 anos. Então nós precisamos corrigir, tem uma máxima que já é desde a antiga Roma dita, que a antiguidade é posto. E o posto tem que ser levado em consideração uma remuneração condigna. E se levarmos em consideração até o benefício que essa medida poderá trazer aos que ingressaram, quando o sistema de previdenciário sofreu radical modificação, eles seriam contemplados com a de sua aposentadoria. Então eu voto com muita tranquilidade para acompanhar o conselheiro Mário, entendendo até que não há nenhuma ingerência do conselho em relação ao Congresso. Aqui nós estamos tão somente expedindo uma nota técnica de apoio às PECs, número 2, 5 e 68, 12 de 2011. E faço isso até porque eu tenho sido um daqueles que tem criticado muito esses penduricalhos que nós temos criado, que na verdade não passam de meras verbas remuneratórias e tem sido utilizado como verbas de caráter indenizatório. E aqui sim eu acho que nós faremos uma grande justiça e corrigiríamos, se não resolvermos, mas mitigaríamos bastante essa dificuldade que todos atravessam, corrigindo evidentemente a justiça que impera já há algum tempo. Então com essas considerações eu acompanho o eminente proponente, o conselheiro Mário Gonçalves. Conselheiro Tito Amaral. Obrigado. Senhor presidente, eu gostaria também de tecer alguns comentários, já adiantando que estou de acordo com a proposta do conselheiro Mário, mas gostaria de tecer algumas considerações. Todavia, como há o propósito de votarmos o regimento interno hoje, acho que conseguiríamos chegar ao final, eu sugeriria que deixássemos este assunto e outros que porventura estejam após a conclusão do regimento interno, porque senão a gente fica... O meu pai, quando eu era criança, todo mundo sabe disso, eu trabalhava na roça, e lá na roça o meu pai falou assim, o peão preguiçoso, ele capina uma rua de arroz aqui, uma rua de feijão ali, ele não leva o eito todo. Então eu acho que se nós levássemos o eito todo para depois capinássemos a roça de arroz toda para depois iniciarmos a de feijão, eu acho que nós teríamos até mais produtividade. É a sugestão que eu faço. Obrigado. Conselheiro Adilson, quer falar? Excelência, com toda a vênia do conselheiro Tito, eu acho que essa matéria que aí não precisa nem discutir, é só aprovar. Acho que ninguém todo... O conselheiro Mário Bonsaglia já teve o cuidado de conversar com todos nós, ou com a maioria aqui, e a matéria é extremamente louvável, essa é uma carreira de Estado, e a gente tem mais que dar o apoio a isso aí, eu voto também pela aprovação da nota técnica como redigida. Se deixássemos para depois o conselheiro Mário ia ter mais pressa para votar o documento. O conselheiro Tito também. Ah, fazer o quê? Vou ficar aprovada a nota técnica. E também a palavra do conselheiro Tito, eu também, como vossa excelência, estou ansioso para concluir esse julgamento, essa apreciação do regimento. Mas o conselheiro Javos me pediu para fazer um relato dos contatos que manteve em nome do conselho nacional com o Banco Mundial. Conselho, a palavra é o seu excelente. Senhor presidente, agora eu, vossa excelência, sabe que sempre em prol do colegiado, posso deixar para o final, se vossa excelência assim entendesse. Se quiser, o relato é muito rápido, fica no critério. Muito rápido, peço desculpas ao conselheiro Tito e aos demais colegas, mas atendendo a distinção que me deu o presidente, eu quero relatar que fui distinguido para representar a Comissão de Planejamento Estratégico e esse Conselho Nacional, em reuniões organizadas pelo governo federal, o Ministério da Justiça, na semana passada, com dirigentes do Banco Mundial na cidade de Washington, nos Estados Unidos, queria que apresentassem as conclusões e o relatório da viagem. Nós fomos em companhia do pessoal do Ministério da Justiça, do Conselho Nacional de Procuradores Gerais e com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e da Embaixada Brasileira, no sentido, sobretudo, que o governo federal, através do Ministério da Justiça, pretende incrementar as atividades da Secretaria do Governo e dos Conselhos Nacionais. E foi, apresentou um panorama para o Banco Mundial, para as suas diversas diretorias do sistema de justiça brasileira, as suas deficiências, carências, virtudes, enfim, e o Banco Mundial, que é uma instituição de fomento, é um banco composto de recursos de todos os governos, pelo menos a maioria dos governos do mundo, é um banco acima das questões políticas e também de interesses específicos nacionais, se mostrou bastante receptivo às iniciativas do Ministério da Justiça, que incluíam sempre nas suas propostas, senhor presidente, o Ministério Público. E, para mim, isso foi um grande avanço, porque não é normal que, nas propostas do governo federal, que o Ministério Público tivesse incluído em todas as suas proposições ao Banco Mundial. E daí, eu participei na condição de observador, mas também fiz os contatos necessários de interesse que eu entendia do Conselho Nacional e queria apresentar aqui as seguintes conclusões que cheguei. Em primeiro lugar, que o Banco Mundial é uma instituição de autoconhecimento da realidade mundial e, assim, possui grande experiência e capacidade técnica quanto às questões relativas aos distintos sistemas de justiça existentes no mundo. O conhecimento das distintas realidades nacionais, as carências, deficiências e também virtudes e experiências exitosas podem auxiliar o Brasil a encontrar métodos e alternativas capazes de promover uma mudança efetiva no sistema de justiça do nosso país. Terceiro, as parcerias com o Banco Mundial podem se dar tanto no âmbito financeiro quanto e, sobretudo, na cooperação técnica. D. O apoio financeiro a projetos apresentados pelo Ministério da Justiça, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia e até por universidades dependerá sempre da qualidade dos projetos, a sua repercussão social, efetividade e, necessariamente, de estarem em conformidade com a política e prioridades estabelecidas pelo Banco Mundial. E, por fim, há uma enorme disponibilidade e interesse do Banco Mundial em cooperar tecnicamente com as instituições brasileiras, como este Conselho Nacional, na busca de seu aprimoramento, eficiência e efetividade a partir da expertise dos seus valiosos quadros de diretorias e dos resultados objetivos em projetos apoiados por aquela instituição nos mais diversos países do mundo. O que eu quero chegar em conclusão aqui, para a V. Exª, sobretudo, que é o nosso presidente, é que o Banco Mundial tem uma vice-presidência, nós tivemos com a vice-presidente para assuntos legais, da justiça, Ana Maria, Anne Marie Leroy, uma coisa assim, e as diretorias todas do Banco, tem várias... É o nome mesmo dela? Anne Marie, Anne Marie, uma coisa assim. Não, eu até fiquei muito admirado, eu, o menino lá de São Francisco, está à frente à vice-presidente do Banco Mundial, diferentemente de outros que já têm uma condição melhor de... Francisco de Minas ou lá dos Estados Unidos? Mas, concluindo, tirando a parte que também compõe aqui a nossa divertida, o nosso divertido plenário, eu quero dizer à V. Exª, Sr. Presidente, que o Banco Mundial tem condições de muito ajudar esse conselho, tem uma capacidade técnica extraordinária. Acabei entendendo que, do tamanzinho que nós somos do Brasil, a visão do mundo que eles têm, as vice-presidências têm brasileiras em posições estratégicas no banco. E eu acredito, Sr. Presidente, que, além da oportunidade financeira de um projeto ou outro desse conselho, seria muito interessante para o Ministério Público conhecer a experiência, desse conselho, conhecer a experiência do Banco Mundial, fixar um termo de cooperação com esse banco. Eu acho que nós vamos ganhar muito. Eles têm experiências em vários países, em grandes países, países mais pobres, tipo Bangladesh, Croácia, Colômbia, também na Rússia. E muitas dessas experiências podem ser trazidas para cá. E, finalmente, eu acho que eles têm a expertise para transformar a ideia na realidade, no concreto. E eu acho que um termo de cooperação técnica e, inclusive, transmitir a impossibilidade de V. Exª estar nesta reunião, se a V. Exª estava de férias, eu acho que um termo de cooperação técnica com o banco, independente da questão de recursos, que pode vir por uma ação ou outra, da ouvidoria, ou que seja de uma comissão ou de um projeto, que nós temos e temos vários, essa cooperação técnica, eu acho, além de tudo, um carimbo muito interessante do Banco Mundial, incrementando e dando maior efetividade e eficiência às ações do Conselho. E o banco se mostrou totalmente aberto e interessado. Inclusive, já tem um canal com o CNJ, o CNPG vai estabelecer isso, e o Ministério da Justiça, que aí já é uma coisa de uma competência muito maior, que é a reforma do sistema de justiça, eles também estão, vão buscar esses projetos e vão trazer o Banco Mundial. Então, minha sugestão à V. Exª, estou encaminhando um relatório, inclusive este aqui, que são as experiências bem-sucedidas em vários países do mundo, de projetos específicos. Só para dar um exemplo, a UPP, que hoje está no Rio de Janeiro com sucesso, foi um projeto que o Banco Mundial buscou da Colômbia e trouxe para o Rio de Janeiro. Então, eu vou encaminhar à V. Exª esse relatório com essas experiências e fico à disposição de V. Exª desse Conselho, sobretudo da nossa Presidente Cláudia Chagas, também, de eventualmente tocar adiante isso. Agradeço muito a oportunidade que V. Exª me deu de conhecer essa extraordinária instituição que é o Banco Mundial. Eu gostaria só de ressaltar a importância da participação do eminente conselheiro Jarbas, porque penso que no mundo globalizado nós não temos mais fronteiras. E essas experiências são sempre bem-vindas, sobretudo para um país como o Brasil, que tem experimentado as mais diversas formas de atuação na administração pública e uma instituição como o Banco Mundial, que não só é detentora de um potencial econômico muito grande para investimento, ela tem, a par desse trabalho de investimento, uma estrutura técnica que muito pode colaborar com as instituições brasileiras. Então, cumprimento o conselheiro Jarbas pelo trabalho realizado e penso que nós temos que caminhar nesse sentido. Perfeito. Eu agradeço ao conselheiro Jarbas pela disponibilidade em participar desses contatos com o Banco Mundial e não tenho dúvida e acredito que essa é a posição também de todo o Conselho, de que devemos dar continuidade a isso, dar consequência aos contatos em que V. Exª também representou o Conselho Nacional do Ministério Público, claro que, além da nossa, da comissão tão bem presidida pela conselheira Cláudia Chagas, o importante é, digamos, não deixar morrer. É a gente dar continuidade a isso e realmente me chamou muito a atenção, porque a colocação de V. Exª quanto a esse convênio de cooperação técnica, porque em princípio quando se fala de Banco Mundial, a gente pensa sempre em financiamento de determinados projetos. Então, V. Exª foi além nessa percepção e acho que isso pode ser extremamente interessante, não apenas para o Conselho Nacional, mas para o Ministério Público, como um todo, essa expertise da qual nós poderíamos tirar proveito por intermédio desse convênio de cooperação técnica. Acho que o assunto deve ser examinado no âmbito da comissão, depois trazido aqui ao plenário, mas o importante é que, no menor tempo possível, possamos dar consequência a isso. Só para registrar, finalmente, presidente, que eu fiz agradecer, mandei um e-mail para todos os vice-presidentes, que recebem, inclusive, um brasileiro que estava na revista Época. Coincidentemente, eu saí de lá, cheguei no motel, tinha entrevista dele na revista Época, falando da conjuntura brasileira e do mundo, e todos muito interessados com o Ministério Público brasileiro. Acho aqui que o nosso Ministério Público é uma experiência que tem que ser, o Banco Mundial tem que apoiar, já o contrário, levar para o mundo inteiro o que nós fazemos, aqui. Então, muitos ansiosos com a presidência de V. Exª, inclusive o embaixador, e está totalmente à disposição a embaixada brasileira, eu só pedi a V. Exª, como o senhor já até registrou aqui, que desse segmento a isso, porque, para nós avaliarmos pelo menos o que fazer. Muito obrigado pela atenção e a confiança de V. Exª. Eu assinalo que já há bastante tempo a conselheira Cláudia Chagas, quer dizer, ressalta a importância desse contato com o Banco, dessa aproximação com o Banco Mundial. E a minha visão era que o Banco Mundial, eu juro assim, por ignorância, que era um banco meio americanizado. Mas não, ele se localiza em Washington, mas é um banco do mundo. O presidente, inclusive, parece que é coreano. O vice-presidente é francês, o outro vice-presidente é brasileiro. Então, é um banco realmente mundial, está localizado em Washington. Mas ele tem todo o interesse, tem uma diretoria só para o sistema de justiça, para afeiçoar o sistema de justiça. E o Ministério da Justiça, que foi lá atrás de recursos, já viu que vai ter que sair com a cooperação técnica. Mas, está bom? Então, agradeço muito a você nessa confiança. Perfeito. Agora, no último assunto, antes de voltarmos à nossa pauta, que é o regimento interno, eu submeto, foi distribuída a minuta de resolução que dispõe sobre a utilização do domínio MPBR pelo Ministério Público. Eu assinalo, a secretaria me informou que há um procedimento que cuida deste assunto e que está aos cuidados na Comissão de Planejamento Estratégico, está ao cuidado do conselheiro Fabiano, não é isso? Que cuida desse... Contava-se, inclusive, de uma sugestão oriunda de um membro, procurador... Também tem um procurador da República, Sérgio Medeiros, lá da Procuradoria Regional, da Terceira Região. Doutor Mário, sempre muito veloz em oferecer todas as informações ao plenário do Conselho Nacional. Mas a sugestão seria, de ponto justo, para colocar. Então, nós iniciávamos ali o debate, acho que vem muito boa hora a proposta de Vossa Excelência, inclusive, dá ao Ministério Público, digamos, uma chancela especial, um status especial no sistema de justiça. Não seria simplesmente um ponto justo, não é? Eu acho... Um ponto MP, não é? Eu achei muito interessante a forma como foi construída a proposta. E, na verdade, a resolução, Vossas Excelências poderão ver, ela, em essência, ela, digamos, constitui o Conselho Nacional do Ministério Público como responsável pela gestão e controle da utilização desse domínio MPBR. E ela atende ao que nos foi solicitado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que impunha que nós tivéssemos um órgão, nenhum órgão mais adequado do que o Conselho Nacional, para gerir esse domínio, estabelecendo regras a esse respeito. Eu, sinceramente, acho que é algo que tem muito simbolismo, é algo que encerra essa ideia de que o Ministério Público agora sai do golfe ou sai do coisa e passa a ser MP, todo o Ministério Público brasileiro. Esse processo de transição será gradual na medida em que os próprios Ministérios Públicos solicitem essa... Exatamente, exatamente. Eu indico que se Vossa Excelência estariam de acordo com a resolução, porque nós temos que... De acordo e parabenizar Vossa Excelência e a equipe do Conselho Nacional. Esse era um sonho institucional de ter esse nosso domínio. Então, fica aprovada a resolução e agradeço a Vossas Excelências. E vamos, então, voltar ao nosso regimento interno e, como disse o conselheiro Tito, com toda a esperança e todo o empenho de que consigamos encerrar o exame disso. Se estávamos, me corrijam, se eu estiver... 77,4. 77,4 é um destaque do conselheiro Fabiano Silveira, com discordância do eminente relator. 77,4. Não, essa questão já havíamos superado, né? Já foi aprovada que é o... Após aqui a ciência do senhor corrigidor, eu... Excelência, apenas me permita... É, criar um inciso, que seria então 77, inciso 5, alguma coisa assim. Isso, os ajustes, né? Sim, sim. É que, justamente aqui, nesse dispositivo, nós teríamos também de contemplar aquela alteração que já havíamos feito no artigo 18, que trata da competência do corrigidor para instaurar de imediato o PAD, submetendo a sua decisão ao plenário. Então, se nós lermos todos os incisos, aqui do artigo 77, nós deveríamos também aqui, coerentemente, contemplar a hipótese, e eu estou... E eu proporia a seguinte redação, repito, em consonância com a decisão que já havíamos tomado no sentido de que o corrigidor nacional instaura com o referendo do plenário. Então, o inciso 77, o inciso 3, diz o seguinte, encaminhar a reclamação ao órgão disciplinar para proceder na forma do artigo 78, em seguida, incluiríamos o seguinte inciso, e eu me valho da oportunidade, porque nós estamos discutindo justamente o artigo 77. Instaurar, desde logo, processo administrativo disciplinar, quando houver indício suficiente materialidade e a autoria da infração, publicando a respectiva portaria, observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo e nos artigos 88 e seguintes. E o que diriam os parágrafos 1º e 2º do artigo 77? Na hipótese do inciso 4º, eu acabei de ler aqui qual é a hipótese, o processo será submetido a referendo do plenário na primeira sessão subsequente, quando será apreciado com preferência sobre os demais feitos. Então, essa é a proposta que, digamos, fecha aquela decisão que já havíamos tomado. E, prossigo, confirmada pelo plenário, parágrafo 2º, confirmada pelo plenário a decisão do Corregedor Nacional, o processo administrativo disciplinar será encaminhado para distribuição a outro conselheiro, observado o disposto nos artigos 38 e seguintes desse regimento. Então, eu só estou aqui, digamos, fazendo um trabalho de acabamento em relação àquela decisão que havíamos tomado no que diz respeito ao artigo 18. Qual foi a nossa decisão em relação ao artigo 18? contemplava a seguinte hipótese, o Corregedor pode instaurar sindicância ou, quando houver indício suficiente de autoria e materialidade da infração penal, processo disciplinar administrativo, observado o disposto no parágrafo 2º, 77, que é justamente isso. Até deveríamos ter observado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 77. Então, apenas, acho que é o momento de fazer essa, enfim, refinar o texto em relação àquela hipótese. ouço o eminente relator. Não vejo dificuldade, não, concordo. Então, estou de acordo. Então, fica aprovado. Artigo 77, inciso 5º, destaque do eminente Corregedor Nacional, Jefferson Coelho. Com concordância do relator. Então, podemos ir adiante. Com concordância. Artigo 79 também... Excelência, me permita, você aqui fala. 77, parágrafo 5º. Inciso 5º, não é? A inovação... Propor ao plenário, o corredor, prestar as informações, etc. O corredor poderá adotar uma das seguintes... Propor ao plenário a revisão do processo administrativo disciplinar instaurado na origem. A proposta do corredor é que, às vezes, comece uma instrução, chega a corredoria com uma instrução mínima e depois você vai ver que já houve um processo disciplinar na origem. E, nesse caso, é necessário que se faça a revisão dele, para não ter decisões conflitantes, porque lá, olha lá, foi absolvido, aqui foi condenado, sobre o mesmo fato. Então, para não ocorrer isso, é necessário que haja, sim, uma revisão e não simplesmente instaurar um procedimento novo para aplicação de uma sanção sobre algo que já, em tese, houve o trânsito e julgado na... Esclarecido, senhor. Perfeito. E o artigo destaque do artigo 79, também formulado pelo eminente... Excelência. Apenas me permita, para seguirmos um pouco a ordem aqui do artigo, sequencial aqui dos artigos. No artigo 78, ainda a propósito desse tema, desse grande tema das atribuições do corredor nacional e suas relações com as corredorias locais, no parágrafo 78, no parágrafo, perdão, no parágrafo primeiro do artigo 78, consta atualmente que o corredor nacional sobrestará a reclamação disciplinar por meio de decisão que assinará o órgão disciplinar de origem, o prazo de 90 dias, etc., etc. Ora, aqui, na verdade, ainda como reflexo da decisão do Supremo, nós deveríamos dizer poderá sobrestar. Não é isso, senhor corredor? Ou seja, sobrestará não, ele poderá. É uma possibilidade, ele poderá sobrestar. Do contrário, nós estamos voltando ao regime... Concordo, 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 ok. Ok, então temos a concordância do relator, também do conselho. 79. É, 79. Conselheiro Jefferson Coelho, a concordância do relator. Uma divergência. 79, concordância também, sem problema. No 79, há também um destaque do conselheiro Fabiano Silveira, esse com discordância do eminente relator. Aí, você coloca aqui, comunicada a decisão, proposta de inversão da ordem dos artigos 79 e 80, do substituto aprovado com alteração de conteúdo. Qual que é o seu... Eu acho que primeiro nós teríamos de falar... Apenas mudar a ordem. Mudança, e também gostaria de fazer alterações redacionais no artigo 79, justamente para uma melhor, enfim, convivência com os artigos que nós acabamos de discutir. Entendeu? Como... Qual é o texto atual do artigo 79? Do atual, não, do relatório. Do relatório. Está aqui, ó. Transcorridos os prazos previstos no artigo 78, sem resposta ou conclusão do procedimento. É, então, eu acho que deveria ter uma inversão, realmente, porque isso é anterior, essa circunstância é posterior ao que diz o artigo 80, na verdade. Se a gente fizer uma... A circunstância do 79, na verdade, logicamente, ela seria após a hipótese do 80. Então, primeiro, está aí a primeira... E no que diz respeito ao... Só me permita aqui, rapidamente... A redação, o que você propõe. Realizar a diligência. Instaurar a sindicância. E aí, excelência, é só uma questão redacional que acho que é só porque nós estamos aqui repetindo um pouco daquelas primeiras competências do corregedor, no artigo 80. Então, me parece que o mais correto seria o que eu proponho aqui, dizer, adotar uma das medidas previstas nos incisos 1, 2, 4 e 5 dos 77 que nós acabamos de discutir. Então, a questão meramente redacional, que nos pouparia aqui, transcrever novamente no artigo 80, como já fizemos no artigo... Faz sentido. Faríamos essa, uma alteração... Tranquilo. O relator se põe de acordo, a divergência não. Então, artigo 80, um destaque também do eminente conselheiro Fabiano Silveira, com discordância do eminente relator. Essa aí é a mesma coisa, né? Então, já a concordância, ok. Perfeito. Peraí. Artigo 89. Destaque formulado pelo eminente conselheiro Alessandro Tramur. Está prejudicado, excelência, por conta das alterações já sobre a coisa. Pois não. Me permita, vez de repetir. Ainda no bojo dessa discussão, ainda que não esteja em destaque, peço, enfim, a compreensão dos colegas, mas me parece um tema muitíssimo importante. É que o artigo 81, como aprovado, estabelece para a sindicância o prazo de 60 dias. 60 dias. E na conversa que nós tivemos com o Corregedor Nacional, com outros conselheiros, era a ideia de imprimir um caráter mais ágil, mais sumário a sindicância, na medida em que o seu objetivo era colher elementos mínimos para... e que o prazo de 30 dias seria suficiente, em princípio seria já suficiente. 60 dias, então a nossa ideia era reduzir esse prazo de 60 para 30 dias, na linha do que... Por motivadamente. Sim, sem dúvida. Contados, é prorrogável motivadamente para o prazo certo. Veja que a prorrogação pode ser até superior a 30 dias, mas... Por prazo certo. Mas digamos o seguinte, que de início, a ideia de 30 dias seria 60 dias. Enfim, é uma conta, é um ajuste, é um cálculo fino, mas que eu coloco já a reflexão dos colegas, do eminente Corregedor Nacional, do relator, no artigo 81. Artigo 81. A sindicância, o senhor, 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 estava com o contrário de 60 dias. De 60 para 30. Essa é a minha proposta. O fato é que 30 dias seria um prazo muito bom, excelente, ótimo. Só que nós estamos impondo um prazo que não vai ser cumprido. Não adianta você dizer, olha, eu vou pôr o prazo aqui e depois você não cumpre. Nós temos dito aqui, eu tenho dito, o conselheiro Jefferson Corregedor tem dito, a gente tem trabalhado muito em resoluções, eu não sei o quê, resolver quem promove a quê, quem substitui quem, onde. E nós não temos atuado na função que eu creio que é primordial do conselho, que é no processo administrativo, disciplinar. Tem ficado sempre para trás. Pois bem, então não adianta você. Eu acho que 30 dias seria excelente. Agora, nós daríamos conta de fazer em 30 dias? Nós não temos conseguido fazer em 60. Então, quer dizer, só uma diretriz... É como aquela previsão do CPC, do antigo procedimento sumaríssimo. Nunca foi cumprido. Nunca se cumpriu. Quer dizer, então eu acho 30 dias excelente. Só que não adianta, só com uma norma programática. Não sei se... Agora, quem der conta de fazer em 30 dias, vai fazer em 30 dias, mas 30 dias não dá tempo sequer. Se terminar antes dos 60, tudo bem, melhor. É, mas eu acho que você já criar um prazo, sabendo que não vai ser cumprido, nem 60 está sendo cumprido, nós vamos reduzindo a mais. Quer dizer, eu acho que... Não sei, eu... Mas se quiser baixar para 30, eu concordo. Se quiser baixar para 15, eu acho que eu vou. Só que... Eminente, corrigedor nacional. É, isso... Eu estaria de acordo com os 30 dias, porque nós estamos implementando outras alterações, dentro do contexto do processo administrativo. Então, com a prorrogação, eu acho que, até psicológico, eu tenho 30 dias para concluir. Quando eu já começo de 60, eu tenho 60 mais 60. Eu acho que 30 dias nós poderíamos... Ótimo, estou de acordo. Bom, então, estão todos de acordo com 30... Feito, então, a redução para 30 dias. Artigo... Agora sim, artigo 89. Conselheiro Alessandro Tramujas. Está prejudicado toda essa matéria por conta das alterações que a gente fez na questão da corrigidoria. Perfeito. Artigo 89, parágrafo 3º. Destaque formulado pelo conselheiro Fabiano Silveira à concordância do relator. Então, podemos... Sr. Presidente, eu só podia, em 10 segundos, o relator explicar, por favor. Bom, e aí, Alessandro, você podia falar qual que é a sua... Sou eu aqui, né? Sou eu. Prejudicado por conta daquela alteração macro na corrigidoria, né? Tá. Vamos lá, Fabiano. Aqui é uma questão, é o seguinte, é que... Você quer mandar para o corrigidor e a minha proposta é que fique no... para um relator. Isso. O que está sendo discutido? O artigo 89, parágrafo 3º? Não, 89, caput. Caput, a concordância da questão já passou. Caput? 89? Aqui, me pareceu, eu apenas tive o cuidado de traduzir para o regimento uma regra que me parece já aceita pelo conselho, que é a seguinte. A eventual capitulação legal definida, porque quando a portaria deve ser... Há uma exigência de... o próprio regimento exige a exigência da capitulação legal. Eu estou apenas tomando cuidado de dizer que isso não vincula à decisão final que pode... Mutácio ou emendácio liberalismo? É, seria uma mutácio, ou melhor, um emendácio liberalismo. Agora, veja, por quê? Se o conselho, se o regimento diz que tem que fixar, dali a pouco vai dizer que depois o importante é a descrição dos fatos que foram narrados e eventual alteração da capitulação, contanto que os fatos estejam narrados na portaria de abertura, seria uma questão... não violaria o princípio de defesa, de ampla defesa. Por essa razão, eu propus aqui dizer o seguinte. A indicação da previsão legal sancionadora exigida nos termos do parágrafo primeiro deste artigo não vincula às conclusões do processo disciplinar administrativo observado e disposto no artigo 97 deste regimento. Pronto. É apenas isso. Estou de acordo. Sr. Presidente, eu vou fazer um caminhamento contrário, com a devida vena dominante proponente, pelo seguinte motivo. Isso pode trazer surpresas ao acusante, que pode começar respondendo um processo disciplinar com previsão de pena de censura de advertência e terminar suspenso ou com punição pela perda do cargo, naquelas hipóteses que ela é cabível. Então, eu lembro que mesmo no âmbito do processo penal, tem havido, por parte da jurisprudência, um entendimento mais restritivo daquela cláusula que permite ao juiz dar aos fatos da denúncia classificação diversa. Há situações que são muito gravosas. Então, eu penso que essa cláusula gera insegurança jurídica. Começa-se um processo com a previsão de uma pena de advertência e termina-se com uma suspensão de 90 dias ou uma pena de demissão, quando é o caso em que ela é cabível. Então, eu peço vênia para votar contrariamente. Mais algum conselheiro deseja manifestar? Com a proposta do conselheiro Fabiano. Então, vamos à votação. A menina te relatou, acolhe a proposta do conselheiro Fabiano. Conselheiro Lázaro Guimarães. Presidente, me parece, com todo o respeito, eminente e conselheiro Fabiano, que não é necessário, no caso que puder ser aplicado o princípio da emenda se libere, não é necessário que isso esteja, que conste do regimento. Se aplicar o direito processual penal, não há necessidade de estar. E há casos que não é possível sem um aditamento, sem a observância devido ao processo legal. Margem à dúvida quanto se o regimento amplia essa figura da emendácia, de modo que eu prefiro a redação como apresentada pelo eminente relator. Conselheiro Fabiano é o proponente. Conselheiro Jefferson Coelho. O proponente, presidente. Conselheira Maria Esté. Concordo, senhora. Conselheira Thaís Ferraz. Com o proponente. Conselheira Almina Afonso. Com o proponente. Conselheira Dilson Rogel. Com o proponente, excelência. Conselheiro Mário Ivergil. Conselheira Cláudia Chagas. Com o proponente. Conselheiro Jarbas. De modo, presidente. Conselheiro Alessandro Tramujas. Conselheiro Fabiano. Fica, portanto, aprovado, acolhido o destaque, com divergência dos conselheiros Mário Bonsalha e Lázaro Guimarães. Artigo 106, caput. Excelência. Excelência. Depois nós podemos, ao final da apreciação dos destaques, nós poderíamos voltar a outras questões que, porque tem uma questão, para mim, muito importante no artigo 86. Mas acho que nós poderíamos seguir os destaques e, ao final, faríamos ainda esse último pente fino sobre... Perfeito. Então, o artigo 106, caput, é objeto de um destaque do conselheiro Mário Bonsalha, com concordância do relator. Então... Correção. Não é um problema. O artigo 112, parágrafo único, era um destaque do conselheiro Fabiano, que foi retirado. Consta aqui como retirado. É isso mesmo, conselheiro Fabiano? Perfeito. Artigo 118 a 122, destaque propondo a supressão de autoria do conselheiro Mário Bonsalha, com discordância do relator. Há uma aparente confusão, que, enquanto os artigos 64 e 66 que o conselheiro Mário fala, trata de controle de cumprimento de ato normativo, abstrato, este capítulo versa sobre decisões prolatadas em processos subjetivos, de interesse das partes. Então, acho que há a necessidade de âmbito. São questões diferentes, não é, conselheiro Mário? E você, talvez, pudesse até explicar melhor se há, de fato, essa aparente confusão ou não. Ação para preservar ou garantir a autoridade de suas decisões. O 64, 66, ele fala, acompanhará o cumprimento das decisões do plenário e a corrigidoria e o cumprimento das suas decisões. E aqui o 118 fala para preservar a competência do conselho ou garantir a autoridade de suas decisões plenárias. Talvez... Situações diferentes. Situações diferentes. Uma coisa é o acompanhamento e outra é a reclamação. Uma coisa você faz por iniciativa própria. Olha, eu vou acompanhar se você está cumprindo. A outra é quando o interessado, de qualquer forma, fala, olha, não estão cumprindo, vem aqui para... Presidente, não totalmente, 100% convencido, mas eu, diante do meu tradicional espírito de conciliação, eu cedo... Foi ótimo que matamos aqui, são 118 a 122. O conselheiro relator chegou a emocionar-se, não é? Não, eu estou... Apaixona. Eu fico emocionado com o Mário. Bom, e aqui há um destaque do artigo 121, parágrafo único, também do conselheiro Mário Bonsalha, em que ele diz, caso não seja acolhido o destaque para a supressão do 118 a 122. E o relator, o eminente relator, discorda. 121, parágrafo único. É o seguinte, o relator poderá decidir monocraticamente a reclamação quando o pedido estiver em manifesto confronto com as reluções e os enunciados do Conselho, ou com o assumo do STF, cabendo recurso ao plenário. Quer dizer, dada a nossa pauta extensa e tudo, eu estou, assim, houve na comissão essa vontade de dar mais autonomia às decisões monocráticas, para não ter que trazer tudo ao plenário. Nesse caso aqui, havendo a discordância do interessado, pode haver o recurso interno, portanto, se a coisa está tão evidente, o descumprimento ou o desrespeito é tão grande, o confronto é tão grande que o próprio relator, o próprio conselheiro monocraticamente já manda cumprir. E se alguém achar que não deve, ou de qualquer forma achar que, recorre ao plenário. Não, veja, aqui não tem nenhuma discordância substancial, apenas formal. O que eu digo é o seguinte, eu estou propondo a supressão, por quê? Porque essa possibilidade já está contemplada, em caráter geral, no artigo 43, nono, a linha D, que diz o seguinte, 43, compete ao relator, nono, sem prejuízo da competência do plenário, decidir monocraticamente quando, a linha D, o pedido estiver em manifesto confronto com as resoluções e os anunciados do Conselho ou com a súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, estaria havendo uma redundância, eu estou só harmonizando. É uma questão formal só. Aqui não, Mário, eu acho que não. Conselheiro, Mário, aqui, é porque a do 43, não é? A do 43 trata da hipótese de, o pedido está em confronto com a orientação do Conselho. Nesse caso aqui, é o acolhimento liminar, por decisão monocrática, pelo relator. Aí a decisão é positiva, enquanto, no outro caso, a decisão negativa. Sr. Presidente, é uma questão formal, não faço cavalo de batalha. Perfeito. Então, superamos isso, permanece, então, como indicado pelo eminente relator. O artigo 123 é um destaque formulado, objeto de destaque formulado pelo Conselheiro Jarba Soares Júnior, com concordância parcial do relator. Essa mudou o E para o. A senhora está de acordo. Então, prevalece a sugestão de redação do eminente relator. Mas que fique claro que eu concordei com o Jarba. Perfeito. Artigo 123, parágrafo único, destaque do Conselheiro Mário Bonsalha, com concordância do relator. Então, podemos ir adiante. Artigo 128, também do Conselheiro Mário Bonsalha, também com concordância do eminente relator. Artigo 133, Mário Bonsalha, com concordância do relator, mera correção gráfica. Artigo 138, Mário Bonsalha, com concordância do relator, mera correção gráfica. Artigo 147, capte, do Conselheiro Jarba Soares Júnior, com concordância do relator. Então, podemos também ir adiante. Neste mesmo dispositivo, 147, capte, há um destaque do Conselheiro Mário Bonsalha, também com manifestação favorável do eminente relator. Põe já a recomendação também aqui. Artigo 148, capte, Mário Bonsalha, concordância do relator, harmonização com o destaque apresentado para o artigo 37, 16. Artigo 149, parágrafo 2º, Mário Bonsalha, concordância do relator, alteração meramente redacional. Artigo 152, parágrafo 2º, destaque formulado pelo eminente conselheiro Fabiano Silveira, com discordância do eminente relator. Fabiano, o que você pretende que o relator venha com os pressupostos? É o seguinte... Excelência, vou desistir do destaque. Perfeito. Então, conselheiro Fabiano, desisto, destaque 152, 2. Artigo 152, parágrafo 5º, também destaque formulado pelo conselheiro Fabiano Silveira, também com discordância do eminente relator. Perfeito. Artigo 153, parágrafo único, destaque do conselheiro Mário Bonsalha, com concordância do relator. Podemos ir adiante. 154, parágrafo 1º, também Mário Bonsalha, concordância do relator. Alteração meramente redacional. Estou concordando com tudo, agora o Mário esteja... Parecendo escola de samba, cheio de destaque. O artigo 156, capto, também, conselheiro Mário Bonsalha, também em concordância do relator. Vamos adiante. Artigo 156, parágrafo 4º e artigo 156, parágrafo 5º. Consta aqui retirado pelo autor. Está correto? Sim. Artigo 160, capto, parágrafo 1º, formulado pelo conselheiro Mário Bonsalha, discordância do eminente relator. A edição de planejamento estratégico elaborará até o dia 20 de dezembro de cada exercício propósito de relatório anual de curso de teor tomarão conhecimento todos os conselheiros. Os conselheiros poderão oferecer emendas a propósito de relatório até o dia 10 de janeiro do ano subsequente. Mas que a Cláudia poderia até nos ajudar nessa questão aí. É o 160, capto e parágrafo 1º. Eu não apresentei nenhum texto alternativo, mas apenas destaquei, trouxe à tona um problema sobre o qual até conversei com a conselheira Cláudia Chagas no final do ano passado. A ideia seria discutir a possibilidade de redefinição dos prazos previstos, de modo a propiciar a efetiva participação dos conselheiros na confecção do relatório. Caso contrário, o prazo para a participação dos conselheiros correrá apenas no recesso, embebilizando. Então, eu sei que é difícil, talvez não haja solução, mas caberia nesse momento determinos por alguns minutos sobre essa questão. Eu penso que o presidente tem vivido esse problema. Todos os anos nós temos que encaminhar o relatório das atividades do Conselho à Presidência da República para que façam parte da futura mensagem ao Congresso Nacional. Ocorre que o nosso regimento prevê prazos que terminam em janeiro e o presidente tem que encaminhar isso até a metade de dezembro, normalmente. E isso tem causado problema. No ano passado mesmo não deu tempo do plenário apreciar todo o relatório. Enfim, eu acho que nós temos que antecipar esses prazos, mesmo sabendo que aí o relatório não vai conter as informações de dezembro, mas até o fim de novembro. Nossa senhora, você então estaria de acordo com o que propõe o conselheiro Mário? Neste caso, com o conhecimento de causa que a conselheira Cláudia tem, eu estou de acordo. Perfeito. Como é que ficou, então? Só um pouco, só... A gente tem que achar esses prazos. Que aqui diz, elaborará até o dia 20 de dezembro de cada ano. Eu vou pedir para a Secretaria de Gestão Estratégica nos passar esse calendário, porque esse ano foi no dia 15 de dezembro que o Conselho já teve que encaminhar esse relatório. Mesmo que em janeiro nós possamos encaminhar uma versão mais completa, mas essa obrigatória vai até 15 de dezembro. Ou seja, eu acho que nós temos que ver isso em novembro para ser apreciado e aprovado. Veja, só para... Por que não colocaríamos apenas, ao invés de até o dia 20, elaborará em dezembro de cada exercício aí, entendeu? Ao invés de fixar uma data tão... É porque até o dia 20, às vezes, não dá tempo. Esse ano, por exemplo, o relatório teve que seguir no dia 15 de dezembro. Quer dizer, vem sempre um pedido da Presidência da República com uma data... Esse dia de janeiro ou dezembro? Dezembro. Dezembro. Então, conforme o conselheiro Fabiano propôs, elaborará no mês de dezembro de cada exercício, porque aí, dependendo do pedido da Presidência da República, se foi até o dia 15, até o dia 20, até o dia 30, nós não teríamos uma data específica. Agora, vai ter que ser feita em dezembro. Agora, quem estiver à frente da comissão ou encarregado disso, pode, antes mesmo, nós temos que mandar até o dia 5. Faz o calendário. Pode ser assim? Porque eu acho melhor não fixar a data muito certa. Está vendo? Fala que eu contesto, Fabiano, em todo momento. Bom, então, ficamos com essa sugestão formulada pela conselheira Cláudia Chávez. Artigo 162. Conselheiro Mário Bonsália. Consta concordância, mera correção gráfica. Vamos adiante. Artigo 163. Consta que supressão do artigo 163, prejudicada em face da aprovação do artigo 12, parágrafos 1º e 2º. Artigo 163 e parágrafos. Supressão do artigo prejudicado em face da aprovação do artigo 12. Artigo 163, parágrafo 1º. Conselheiro Mário Bonsália, com discordância do eminente relator. Esse também acho que fica prejudicado, porque a gente acabou disciplinando tudo lá no 12. Perfeito, prejudicado, então. A parte já está no 12. Requisição. Eminente relator, com a mesma emoção de V. Exª, eu sei que todos... Não, estou lembrando. Finalizamos aqui os destaques, mas o conselheiro, como a alegria dura pouco, temos ainda o pente fino do conselheiro Fabiano Silveira. A questão do desempate também, que acho que ficou para trás. Ficou para trás também? É, porque a gente não definiu os critérios. Perfeito. Vamos ver se, então, vamos ouvir primeiro o conselheiro Fabiano. Seria novo? A euforia pela conclusão dos destaques foi geral. Eu peço apenas atenção, obsequiosa atenção dos meus pares, no que diz respeito ao artigo 86, como aprovado no texto do relator. Vamos ouvir o conselheiro Fabiano, que faz uma observação quanto ao artigo 86. Dois pontos. Aí pode ser, tem, pode ser, manifestamente. Conselheira, conselheira Cláudia, conselheira Thais, veja só, uma das nossas dificuldades aqui, uma das nossas dificuldades reconhecidas aqui é, nós não dispomos de um estatuto disciplinar único do Ministério Público. E isso geralmente gera decisões, aplicamos o direito distinto, eventualmente, para situações muito próximas, fatualmente falando. O artigo 86, eu acho que é um tema realmente muito para a nossa reflexão. O artigo 86, como está consagrado, diz o seguinte, diz que nós estamos aplicando em relação ao procedimento as leis locais, a lei complementar 75, 8.625 e a legislação estadual. Ora, me parece, peço a máxima atenção do conselheiro Mário, que após a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à resolução 135 do CNJ, ali ficou consagrado a legitimidade do CNJ para dispor sobre regras de procedimento. Então, e como nosso próprio regimento contempla regras de procedimento, nós deveríamos dizer, em primeiríssimo lugar, que os procedimentos da reclamação disciplinária da sindicância, eu diria até os procedimentos de natureza, aqui fala da reclamação e da sindicância, porque o capítulo é sobre reclamação disciplinária da sindicância. De qualquer sorte, os procedimentos, conta menos, obedecerão as previsões, em primeiro lugar, as previsões deste regimento. E, no que couber, aí sim, o disposto na lei complementar 75, na lei 8.625 e na legislação estadual editada, porque, hoje, me parece que há o entendimento entre nós de que, de fato, com relação às penalidades administrativas, nós nos rendemos àquelas previstas na legislação de regência, seja complementar 75, seja às legislações estaduais. No que diz respeito ao procedimento, porém, nós seguimos, nós podemos seguir o procedimento do regimento. Ou seja, então, aplicar não só o direito material diferentemente, mas aplicar também regras de procedimento, seria realmente algo que tornaria nossa atividade muito complexa. Azulística. A regra procedimental seria daí única, né? Ministério Público da União e Ministério Público dos Estados. Isso. Eu diria que se aplicam, principalmente, as regras do regimento, que, inclusive, é pródigo em relação a procedimentos contra a reclamação e a sindicância. Eu gostaria de fazer um contraponto, sem ainda adiantar a minha posição, mas, na verdade, trazendo uma questão, um problema a ser enfrentado. Eu me lembro de que, quando o Supremo Tribunal Federal tratou da constitucionalidade da Resolução 135, já sob a ótica procedimental, levou em conta duas coisas. Primeiro, que a magistratura é regida por uma única lei orgânica nacional. Em segundo lugar, que a própria emenda 45 tem uma disposição transitória, prevendo a competência do CNJ para editar normas relativas, normas que deveriam ser contempladas na lei orgânica, enquanto não for aprovada pelo Congresso Nacional a lei orgânica prevista no artigo 93. Então, isso é o que diferencia a magistratura do Ministério Público e o Ministério Público da magistratura. Portanto, eu vejo essa dificuldade no raciocínio de vossa excelência. Então, eu gostaria de ver como vossa excelência enfrenta essa questão. E sobre isso, senhor presidente, Conselheiro Fabiano, foi pensado isso. A norma procedimental está aqui nos artigos 82, 83 e 84. Então, aqui está falando o que vai ser feito. Vai ser feito isso. 83, fala sobre a portaria inaugural que designará a comissão sindicante. Depois diz que o corrigidor ou a comissão determinará a oitiva do sindicato no prazo de 15 dias, que apresentará as aneguações. Depois fala, encerrada a instrução, será elaborada. Quer dizer, então a norma procedimental está aqui. Contudo, pode haver alguma falha aqui. E aí que vem, então, o artigo 86 e fala assim, olha, obedecerão no que couber. Evidentemente que o que couber é o que não está previsto aqui. Então, acho que estamos falando, Conselheiro Fabiano, a mesma coisa. Nós temos uma norma formal interna e, nas omissões, etc., nós aplicaríamos as leis. E lá, ao final, nós ainda fazemos remissão ao CPC e ao CPP. Então, eu acho que está aqui. O procedimento está aqui, nos artigos 82, 83 e 84. Mas, Excelência, pondere comigo. Eu estou de acordo, certo? Eu entendo. Eu acho que é melhor que isso fique claro, entende? Quer dizer, a norma de regência é a norma do regimento. O procedimento. Veja só, a propósito, a propósito, para novamente aqui, Conselheiro Mário, um exercício. Veja, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o que dispõe o artigo 105 desse nosso mesmo regimento. A meu ver, foi vazado em termos mais seguros. Veja só o que diz o artigo 105. Além das disposições deste regimento, o processo disciplinar administrativo instaurado no âmbito do Conselho obedecerá subsidiária e sucessivamente às disposições da lei complementar, etc., etc., etc. Então, acho que esse cuidado de dizer que se trata de uma observância subsidiária e sucessiva, ou seja, é preciso, eu gostaria, acho que seria... Faça uma sugestão, então. Coloca aqui. Os procedimentos da reclamação disciplinar e da sindicância contra membro do Ministério Público obedecerão o disposto neste regimento e, no que couber, o disposto na lei complementar... Exatamente. Perfeito, perfeito. Pode ser, todos concordam? Pode, poderia repetir, Conselheiro Tito. Eu estava atendendo aqui a látere, a secretária de comunicação. Fazia muito bem. Os procedimentos da reclamação disciplinar e da sindicância contra membro do Ministério Público obedecerão o disposto neste regimento e, no que couber, o disposto na lei complementar nº 75, etc., etc., etc. Amém? Ok. Satisfeito. Só isso? Se fosse o caso de colocar a subsidiária tal como foi feito no artigo 105... Subsidiariamente, pode também, no que couber, aí não é aplicação subsidiária. É, também acho que não. Também acho que eu estou satisfeito. Em suma, estou satisfeito. Estou satisfeito. Não, e mais, o que eu indago é você teria outros temas? Ah, sim. Eu teria outros temas. Acho que o regimento interno do CNJ contém, peço a atenção do senhor Corregedor Nacional, por um tema, e eu aqui toda hora pedindo a atenção dos colegas... O nosso Eliano Calmon. Por que razão? Porque o regimento interno do CNJ contém uma disposição que define prioridade para todos os processos disciplinares. E eu acho que nós poderíamos agasalhar uma norma de conteúdo semelhante no nosso regimento. Eu concordo. Então, isso não foi... Eu gostaria de propor... A concordância de prever essa prioridade, acho que sim, é uma coisa muito... Bom, então... Agora, o problema é que... Bom, parece-me que há outras coisas aqui que são... Que são... Que têm preferência. Eu preciso olhar certinho, porque são tantas coisas. A gente tem que tomar o cuidado para não ficar como na nossa legislação hoje. Me parece... Em que tem preferência criança e adolescente, a mulher, o homossexual, o negro, o velho, o idoso, ou seja, homem de 25 a 50 anos hoje, ou seja, é a minoria. Eu estou excluído. Senhor presidente... Estou doido para interar sessão tão louco. Senhor presidente, se me permite ainda nessa linha, com relação aos prazos... Então, o conselheiro relatou, só examinaria isso, essa questão da... Mas como seria? Porque realmente não é tão simples assim, vai dar preferência para isso. E o que mais? E os procedimentos de controle... E os procedimentos de controle administrativo com irregularidades sérias? Como é que ficam? Excelência, faça um cálculo. Eu acho que é uma regra que, digamos, que está dentro da linha da vocação do conselho. A excelência achar que realmente vamos discutir. Eu acho que é saudável uma regra dessa natureza. Muitas vezes, sustentações orais se colocam por pedido de promoção, remoção, se colocam com antecedência sobre pedidos de processos administrativos disciplinares. O que me parece que... E o que a corrigedoria vem pontuando com preocupação é que está havendo prescrição de um grande número de casos. Além disso. Então, eu acho que... Nós até discutimos isso de aumentar até as atribuições do corrigedor, mas, a meu ver, eu acho que a solução seria mesmo pela preferência na pauta. Agora, como... Ficamos amanhã uma vez discutindo distribuição de serviços em carazinho. Aí já não seria o caso de constar em regimento, mas eu acho que dentro do Alvitre e do presidente, de designar de vez em quando sessões exclusivamente, ainda que com preferência, com sustentação oral, mas exclusivamente para tratados disciplinares. porque aí os que... Mas isso aí já acho que não tem que constar em regimento, é dentro da disfuncionalidade do presidente. Conselheiro Tito, que o avanço da pauta eletrônica seria uma coisa muito importante. Que a gente conseguisse, a partir de agora, já... A gente conseguiu, porque, na verdade, a pauta... Isso dará muita celeridade, muita agilidade. Eu sempre menciono a vossas excelências que, nas sessões do CNJ, tal como aqui, há todos aqueles feitos muito demorados. Mas há o que eles chamam da pauta rápida, que é aquele que foi objeto, quer dizer, já de acordo, de aprovação na pauta eletrônica, e que em cinco minutos, quer dizer, são julgados... São julgados, mais modéstimo, mas são julgados 30, 40 feitos, o que já dá um esvaziamento, digamos, da pauta muito bom. Ele pode pedir, mas não é. Sim. Eu penso que o próprio processo eletrônico vai dinamizar bastante. Mas eu fico com a ideia, não sei como está o planejamento na Corregedoria, é de nós fazermos um mutirão para poder julgar esses processos que estão aí correndo risco de prescrição e designar uma sessão. Porque eu... É na linha do que coloca o conselheiro Tito. Que a nossa função, o princípio, não é processo administrativo. Se nós analisarmos proporcionalmente as punições que foram aplicadas, quer pelo Conselho Nacional do Ministério Público, quer pelo Conselho Nacional de Justiça, ao longo desses anos, representa algo, sob o ponto de vista estatístico, muito pequeno. É importante, é. Mas eu penso que o grande papel do Conselho é ser indutor de políticas nacionais, de fixar resoluções que muitas vezes... Que tem uma repercussão muito maior para a instituição, no sentido de uma atuação proativa do Conselho, e que muitas vezes é relegada por uma sobrecarga na pauta dos processos disciplinares. Então, eu penso que é prioridade. Mas não podemos nos perder de vista... Perder de vista que o que é prioridade para o Conselho, à luz da minha compreensão, é essa atuação do Conselho enquanto instrumento vetor para o aperfeiçoamento do Ministério Público através de resoluções, aprovação do regimento interno, do novo regimento interno, buscando dinamizar os trabalhos. Seriam essas as considerações. Agora, sobre essa questão, então, eu acato a sugestão do conselheiro Fabiano sobre a preferência dos feitos disciplinares, e concordo com o conselheiro Almino, mas nós temos que levar em conta uma coisa, e o presidente já ouviu, e todos que passaram por Sabatina aqui já... Quer dizer, o Conselho é sempre analisado pelo número de punições que aplica. Ninguém quer... Olha, o Conselho teve uma produtividade muito boa esse ano, aprovou cinco resoluções. A hora que chega na hora da Sabatina, a hora que chega no nosso, vamos dizer assim, no nosso patrão, que é o povo, escuta, o que vocês estão fazendo? Ah, nós passamos lá, nós estamos passando, olha, nós decidimos 544 processos sobre remoções lá de Goiás. E aí, quantos processos disciplinários vocês apreciaram? Esse ano foram três ou quatro. Quer dizer, nos perguntam sempre isso. E acho que... E creio que o constituinte, quando criou os conselhos, tanto o CNMP quanto o CNJ, estava de olho mais nisso, de puxar o freio da moçada e tal, quem está fazendo errado, etc. Então, se nós... Eu entendo, então, que a finalidade princípua do Conselho é o aspecto disciplinar. Se nós não priorizarmos isso, então vai ser um bom indicativo, constando no nosso regimento, que as questões disciplinares, e não é as questões disciplinares para aplicação de pena, só não, não. As questões disciplinares, seja para condenar, seja para absorver, tem preferência neste Conselho. Isso dá um retrato bom do que estamos fazendo aqui. Eu não dirijo do posicionamento de Nossa Senhora. Sim, tanto que eu concordei com a Senhora. Eu simplesmente entendo que o Conselho Nacional não pode se transformar em uma corrigidoria de todas as unidades do Ministério Público. Nós temos que ser corrigidor das corrigidorias. Temos que trabalhar estrategicamente para que o Conselho faça as corrigidorias trabalharem. Eu acho que esse é o grande papel que nós temos que desempenhar para dar mais dinâmica nesse processo, evitar as precessões, fazendo com que as corrigidorias... Os feitos disciplinares que nos vêm, nós temos que dar prioridade a eles. Eu concordo que nós não vamos abraçar o mundo. Mas, encaminhando para as corrigidorias locais, para que elas façam, mas os que vierem até nós, nós vamos ter que ter uma solução rápida. Tanto que o Conselho está sendo muito demandado sobre questão de remoção, de promoção, enfim, essas questões legítimas, claro, mas exatamente porque a gente resolve isso tudo rápido. Talvez não estejamos sendo demandados suficientemente nas questões disciplinares porque a coisa fica parada, demorando, e às vezes quando a gente vai apreciar, está prescrito, alguma coisa assim. Veja que nos feitos disciplinares que temos discutido aqui nos últimos tempos, nós temos falado muito mais da prescrição do que do mérito. Sempre na obra, mas já está prescrito, não está, aplica-se a prescrição do crime. Quer dizer, então, fala-se muito mais, critica-se muito mais a prescrição do que a conduta que está sendo apreciada. Daí, então, que eu acho que nós temos que dar preferência. E eu acato, então, a sugestão... Talvez se nós pudéssemos pensar numa fórmula que não fosse, assim, tão absoluta, porque, pela redação, haveria uma preferência absoluta. Então, eu acho que há que se dar ênfase. Mas... Sugere. Não, mas, na verdade, conselheiro Mário, o que me parece é que, da forma que eu coloco, não é essa preferência, eles terão preferência. Como o conselheiro Tito lembra, já há outras previsões de preferências. Então, isso vai ter que ser harmonizado. Mas eu concordo com o conselheiro Tito que é algo que fica positivo para o conselho que o seu regimento preveja essa preferência. E até acho que... Agora, na prática, conselheiro Mário, nós vamos ter que resolver como administrar essas preferências, vamos dizer, concorrentes. Usando o princípio da proporcionalidade. Até eu acho que poderia constar no artigo 53, que diz, em caso de relevância urgência, o relator poderá solicitar preferência para o julgamento. Aí tem o parágrafo único, o presidente também poderá dar preferência aos julgamentos nos quais as partes pretendam produzir sustentação oral. Mas aí é pinçar, entendeu? Acho que aqui é uma regra geral que a gente quer estabelecer. Sim, mas a preferência é em plenário mesmo, porque no gabinete a gente dá preferência, sim. Os procedimentos disciplinares estão empacados na pauta, que é muito extensa. Mas o nosso tempo trazido... Mas o dispositivo onde diz que sustentações orais, por exemplo, terão preferência... Exatamente. É aqui. Eu ia falar agora, quando foi cortesmente... Mas o correlator não pede preferência. O feito já possui preferência regimental. Isso é o que eu ia ler quando fui gentilmente interrompido. Desculpe, excelência. Desculpe, realmente, porque... Porque aí o parágrafo único vem... O parágrafo no Vem diz assim, o presidente também... Quer dizer, então, no primeiro caso, o relator pede. O presidente também poderá dar preferência aos julgamentos nos quais as partes pretendam produzir sustentação orais. Esse é o parágrafo único. Nós poderíamos, então, transformar este parágrafo único no parágrafo primeiro, criar um parágrafo segundo, dizendo... Enfim, aí eu crio a redação, que terão preferência os julgamentos de processos disciplinares. Pode ser? Até talvez, eminente relator, para dar essa proeminência aos disciplinares, podia inverter, podia ser o parágrafo primeiro. Passaria a ser o segundo e o primeiro. Ou, quem sabe, até o relator poderá, em caso de relevância e urgência, talvez o capte fosse. Terão preferência os feitos com processos disciplinares. Pronto. E aí, os parágrafos seriam o primeiro. O relator poderá pedir, no caso de relevância e urgência. Segundo, o presidente poderia dar preferência na sustentação oral. Enfim, eu faço o arranjo aqui. Ok? Pronto. Posso prosseguir, Excelência? No que diz respeito aos prazos, o artigo 42, parágrafo segundo, o termo inicial da contagem dos prazos. Os prazos começam a contar... Aí vem o inciso quinto, eu não sei como é que está no texto do... 42? 42, parágrafo segundo... Está aqui, vou... Parágrafo segundo. Os prazos começam a contar. É. Só da publicação na imprensa. Agora, aqui, então, o conselheiro Mário, diante daquela proposta sua de que as comunicações poderão ser feitas também no sítio do conselho, então nós teríamos que... Excelência, com relação... Com relação à imprensa oficial ou no sítio do conselho. Acrescentar isso por coerência... Perfeito. Com relação a esse tema, eu achei por bem introduzir, explicitar uma circunstância que é o seguinte, nós assinamos frequentemente prazos para prestar informações, etc. E não há um termo inicial, a previsão clara de um termo inicial a partir do qual aquele prazo começa a contar. Então, eu introduziria um inciso quinto no artigo, parágrafo... O inciso... Eu diria o seguinte, da data do recebimento pelo destinatário da correspondência oficial em se tratando de pedidos ou requisições de informações. Acho que é uma norma que esclarece, porque alguém é que fala, não, começa a contar da juntada aqui no processo da... Não, da data... Bom, isso eu acho que todos estão de acordo, explicitar isso. Eu não entendi. É, é o seguinte, especialmente em relação às requisições de informações, que é algo do nosso dia a dia, deixar claro que o prazo começa a contar da data que o destinatário recebeu a correspondência. Ah, tá. E como é essa dúvida, a gente nunca sabe exatamente... Exatamente, exatamente. Então, deixar claro que começa a contar daquela data do recebimento pelo destinatário. Perfeito, a gente está em torno de acordo. E, para finalizar, senhor presidente... Então, aí você sugerir... Está aqui, sugerindo aqui uma redação... Senhor presidente, quando o conselheiro Fabiano acabar, eu tenho só uma única dúvida. Pois é. Aqui um tema mais delicado, um tema mais difícil, mas eu acho que é um tema, considero realmente um tema relevante. Veja só, o artigo 38 vai tratar da nossa distribuição. Como é que se dá a distribuição aqui dos feitos entre os conselheiros? E o artigo 38 diz o seguinte, a distribuição de processo será realizada imediatamente pela Secretaria-Geral, entre todos os conselheiros, por meio de sorteio eletrônico em sessão pública, com exclusão do presidente e do corregedor nacional. Aí diz, continua o artigo 38, observadas as classes distintas, essa ressalva hoje, que é o sistema que vigora atualmente, diz o seguinte, olha, nós vamos contar quantas RIEPs tem atualmente e quantos procedimentos de controle administrativo e a distribuição se dará naquela classe. Eu temo, eu temo que essa distribuição por classe, ela acabe deixando muito previsível... Para quem vai? Para quem será a distribuição? Para quem será distribuído o feito? Pode até ver o respeito. Exatamente. Não. Nós falamos sobre isso na vacância dos conselheiros. Como? O que eu gostaria de refletir é o seguinte, ora, como, a bem da verdade, não há uma distinção muito grande de trabalho, a salvo procedimento administrativo e disciplinar, que é uma coisa mais complexa, mas, digamos, é um preço que daria para ser pago. E faríamos uma distribuição geral sem essa, tornando, havendo uma rotatividade maior, é mais difícil, digamos, uma distribuição orientada. Eu acho que é essa... Me incomoda. Você já sabe, só três ou quatro... Então, seria apenas supressão dessa expressão observadas as classes distintas e suprimir essa expressão. Eu acho que até tirar também essa sessão pública, nós até falamos isso na comissão, Mário, em sessão pública, olha, pensa o pessoal da secretaria processual fazer o pregão, opa, daqui a pouco vai começar a distribuição, que estejam todos aqui. A gente sabe que ninguém vai lá para a esplanada dos ministérios para fazer isso. Então, eu não vejo... Quer dizer, pode ser público, não, mas não uma sessão. Pode ser... Será? Que sessão pública é essa? O que é isso? A conselheira Thaís lembra que isso é feito, na verdade, no sistema, não é? É o sistema, como é que você vai chamar a atenção que eu vou ligar no computador agora? Conselheiro Tito, você nunca participou de uma sessão da Zerésima? Desculpe, talvez eu tenha, mas não com esse nome. Como é que chama? A U na eletrônica. Dá zero. Da urna eletrônica. Votação eletrônica. Só para concluir aqui a minha sugestão, ao invés da expressão observadas as classes distintas, diríamos, observada a ordem de autuação. Acho que é essa... Eu estou de acordo. Estou de acordo? Essa questão da sessão pública, eu acho que ela se dá a mais no sentido de deixar bem claro que esse procedimento pode vir a ser fiscalizado. Eu acho que sim. Pode ser auditado. Ou seja, quando o judiciário distribui, um membro do MP pode estar lá. Deixa, deixa. Eu acho que deixa só essa impressão de que pode ser fiscalizado. O conselheiro Jefferson lembra que essa sessão pública tinha tudo a ver com aquelas... As bolinhas, aquela coisa que era feita. Eu mesmo lembro aqui na Justiça Federal, coisa lá colocada. Então, o diretor do foro, tinha aquele horário, coisa chegava e vinha com as bolinhas, ia girando e caindo. Tinha o discípulo coletivo e a bolinha pesava mais. Só para explicar, senhor presidente. A cerimônia da zerésima é aquela feita na véspera da eleição, quando o tribunal quer demonstrar que as urnas eletrônicas que estão todas vazias, diz que o sistema de computação está zerado, nenhum candidato tem voto. Ele aperta os botões, imprime e sai o relatório, você olha e acredita que o computador está zerado. Pois não, conselheiro Fabrício. Pois não. Me parece que houve uma discussão desse tema em nome da comissão, mas eu me sinto quase que na obrigação de trazê-lo aqui novamente ao debate do plenário, que é a previsão de quórum. de maioria absoluta para aprovação de resolução. Eu receio que isso possa, sobretudo um órgão com composição mista, heterogênea, ou seja, eu receio que isso quebre um pouco essa... Acho que o processo de... Ainda que haja uma, digamos, uma alteração, alterações, eu compreendo o sentido da regra, no sentido de dar alguma estabilidade para as resoluções, mas realmente receio, sendo, digamos, dizendo claramente, sendo representante de um órgão com composição que compõe, digamos, agentes externos ao Ministério Público, eu receio que isso possa, digamos, diminuir a capacidade de influência dessas representações externas no processo decisório aqui no Conselho. dito de uma forma muito franca, muito honesta para os meus pares. Então, eu gostaria de expressar o meu dissentimento em relação à regra 151, parágrafo único, e gostaria que o plenário se pronunciasse em relação... Eu sou contra, eu sou contra, acho que o Fabiano mesmo disse, da necessidade de uma certa rigidez das resoluções do Conselho, e vejam só, se nós não tivermos isso, agora mesmo, ao final do... em agosto, ao final do mandato, agora, dia 10 de agosto, sairemos, eu, Almino, Almino, Adilson, enfim, uma turma grande, acho que ficariam aqui três ou quatro, os que ficarem aqui, o Mário Bonsalha e a Cláudia, e os outros que forem reconduzidos, o Jarbas e o Alessandro, ou seja, ficariam seis aqui que poderiam mudar completamente a legislação do Conselho. Caso para melhor, naturalmente. Não, evidentemente, eu não temo isso, mas eu acho que nós teríamos, correríamos o risco assim de... Então, eu acho que deveria ter a maioria absoluta, sim. Eu compreendo a preocupação do conselheiro Fabiano, porque somos um órgão de controle externo, mas me preocupa também essa oscilação permanente, porque cada resolução nossa tem um reflexo no país inteiro. Nós cobramos o cumprimento, nós fiscalizamos, então me preocupa que se poucos meses depois muda tudo. Mas eu compreendo, eu acho que o senhor tem um argumento válido. Agora, me preocupa esse excesso de mudanças, causa uma instabilidade. Eu, quando essa questão foi ligada pela primeira vez, uma proposta de alteração regimental apresentada em 2010, eu, naquele momento, me posicionei contra, preocupado com a rigidez. Depois me ocorreu evoluir, na minha opinião, eu evoluí, na opinião de outros, talvez tenha evoluído. Mas, enfim, no sentido de que, convém à segurança que essas propostas sejam maturadas, que haja um consenso maior para a sua aprovação, porque nós estamos ditando regras para todo o Ministério Público. E o Conselho tem tido, os conselhos, o CNMP, talvez até um pouco menos que o CNJ, tem tido uma tendência diferente, muito grande. Então, o que nós normatizamos com bastante prudência, cautela e buscando um consenso. Muitas vezes, conselheiro Fabiano, essa dicotomia, conselheiros de dentro do Ministério Público, conselheiros de fora, não se verifica. Muitas vezes, nós temos isso aqui, próprios conselheiros oriundos dos Ministérios Públicos Estaduais, divergindo entre si, conselheiros do Ministério Público divergindo entre si, representantes da magistratura, divergindo com representantes da magistratura. ou seja, aqui todo mundo tende a agir. A advocacia não tem esse problema. A advocacia, o conselheiro Almino, às vezes, eu sigo meu líder. Divergindo. Portanto, essa questão corporativa, eu penso que ela não se coloca de maneira tão marcante. A bem da prudência, a bem da saudável busca de um consenso, antes de impor determinações ao conjunto dos Ministérios Públicos, eu sou favorável à redação, já me parece até anteriormente aprovada. Ou seja, coro de maioria absoluta. colheu os votos, o eminente relator manifesta-se pela manutenção do quórum qualificado, conselheiro Lázaro Guimarães, do quórum qualificado, o conselheiro Fabiano é o autor da proposta, o conselheiro Gerson Coelho, a conselheira Maria Ester, com relator, a conselheira Thaís Ferraz, com relator, a conselheira Almina Afonso, a conselheira Dilson Rogel, com relator, o conselheiro Mário já adiantou, com relator, a conselheira Cláudia Chagas, com relator, senhor presidente. Conselheiro Javas Soares Júnior. Também, senhor presidente, e fazendo um paralelo com a emenda constitucional. Eu acho que essa maioria absoluta, ela traz uma segurança para os atos do conselho. Por aí. Perfeito. Conselheiro Alessandro Tomé. Com relator aí. Então, prevalece a redação anteriormente aprovada, com a divergência muito bem formulada pelo conselheiro Fabiano Silveira. Você tem mais algum tema? Conselheira Cláudia Chagas pediu a palavra. Pois eu tenho também uma, senhor presidente. Senhor presidente, eu indagarei do relator, eu não sei se eu estou, talvez, se a minha versão está, é a última mesmo, ou se alcançasse, mas eu não estou compreendendo bem no artigo 153, que fala do recurso interno, o CAPT fala das decisões monocráticas do presidente, do corredor, do relator, caberá recurso ao plenário. Agora, a redação do parágrafo único, ela me dá a entender que, olha, são recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de atos. ou decisão. Eu não sei se é a forma como houve a redação ou se está em outro lugar. E as decisões das liminares, quer dizer, não são terminativas. Não sei se poderíamos melhorar a redação ou se foi a intenção. Me passou isso, agora que eu verifiquei. A intenção era realmente de restringir o recurso. Mas a vossa excelência está excluindo as liminares? De recurso interno. Mas as decisões monocráticas terminativas não contemplam a liminares. Não, eu acho que nós não podemos deixar de ter um recurso contra uma liminares. liminares. Então, ok. Ou seja, a ideia, foi uma proposta de emenda que eu apresentei e acolhida pelo conselheiro Tito. A ideia foi só de evitar que de decisões de espaço, decisões interlocutórias, pudesse haver recurso toda hora. Como falou em terminativas, achei que restringiu demais. Vamos acrescentar as liminares, bem lembrado. As decisões que decidem pedido de eliminar, para poder valer tanto a decisão que defere como a que indefere. Estamos praticamente terminando, não é, senhor presidente? Certo. Conselheira Cláudia, chega a ser mais alguma coisa? Não, senhor. Algum conselheiro? Não tenho. Conselheira Thaís Ferraz. Ah, só um minutinho. Apenas uma questão. O incansável Edmilson me lembrou aqui que nós aprovamos hoje, ainda agora há pouco, e que essa correria toda a gente acaba que... Conselheiro Mário Bonsai, então, nós aprovamos aqui na correria, mas nós aprovamos. São recorríveis apenas as decisões monocráticas de que manifestamente resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa. Então, nós tiramos o termo inativo. Tiramos agora há pouco mais de cinco minutos. Acatando a... É porque você já tinha contado. Então, abriu de novo. Pronto. Abriu de novo. Não, aí, realmente, o que foi discutido já não... Não, mas aí é o seguinte, olha, que manifestamente resulte ou possa resultar restrição de direito, prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão. Aí abrange as liminares. Abrange as liminares. Certo. Quer dizer, então, não é só porque o sujeito mandou ouvir alguém ali... Então, tem que ser algo que restringe o direito ou prerrogativa, determina conduta ou anula a ato. Ou seja, implicitamente incluindo as liminares. Isso, claro. Aí não restringe as terminativas. Ok? A preocupação é exatamente oposta, como diz a conselheira Thaís, é que aí fica bem aberta. Agora abriu. Não, mas só nesses casos, só quando restringe direito e tal, não é aquela ideia de se recorrer de tudo. Mas quem vem e não leva uma liminares sempre vai achar que o seu direito foi restringido. Essa sempre vai ser a regra. Então, mas é claro. Você negou, é? Em todos os casos. Mas, enfim, eu não vou fazer também questão... Só estou colocando que se a ideia era restringir, eu acho que a gente acabou ampliando. É, mas... Mas não vai mudar, porque hoje é assim já, né? Hoje, na prática, já é assim. Conselheira Thaís, você antes pediu a palavra? Sim, senhor presidente. Eu estou apresentando, chegará nos e-mails dos senhores amanhã, na primeira hora. Mas é só uma dúvida quanto ao regimento? Não. Ah, questões do regimento ainda. Ah, tá? Não acabou a sua. Do voto de desempate? É, esse aí. O voto de desempate foi lembrado pelo... Fundamental. O quê? Nós já dissemos... Achei que estava... Ah, sim, conselheiro, eminente relator. Está dormindo. Mas foi uma tentativa. Foi uma tentativa de encerrar o regimento. Não, mas não tem como encerrar sem encerrar. O regimento faz... Não, não tem como o regimento. ...remissão várias vezes a ad referendo do plenário. Aí, o também, não menos incansável João, da Corregedoria, fez a sugestão, que eu acho pertinente, de criarmos, então, esse ato, essa classe processual chamada ad referendo. porque você teria que reautuar, teria que... Não é isso, João? Aí tem até a redação que fez. Seguinte, então, teria, além das 23, teríamos a 24ª, sugestiva, e aí teríamos... Mas reautuar o processo? Serão autuados como ad referendo as decisões monocráticas do presidente, corrigidor nacional e do relator que necessitem da manifestação do plenário para se aperfeiçoarem. Eu não sei se caberia, João. Eu acho que é dentro da mesma classe, eu acho que seria apenas encaminhamento do feito ao... Eu acho desnecessário. Eu não estou vendo... É, acho que fica muito... Pronto. A gente faz aqui os arquivamentos. O leito foi indeterido. Era isso, então. Bom, agora, então, o voto de... Aliás, resolver a questão de empate, que temos que... Está pendente? Exato. Bom, o Jarbas apresentou uma sugestão. Adil Milso, você já achou... Desculpe, desculpe. O voto do Jarbas de desempate, Jarbas. Olha só para você ver o que aconteceu. Tem seu e-mail. Meu e-mail. Na verdade, eu não sei a ideia, quem é isso. Você fez um texto lindíssimo. Eu fiquei até emocionado quando eu vi. Não, realmente, acho que... Eu acho que eu fui tão contra o empate, eu falei que não havia, que passou batido. Mas temos que resolver essa questão mesmo. mas nada impede que voltemos à discussão quais seriam as hipóteses de... Quer dizer, nos procedimentos disciplinares, eu acho que não há dúvida de que o empate beneficia o... Prevalece, né? A decisão mais favorável. Ao acusado. Ao acusado. Sim, não há... Quanto a isso, então, há consenso. Até porque tem que ser por maioria, né? se ficar em empate não tem maioria. Então, tá. E as outras questões? Como é que nós faríamos? Falece o voto do presidente. Pois é, mas essa questão que todos foram contra porque o... Nós já... O presidente não votava antes, agora o presidente vota. Aí seria aquela questão lá do... Mas nós não... Não existe solução boa aí, na verdade. Na realidade, nós ficamos... Apenas adiamos esse julgamento. Sim. Porque era uma questão que, a princípio, iria gerar um debate mais profundo sobre a matéria. Mas o voto do presidente está decidido já. Não, isso está decidido, está superado. Nós vamos passar para a segunda fase que seria o voto de qualidade. Isso. E o empate... Eu entendo que o presidente deve proferir o voto de desempate. Eu não entendo um outro critério que fosse o mais justo. Pois é. O que seria? O relator? Quer dizer, o relator já expressou a opinião dele. A proposição que ele fez. Realmente deixamos para aprofundar. A ideia parece que teve acolhida a época, e ficou do relator aprofundar. É que, considerando até a expressão que eu usei, os novos ventos democráticos, e tal, que não seria muito razoável o voto de um decidir, no caso de empate, seja o presidente, seja o relator. E que, na hipótese de empate, a regra é que não obteve a maioria. Então, o recurso não foi provido, a pessoa não foi condenada. Nesse sentido. E apresentei, apenas assim, para o desenvolvimento de quem tem expertise, que é o relator, um testinho aqui. não ficaríamos a prestação institucional, ou seja, o Estado não vem aqui, nós... Não, não. Quando dá empate no processo de disciplinar, não é pela manutenção. Eu acho que... É o texto que você apresentou aí, Jair, mas não é isso? É o texto que está muito disciplinado. Então, aleatório... É um negócio assim. Exatamente. Enfim... E, às vezes, conselheiro, só uma... Às vezes, o resultado pode variar em função de quem seja o requerente. Já me ocorreu essa ideia. Se o requerente for um e ele defender a manutenção do ato, nós teremos um resultado no caso de empate. Se o requerente for alguém que queira a desconstituição do ato, o mesmo número, o mesmo resultado pode levar a uma votação em sentido inverso. Então... É, mas vamos ouvir o texto do conselheiro Jair. Eu até queria... Eu disse aqui, vou registrar por lealdade ao plenário e ao presidente, que eu acho que esse voto de desempate pelo presidente, ele é cabível na situação em que o presidente não vota. ele votando contamina... Não, o doutor Gugel até pelo contrato do voto do doutor Gugel vale por 10 aqui, mas contamina a soberania do plenário da composição, ao meu ver. Então, contamina até a decisão que foi tomada no sentido de se garantir, eu acho muito legítimo e justifiquei o voto do presidente. A sugestão que nós apresentamos, que foi assim muito incipiente e confesso que achei que talvez o conselheiro Tito, que tenha a maior capacidade para esses assuntos, poderia distensar isso melhor. A primeira versão seria o seguinte, o plenário se dirigirá por maioria dos votos, sendo as sanções disciplinares tomadas por maioria absoluta nos termos do artigo 93, 10 da Constituição Federal. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, prevalecerá o resultado da decisão recorrida. Essa é uma simplista. A segunda, também confesso que nós fizemos isso aqui no meu gabinete com muita rapidez, uma contextualização melhor, por isso achei que a equipe do conselheiro Tito poderia trazer uma proposta melhor. O segundo seria o seguinte, o plenário decidirá por maioria dos votos, sendo as sanções disciplinares tomadas por maioria absoluta nos termos do artigo 93. Parágrafo único. No caso de empate na votação dos procedimentos previstos nesse regimento interno, o presidente proclamará o resultado em observando os seguintes critérios. 1. Serão declaradas improcedentes as representações por inércia ou excesso de prazo, bem como os pedidos de avocação, a reclamação para a preservação da autonomia do Ministério Público, a reclamação para a preservação da competência da autoridade das decisões do Conselho, os procedimentos de controle administrativo e pedidos de providência. 2. Serão declarados rejeitados a aguição de suspeição ou impedimentos. E 3. Serão declarados desprovidos recursos internos. Quer dizer, havendo empate prevalece em... Não se obteve a maioria. Seria a essência da minha proposição. Eu faria uma observação. Reconheço o esforço. Elogiado. O senhor Elitir está tentando achar a formatação que eles fizeram lá. Mas a culpa é do Edmilson. Eu reconheço o esforço, só que eu realmente acho processo disciplinar administrativo. Teve empate em relação à identificação de uma irregularidade. O Conselho decide pelo improvimento. Acho... Não, não. Mas aí nós já decidimos sobre isso. Aí, havendo empate... Processo de controle administrativo. Ah, de controle. Processo de controle administrativo. Ah, controle administrativo. identifica... Metade do Conselho se divide sobre uma existência de uma irregularidade. Quer dizer, eu, sinceramente, eu acho que é assim, é jogar as moedas para cima e ver para onde que cai, entendeu? Se cara ou coroa. Nós temos que entender que o empate é uma questão que pode acontecer, mas não é a regra. O empate acontece também. Eu acho que o doutor na linha do que havia sido dito pela conselheira Thais, pode parecer uma via de escape, mas eu preferiria decidir no caso concreto, a partir de uma coleção de jurisprudência. É o que eu ia dizer. A partir disso, nós teríamos mais segurança para... A partir da nossa vivência, das nossas realidades, nós construiríamos isso. Acho que é... Só receio. Deixa eu apresentar em cima da sugestão do conselheiro Jarbas o texto que eu elaborei, então. Seguinte, seria... Sim, vamos ver, Jarbas, eu acho que você vai concordar. Salvo disposição regimental em contrário, as deliberações do plenário e das comissões serão tomadas pela maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros. Parágrafo primeiro, não será permitida a abstenção de conselheiro nos julgamentos, como é hoje. Parágrafo segundo, a aplicação de sanção disciplinar será decidida por maioria absoluta. Parágrafo terceiro, aqui que vem a... Não se admitirá a abstenção do conselheiro? Abstenção, não. E aqui, o que é esse? 63. Hoje não pode. Hoje você pode se declarar impedido, suspeito, alguma coisa, mas fala, não, eu vou me abster. Humorismo aqui, sem chance. Pois bem, artigo 63, conselheiro Mario. Pois bem, agora que então vem as várias espécies. Parágrafo terceiro, no caso de empate de votação, serão declarados, dois pontos, um, improcedentes os seguintes processos. Para ler assim, às vezes fica um pouco, mas vendo o texto fica fácil. Então, no caso de empate de votação, serão declarados improcedentes os seguintes processos. a, representação por inércio ou excesso de prazo, b, avocação, c, reclamação para a preservação da autonomia do Ministério Público, d, reclamação para a preservação da competência e da autoridade das decisões do Conselho, e, procedimento de controle administrativo, f, pedido de providência. Ou seja, se ficar empate, estes procedimentos serão julgados, serão considerados improcedentes. Agora, seguindo, então, isso é o inciso primeiro. Então, continuando, vou ler de novo o parágrafo terceiro. Parágrafo terceiro, nos casos de empate na votação, serão declarados, rejeitadas as arguições de suspeição e impedimento. Então, serão rejeitadas as arguições de suspeição e impedimento. Se ficou empate, está rejeitado. Pronto. E, por último, improvidos os recursos internos. Então, se ficar empate, o recurso está improvido. Eu gostaria de fazer uso da parágrafo. Também estou aguardando. Estamos criando uma nova... A conselheira Thais havia pedido antes. Eu queria retomar o que eu falei da outra vez. Eu acho que, talvez, nesse caso, a nossa solução seja não decidir, não antecipar uma solução em relação a isso. E lembro, mais uma vez, o que aconteceu no âmbito do Supremo Tribunal Federal, que só recentemente, com seus mais de 100 anos de regimento, estabeleceu regras para desempate de julgamentos, depois de formada a sua jurisprudência ao longo de muitos e muitos anos. Se nós descermos a esse nível de casuísmo, obrigatoriamente, nós vamos estar deixando de contemplar alguma situação específica. Eu dou um exemplo. Vamos dizer que nós tenhamos dois procedimentos, dois procedimentos de controle administrativo. um suscitado pela administração, outro suscitado pelo membro, a respeito do mesmo caso. Nós vamos chegar a um empate. Como é que a gente resolve? Essa solução nós levamos para julgamento conjunto. Isso acontece? O mesmo ato ser questionado por mais de uma pessoa, às vezes, reciprocamente. Como que nós vamos sair dessa solução? Eu acho que a gente tem que evoluir na nossa jurisprudência e, no caso concreto, criar a solução na medida em que ela vai surgindo, que a demanda surge, a gente cria, edita-se aqui uma questão de ordem, vamos construindo por questão de ordem, até que nós tenhamos maturidade suficiente nessa discussão para chegar ao ponto de fechar isso em inúmeros cláusulos no nosso regimento interno. Me preocupa muito a gente antecipar e esquecer alguma coisa e depois ficar amarrado por conta disso. Vou colocar um parágrafo único lá e dizer que em casos excepcionais o plenário decidirá. Mas em casos excepcionais eu acho que a regra está na segurança e nós acho que podemos avançar nesse ponto. Porque senão pelo menos nos disciplinares nós poderíamos avançar. Uma ação indefinida, o empate então não será previsto nenhuma regra de desempenho. Acho que só para os disciplinares. Conselheiro Almina Afonso, depois o conselheiro Mário. Ah, senhor presidente. Senhor presidente, na verdade, eu como uma das mesmas preocupações da conselheira Thaís, eu acho que são extremamente pertinentes, mas eu receio que nós cheguemos à mesma situação que o Supremo Tribunal Federal chegou no caso, por exemplo, do ficha limpa. De ter que o ministro mudar o voto contra a sua vontade, a sua convicção, ou ter que aguardar a chegada de um novo membro que ocupe um cargo vago. Então, penso que nós teríamos que já estabelecer uma regra fixa. E eu não conheço outro modelo a não ser de se estabelecer que o presidente faça o desempate em todos os colegiados que eu conheci. Não conheço outra regra. exceto, evidentemente, na questão do empate para o processo administrativo. Essa tem a diferença, se me permite. Aí eu gostaria apenas de concluir dizendo o seguinte, que a proceder à pretensão do eminente relator, que eu respeito muito pela sua criatividade, nós vamos estabelecer uma nova forma de votação num sistema que já persiste desde Roma. porque não existe essa maioria que quer se criar para uns processos procedentes, para outros procedentes. Ou existe maioria ou não existe maioria. A única exceção que se faz é porque há uma previsão legal que na dúvida o benefício é do réu e nós estamos mantendo esse mesmo princípio. Agora, essa modalidade de nós separarmos aqui modalidades que podem ser consideradas como sendo vencidas por maioria e outras não por maioria, quer dizer, é uma modalidade que eu jamais consegui verificar em qualquer caderno regimental. Se você, senhora, me permitir... Apenas para dizer, eu concordo, o que eu fiz aqui foi elaborar uma redação determinada por este plenário, com a qual eu não concordo. Entendeu? E eu quero até registrar o seguinte... Apenas na qualidade de relator, falou, olha, o plenário acatou a sugestão do conselheiro Jarbas e disse, olha, então faça o arranjo. eu apenas... Entendeu? E aqui, se me permite, aqui, na verdade, está dizendo, o conselho está dizendo, o conselho está dizendo exatamente no que foi, no que é historicamente dizendo, não obteve a maioria. Então, não ofenseu. Agora, em segundo lugar, eu queria fazer um registro seguinte, todos os plenários, V. Exª, talvez analisar, têm uma diferença com este aqui. porque aqui o presidente sempre será o Procurador-Geral da República. Então, não há aqui uma eleição entre nós para ver quem é o presidente. Então, sempre será o Procurador-Geral da República. Então, sempre o Procurador-Geral da República, por mais que tenha toda a condição de fazer esse desempate. Mas, dentro da regra democrática daqui do nosso plenário, a sugestão de arrumar uma regra alternativa. Quando o CNJ resolveu esse impasse? Como? Desculpe. Não. Pois é. Não, só uma questão. não necessariamente. Nós já desmentimos a questão do voto e desempate pelo voto do presidente. Inclusive, foram colhidos os votos. Podemos, sem nenhum prejuízo, rediscuti-la. Rediscutimos vários pontos, conselheiro. Podemos rediscuti-la, mas eu só quero dizer que o seguinte, esse tema já foi... Eu gostaria de... Nós estamos buscando solução. De qualquer modo... Conselheiro Mário. É, eu gostaria de fazer ponderações, porque nós temos que achar uma solução para esse caso e não podemos, em princípio, descartar nenhuma, nem mesmo o critério do voto e do desempate do presidente. Eu queria dizer, com relação a essa... A redação proposta pelo conselheiro Jabas e o conselheiro Tito, especificando as diversas classes de processo, dizendo que em tais processos o empate significará improcedência, em outros significará não acolhimento. veja, nós temos, num processo, não apenas decisões finais do processo de procedência e procedência, nós temos questões de ordem que podem surgir, temos arguições de preliminares, exame de matérias preliminares, e como é que nós vamos votar essas matérias preliminares, como é que nós vamos declarar? Então, eu vejo que... Eu gostaria que nós, do meu ponto de vista, privilegiássemos a segurança jurídica, para que nunca tenhamos dúvida em cada caso, especialmente em casos, às vezes, até mais humorosos, que atraem a atenção na imprensa, ou que têm consequências sérias para os envolvidos. Nós não gostaríamos... Não gostaria que nós ficássemos em uma situação de insegurança jurídica. Então, acho que esse é o tema. Concordo que o fato de o presidente vir a exercer, eventualmente, o voto de desempate possa causar incômodo, possa causar um desconforto por estaria votando uma segunda vez. Destaco apenas, ressalvo que é o que acontece na nossa instituição Cormã, o CNJ. E é também o que acontece em diversas leis orgânicas de Ministério Público. Eu não fiz uma pesquisa exaustiva, mas que o presidente vota desempata no âmbito do MP de São Paulo, do MP de Santa Catarina, do MP da Bahia, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, nos diversos conselhos superiores do MPU. Vota e desempata. Vota e desempata. Eu só não achei que com relação ao MPDFT, não me pareceu claro, mas com relação ao MP Militar e ao MPT do Trabalho e ao MPF, a regra da Lei nº 75 é expressa no sentido que ele desempata em caso. Vota e desempata. Então, concordo, conselheiro Jarbas, é incômodo, não é a melhor solução. O que a nossa discussão mostrou, não tem solução perfeita. Então, temos que achar a menos imperfeita. E eu diria que a menos imperfeita seria aquela que consagrasse a segurança jurídica. No caso, o desempate pelo presidente havia salvado os casos disciplinares. Deixa eu só lançar a preocupação que lancei da outra vez. É um critério aceitável, é um critério que tem em diversos colegiados, podemos resolver adotá-lo. O que me preocupa é o que já me preocupou da outra vez. Nós somos um órgão de controle externo. E o Ministério Público Unido tem bons votos aqui. Com mais o desempate, nós estamos cada vez criando uma distância bem grande entre votos do Ministério Público e votos da sociedade civil. foi a minha preocupação da outra vez. Agora, concordo, a questão é muito difícil. Se me permite, tem que ter uma solução. Como autor da proposta, eu quero fazer aqui uma indagação. Particularmente, fiquei muito feliz com a decisão do Conselho de incluir o presidente nas suas decisões, porque, por todos os motivos, já foram explicitados na reunião anterior. Eu acho que... Então, inclusive, eu, particularmente, muito ansioso de ver as opiniões do doutor Gugel, os seus votos aqui, que certamente melhorarão muito a minha participação nesse Conselho. Mas, se for para analisar, achar uma regra específica que dê a segurança jurídica, vamos voltar para o anterior, que o presidente desempata. Entendeu? Eu acho que, se precisa disso, nós já temos uma regra anterior que, pelo menos, funcionou até aqui. Eu acho que nós vamos perder muito, porque eu acho que a presença do presidente é um acréscimo enorme para o Conselho Nacional. Presidente, sobre a sua questão... Eu só queria... Me permita, sobre a sua proposta, eu gostaria de me manifestar. Nós estamos aqui andando um pouco em círculos. Já rediscutimos agora a questão do desempate do presidente, agora estamos rediscutindo o voto. Enfim, de fato, a discussão, se nós não colocarmos um ponto a partir do qual, realmente, nós podemos retroceder. de qualquer modo, o que eu pondero é o seguinte, em relação às hipóteses apresentadas, qual o meu problema em relação a essas hipóteses? O conselheiro Jarbas receba aqui uma crítica que, é que, pela rápida leitura, parece que há uma... prevalece a ideia de presunção de legalidade do ato. No caso de arguição, de suspeição, ou da decisão recorrida, prevalece. E nós somos um órgão de controle. Então, acho que, na verdade, se a gente fosse adotar, eu não quero discutir, eu não acho que não seja o caso de nós discutirmos, mas nós devíamos adotar um critério oposto até, que é o da, o da, digamos, exatamente, exatamente, V. Exª. captou muito bem a minha observação. Mas eu, sinceramente, não acho que devamos, na linha do que disse a conselheira Thais, e vamos aqui apelar para a nossa experiência no Conselho. até então, nós não tivemos essa situação. Não é um problema, realmente, que não é uma pedra no nosso sapato, no dia a dia. Então, acho que poderíamos esperar um pouco mais essa discussão, diante de uma questão realmente mais desafiadora, poderíamos propor. Agora, realmente, me parece uma solução muito rígida, e que, pelo que eu pude, no meu sentimento, de que tende a prevalecer a legalidade do ato, a suposição de legalidade do ato, que eu vejo com muita reserva, essa consagração dessa presunção. É uma presunção dos atos administrativos. Senhor presidente, eu já falei sobre isso aqui várias vezes, e a conselheira Cláudia trouxe na questão, que eu já disse não exatamente com ela, mas concordando com ela. É exatamente sobre como é um colegiado pequeno e há essa heterogeneidade da sua composição e quer ser um órgão de controle externo. Então, nós temos, além desta questão levantada pela conselheira Cláudia, de que nós privilegiaríamos muito os votos do Ministério Público num órgão que se quer de controle externo, além disso, dentro do Conselho, nós teríamos isso, e aqui, eu repito, sempre, não há nada de pessoal. Como o Jarbas disse, o doutor Gugel podia votar 15 vezes aqui que estaria bem feito. Mas é o seguinte, eu acho que o ramo, o MPU teria, além de ter, em relação aos outros, teria cinco votos e, eventualmente, mais um. Quer dizer, então, num colegiado de 14 pessoas, você ter seis votos, entendeu? Seria muita, muita gente, seria um desequilíbrio muito grande. Então, isso eu sou contra. A proposta do, enfim, do conselheiro Fabiano e do conselheiro Thaís é deixar do jeito que está e ver como é que fica e depois... Ir decidindo e, na medida em que a gente for decidindo, a gente vai fixando entendimentos. E daqui a alguns meses e, novamente, voltar... Edita a questão de ordem até que a gente consolide o entendimento e jogue isso no regimento interno. Quanto à proposta do conselheiro Jarbas, que eu acho interessante, bem inteligente. agora, eu só perguntaria como é que fica a solução de questões preliminares, questões de ordem... Antes disso, antes disso, o conselheiro Jarbas me permita, é só uma solução intermediária. aproveitando aqui a solução que foi dada pelo Supremo no regimento interno, é de que prevê o voto de qualidade do presidente se não houver a possibilidade de adiamento para guardar o voto do ministro licenciado. Então, dizem aqui, proferir, atribuição do presidente. A composição é par. Com o pré-vó do presidente dá 7 a 7. Resolver a maioria dos casos. É exatamente isso que nós estamos querendo buscar uma inovação, porque realmente o Supremo lá tem seu regimento, o CNJ tem seu regimento, mas é que é o conselho do Ministério Público e a sugestão de criar uma situação nova. Quem sabe daqui a amanhã o CNJ copie aqui o modelo nosso, o próprio Supremo. Então, a minha ideia que eu estou sugerindo é de uma coisa bastante sóbria, democrática, que valorize o voto até do presidente, porque já vai ter uma influência enorme pela capacidade e a função que exerce. Eu não acho que isso aqui desequilibre, o voto do presidente não desequilibre em nada a composição do conselho, até porque eu acho que o Procurador-Geral da República está em uma situação muito superior para ficar decidindo de acordo com o interessezinho localizado, na minha opinião. Agora, eu acho que nós temos que arrumar uma alternativa, que seja essa aí de deixar em aberto, eu acho o pior dos mundos. Já passou do dia que o Mário foi para o PGR e nós estamos perdidos. Com essa capacidade de convencimento dele, com essa capacidade de convencimento dele, ainda com dois votos. Eu confesso a vossas excelências aqui que me preocupam, porque nós votamos aqui muito baseado no doutor Gugel, mas amanhã eu não sei quem vai estar sentado nessa cadeira e como será. Mas eu parto do pressuposto que será alguém do mesmo nível, porque, ao menos, os quadros do Ministério Público Federal são os melhores possíveis. Agora, eu acho que nós temos que caminhar nessa alternativa e nós vamos ter que vai ter uma sessão para aprovar a redação final. Não parece, presidente ou não? Eu acho que nós podemos refletir então um pouco mais sobre isso, mas também acho que... Todo mundo dá contribuição para esse artigo. Então, vamos fechar o... Volta como está. Sobre isso há um ano e meio. Eu acho que nós poderíamos, acho que... Queria, na minha parte. Eu já tenho posição formada, inclusive, nessa toda proposta. Não. Mas eu acho... Só falta isso, eu indago, senhoras e senhores conselheiros. Eu acho que nós temos que fechar isso. Só falta isso ou temos mais alguma questão? Depois eu quero fazer um requerimento dos encaminhamentos a partir de agora, mas já que a questão... Excelência, administrativa, só para... Só para esse registro, eu teria modificações redacionais em relação aos artigos... Mas essas, eu acho que isso poderia ser feito diretamente ao relatório. Acho que não haverá... Era esse registro que eu gostaria de ser feito. É, perfeito. Ótimo. Pelo que entendi, a proposta da conselheira Thais e do conselheiro Fabiano é de não regulamentar. A proposta do conselheiro Jabas é de fazê-lo, é fazer essa regulamentação com... Elencando as diversas hipóteses possíveis. Deixando um artigo, um parágrafo único, nos casos não previstos, o plenário decidirá-se... É, eu vejo. Nós temos essas duas possibilidades. Eu não faço questão de insistir na proposta, que me parece a questão de mais sequência jurídica, do desempate ser pelo próprio presidente. Nesse caso, eu me inclinaria pela posição do conselheiro Fabiano e do conselheiro Thais de aguardar algumas sessões, alguns meses, antes de voltarmos a esse assunto para decidir com mais segurança. Porque eu receio, o conselheiro Jabas, eu digo, como é que vamos fazer com uma questão de ordem, uma questão preliminar e tal? Nesse espaço até a aprovação do texto final, algum conselheiro que tivesse alguma situação que imaginou poderia incluir aqui e deixar os casos não previstos, esse artigo serão decididos pelo plenário. A minha proposta seria de encerrarmos essa votação hoje. Para que na próxima sessão já tenhamos o regimento novo. Porque o regimento atual está muito defasado. Eu acho que está bem, realmente, são duas propostas que estão realmente... Vamos votar, então. Eu também voto mantendo o jeito que é hoje. Tem a terceira? E a proposta do Fabiano e da Thais, não é? Não, não, não. A delas é diferente. Então, são três posições. Manter a regra anterior. Não, a regra anterior não está em discussão. Não tem regra anterior. Não está em discussão. Qual que é a regra atual? Que o presidente só vota em caso de desempate. Não, essa regra já está superada, essa questão. Já está superada. O presidente vota. São duas questões. Não, superação por superação, vejamos, já se definiu que o presidente vota. Ah, então, isso é questão que não se vota? É. Só que já decidimos que iríamos acatar o que o Jarbas fez. Se vamos rediscutir a proposta do Jarbas, rediscutamos tudo. Não é isso? Não estamos mais rediscutindo porque ao final dos debates sobressairam duas propostas. A proposta apresentada pelo conselheiro Jarbas e a proposta apresentada pela conselheira Thaís. Na verdade, tinha sido aprovada e o conselheiro tinha que ir arrumar uma redação. Mas eu acho que dentro do dinâmico... Então, desculpe, eu não entendi a proposta da conselheira Thaís. Você pode repetir, Thaís, por gentileza? Assim, eu fiquei... Vamos ouvir o que a... Vamos ver o que a conselheira Thaís disse, então? A proposta é que nós ainda não definamos neste regimento qual o procedimento em caso de empate. É isso. diante dos casos... Que nós deixemos para decidir isso nos casos concretos e, a partir daí, nós formaríamos a jurisprudência. Essa é a minha... Não vamos fazer menção a empate. Ok, eu concordo. Acho que o momento... Nem nos casos de processo disciplinar? Não. Não, exceto o processo disciplinar. De processo disciplinar, a Constituição já fala que a maioria... Processo disciplinar em favor do processado. Não tem empate. Não tem necessidade. Não tem empate ainda. Não, mas tem aquelas decisões sobre questões como instauração de PAD. Tem outras discussões que surgem. Nessas está claro. A minha proposta... Nessas fica claro que, na dúvida, prevalece o interesse do processado. A minha própria... A minha própria... Em caso de empate, em se tratando de procedimento disciplinar, em caso de empate, prevalecerá... A decisão mais favorável ao acusado. Quanto a isso, acho que não há nenhum... Essa regra... Isso é... Essa regra seria adiantada já. Acho que a disciplinar nem é... A Constituição já contém. Já contém. Porque se você... Enfrentar a questão só pela metade, eu acho que não é de... Como a Constituição já fala que em processo disciplinar tem que ter maioria absoluta, e o próprio regimento já diz que as propostas serão aprovadas por maioria absoluta, então, se ficou empate, não há maioria absoluta. Esses outros casos não concordam com a Thais, que aí, diante do caso concreto, o Conselho vá sedimentando o seu entendimento acerca disso. Todos sabem aqui que eu não sou muito... De ficar insistindo nesses pontos, não sou... Pelo menos se tento não ser, posso ser cabeça dura, vamos dizer, usando expressão bem popular. Eu acho que essa forma que o conselheiro Tito traz alguma segurança por os jurisdicionados, os administrados, enfim, acho que podemos colocar ali um paragrafo único nos casos não previstos nesse regimento, será decidido pelo plenário, exatamente dentro da lógica apresentada pela conselheira Thais. Me parece que essa proposta, ela fica mais... dá mais segurança a quem? Durante esse período de maturação, dá mais segurança. Dá mais segurança. Agora, obviamente... O artigo 165 já fala, os casos omissos serão resolvidos pelo plenário, ou em caso de urgência, pelo presidente do conselho, lá de referência. Quer dizer, então, os casos expressos são, você tem que ter maioria absoluta para aprovação de resoluções. A Constituição já fala dos processos disciplinares. Não está. Nos empates que surgirem, o artigo 65, empatou, e agora? O que o plenário faz? Pronto. O artigo 165 autoriza que o plenário resolva isso e depois de um amadurecimento disso... A minha preocupação é o seguinte, de ficar uma decisão casuística. Ter dois pesos e duas medidas... Ela não será casuística. Não, mas ali, definindo ali com a regra, ela não será casuística, tem uma regra. Como é que ficaria a regra do conselheiro Tito? Só para ficar claro. Como ficaria a regra dele? Ah, tá. Salvo disposição regimental é contrário, as decisões serão tomadas por maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Parágrafo 1º, não será permitida a abstenção de conselheiro nos julgamentos. Parágrafo 2º, a aplicação de sanção disciplinar será decidida por maioria absoluta, também não há dúvida. E o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, só para ficar mais claro, tem três incisos. O inciso 1º é desdobrado em seis alíneas. Então, vou ler primeiro o inciso 1º do parágrafo 3º. No caso de empate, na votação, serão declarados improcedentes os seguintes processos. RIEP, a vocação, reclamação para preservação de autonomia, reclamação para preservação da competência da autoridade do Conselho, procedimento de controle administrativo e pedido de providência. Então, serão improcedentes esses procedimentos. Inciso 2º, serão rejeitadas as argüições de suspeição e impedimento. E o terceiro, improvidos os recursos internos. Certo? Quer dizer, então, essa aqui é a sugestão do conselheiro Jarbas, que eu mudei a redação, com a qual eu já digo que não concordo, prefiro a essa questão, deixa isso em branco. A questão do empate para construir. Elimina esse inciso. Qual é o inciso? Esse que você não inseriu? Sim, na verdade. Improvido os recursos internos? O artigo. Esse artigo. Não, eu proponho, eu acato a proposição da conselheira Thaís para ficar o artigo como está proposto hoje, que diz o seguinte, salvo disposição regimental em contrário, as deliberações do plenário e das comissões serão tomadas pela maioria dos votos, presente a maioria absoluta dos seus membros. Pronto. É isso que a excelência propõe. É, e aí fica lá o artigo 165. Mas aí você começa a enfrentar a questão. Eu acho que... O artigo de abstenção e que nos disciplinares tem que haver... Não, tá, parágrafo único. Não será permitida a abstenção de conselheiros nos julgamentos. Tá. A aplicação de sanção disciplinar será decidida por maioria absoluta. Eu creio que isso já esteja... Ele parou. Parou aqui. Ele para. Parou aqui. Em direto, no 62. 62 do substitutivo. O 62. Decidida... Então já está contemplando... Decidida a aplicação de penalidade ao procedimento disciplinário havendo divergência quanto à pena, sem que você tenha formado maioria absoluta por uma delas, proceder-se à votação sucessiva das penas propostas em ordem decrescente de gravidade. Não é? Quer dizer, então você propõe três meses, eu proponho dois, o outro propõe um, então vamos para a ordem decrescente. Então, primeiro nós vamos votar a que propõe um mês, depois a que propõe dois meses, três meses. Isso já passou, mas apenas para... Aqui está dizendo que é a maioria absoluta. Agora, eu creio que a Constituição já fala que nos procedimentos disciplinares a votação tem que ser por maioria absoluta. Então, quer dizer, acho que a gente começar a enfrentar a questão aqui... Isso é para a aplicação da pena, para a instauração. Ah, para a instauração, fala nos procedimentos disciplinares. Então, eu acho que para o momento ficaria o capto do jeito que está. Não começaríamos a entrar na questão... No detalhamento. No detalhamento. Ou então, se detalha tudo, como o Jarbas propõe, que eu acho que nós vamos encontrar algumas situações que não estarão contempladas aqui. E vão lá para o último artigo do centro e tanto lá... Mas aí você vai para o artigo... Porque, olha só, na verdade, casos de empate aqui foram muito poucos. Eu acho que nós não temos um amadurecimento para resolver a questão de empate aqui. Então, acho que nós poderíamos deixar isso para outra oportunidade, deixar como está o capto, que é inclusive hoje, hoje, e o que já foi aprovado, e deixarmos isso, quem sabe, construamos uma... uma solução mais profunda. Sem querer ser ranzinhos ou qualquer coisa, eu acho que a forma que foi redigida pelo conselheiro Tito está muito bem clara. São os procedimentos que nós estamos acostumados a lidar, tem a solução, e os casos não previstos... Nessa altura exigiria duas propostas. Duas propostas bem claras. Porque eu tenho muito receio de deixar em aberto e ficar no casuísmo. Quer dizer, um dia julgo de um jeito, outro dia julgo do outro, a mesma situação. E vai acontecer. Não tenho apego à ideia de a gente não regulamentar. Não tenho apego nenhum. Eu acho que a gente tem que conseguir chegar em uma composição. Eu abro mão da posição, se for o caso, de se decidir dessa forma, admitindo que nós vamos testar desse jeito. Se nós verificarmos que não está funcionando, a gente também pode modificar. Então, eu não vou me apegar. Eu só acho que talvez fosse a melhor solução. Mas, para chegar em uma composição, eu posso abrir mão da minha posição e acho que a gente testa o regimento. E todos esses casos listados aqui pelo conselheiro Tito, nós estamos acostumados a decidir. E, assim, só para acrescentar, eu estava olhando no regimento interno do Supremo, o que eles fazem, por exemplo, em caso de mandato de segurança, que talvez seja o procedimento mais parecido com aquilo que a gente julga aqui, que é questionando o ato administrativo. E se mantém o ato impugnado. Então, não deixa de ser a solução que o conselheiro está dando, que é no sentido de julgar em procedente a tentativa de modificar aquele ato. Então, eu acho que dá para a gente testar. Me preocupo, acho que nós não vamos ter previsto tudo. vai haver algumas situações que vão nos exigir uma posição diferente, mas eu acho que a experiência vai nos mostrar. Tem lá a previsão, os casos no místico serão decididos pelo plenário. Só a gente faz o contrário, a gente deixa a solução do conselheiro. E aí, se for o caso... Mas eu queria fazer, com relação à sugestão oferecida pelo conselheiro Jarbas, e, mais uma vez, reconheço o seu esforço no sentido de dotar o regimento de uma regra, é o que se espera. Eu inverteria no caso de procedimento de controle administrativo e RIEP. Me parece que, nesse caso, a presunção seria pela procedência. Imagine, se o plenário decide, meio a meio, que há uma omissão do Ministério Público emprestar uma assistência. Ora, veja, o jurisdicionado, aquele que fala, olha, o Ministério Público faltou neste caso, poderia ter atuado, não atuou. e há uma divisão do... E, no caso de uma presunção de uma questão de irregularidade, quer dizer, enfim, eu só inverteria, então, se for esse o caminho. Continuo na ideia de que nós não deveríamos... Nessa ideia, nós vamos criar uma condição de que todos os advogados conseguirem reverter isso no Supremo. Mas o contrário também, Excelência, o contrário também, ora. o advogado daquele que sustenta o... O mandato de segurança, a própria conselheira está aí, em todos os casos, como que o Supremo decide o mandato de segurança? Acho que não dá para a gente inverter a presunção de legitimidade dos atos administrativos, é o que está por trás dessa escolha que está se fazendo. Eu acho que não vejo como. É um princípio universal e que, e no Ministério Público também, os atos que não são ilegais são uma exceção. Bom, eu indago se há, pelo menos, não sei se um consenso, mas a maioria quanto a que se adote a sugestão do conselheiro Jarbas e, claro, isso será testado, digamos, com a prática do regimento. Essa composição tem até meio de junho, maio, junho, para a gente focar. A próxima, não é? Agora, senhor presidente, o que eu... Haveria essa... Não, haveria. Eu só, eu registro, de fato, a minha posição. A exposição de vossa excelência é contra isso. A conselheira Thais admite essa posição. O conselheiro Adilson Gurgel está aí tão silencioso. Eu sou favorável ao voto de Minerva, então, a discussão todinha, para mim, não é? Não é problema. O voto de Minerva, é que a solução com o voto de Minerva é que tem o voto de Minerva. O voto de Minerva ficou vencido. Mas não, a posição de vossa excelência é que tem o voto de Minerva. É porque o voto de Minerva ficou vencido lá atrás, na outra sessão, mas não é problema. Não custa nada registrar. Mas vamos só para confirmar essa maioria, quer dizer, no sentido da proposta do conselheiro Jarbas. O conselheiro Tito admitiria essa proposta? Eu admito. Perfeito. Conselheiro Lázaro? Presidente, embora eu admita a proposta, eu só quero ressaltar o meu ponto de vista pessoal que deve ser aplicada a regra do voto de qualidade. O presidente vota, como a nossa composição é par, então, o número par, então, o voto é... O presidente vota e, no caso de haver empate, prevalece a decisão, a corrente que foi adotada pelo presidente. Então, a posição de vossa excelência diverge daquela do conselheiro Fabiano, também diverge, não é isso? Conselheiro Jefferson. Vou pela divergência. No sentido de não elencar, eu partilho da ideia, nesse caso específico, com o conselheiro Lázaro. Nesse momento, eu acho que até o mais importante não é a opção, ou seja, por voto, mas simplesmente é a não opção, digamos, pelo voto do relator. analisar se desse há um tempo, mas se for para decidir agora, também não é. Conselheira Maria Esté. Eu também sou a favor do voto de qualidade, como disse o conselheiro Lázaro, mas não havendo acordo sobre isso, eu prefiro a solução apresentada pela conselheira Thaís, de, no momento, não se detalhar detalhar essa votação, porque eu acho também que você engessar muito, desde já, do meu ponto de vista, a gente amadurece a ideia, como o Supremo tem feito. É que, na verdade, tem a regra excepcional, que os casos omissos serão decididos pelo plenário. Eu, com os argumentos que já usei, vou aderir ao voto do relator, do conselheiro Jarvas, acolhido pelo relator. Conselheiro Almino Afonso. Presidente, hoje eu tenho a exposição e na linha do que disse o conselhado pelo líder da nossa bancada. O senhor Adilson Gurgel já expressou o seu opinion. Conselheiro Mário Bonsalha. Senhor presidente, a minha posição original foi pelo voto de qualidade. E que eu vejo que o conselheiro Lázaro, o conselheiro Adilson Gurgel, o conselheiro Almino, estão prestigiando, a conselheira até resolvou. Então, por coerência, eu digo que o meu voto principal é pelo voto de qualidade. Isso, miseramente, a proposta do conselheiro Jarvas. Mas, em termos, quer dizer, vossa excelência acolheria essa proposta do conselheiro Jarvas? Porque, nesse momento, eu estou querendo verificar se há uma maioria em torno da proposta do conselheiro Jarvas. versus a proposta do conselheiro Fabiano. É isso? Não, versus, na verdade... Versus ele próprio. Não a proposta dele. Eu votaria pelo voto de qualidade, dizendo que, enfim... Vamos reabrir a discussão. Vamos reabrir. Terceira proposta, então. Porque está tendo muita gente pelo voto de qualidade. Então, nós vamos votar... Voltar à discussão que já tinha sido feita. Talvez seja melhor primeiro falar do voto de qualidade. A discussão que já tinha sido feita. Nós vamos votar na próxima sessão. Nós vamos votar na próxima sessão. Porque essa questão tinha sido resolvida lá atrás, mas nós podemos votar para... Acho que a gente quer resolver. É, porque está oscilando, presidente. Está oscilando. Nós estamos votando à discussão preclusa. O problema, não. O presidente vota. Isso já está decidido. Agora, quando o presidente votando, há empate, prevalece o voto do presidente. É o voto de qualidade. Desculpe, desculpe, excelência. Mas esse tema, explicitamente, foi votado por esse conselheiro. Nós podemos votá-lo novamente, mas aí eu acho que nós temos que... Reabrir a outra discussão. É, nós temos que conversar um pouco mais. Eu acho que a proposta do Jarbas é boa. Não, excelência. Podemos ter a maturação. Foi votado. O conselheiro Mário... Ficou considerado o seguinte. Ficou considerado o conselheiro... Que essa questão seria resolvida depois. Definimos que teria direito a voto o presidente. Essa é a questão. E a outra questão subjacente seria o voto de qualidade. Esse, efetivamente, não foi votado. O conselheiro Mário insistiu em apresentar a proposta. A proposta foi colocada e nós votamos. Isso foi vencido, gente. Isso... Agora... É verdade. Veja, eu vou... Tem que ser leal aqui com o conselheiro. Eu sou... Realmente, eu lembro. Realmente, foi votado. Foi rejeitado. Estou em favor, gente. É. Pois é. Foi... Foi votado. Foi rejeitado naquele momento em busca de outra solução. Foi. Eu penso que, até voltar a essa discussão sobre o voto do presidente, não estaria totalmente impertinente, porque o problema não foi resolvido. Todavia, eu devo, por lealdade, reconhecer que foi votado naquela ocasião. Retirando-se essa questão do voto de qualidade, quais as posições que permanecem? A do conselheiro Jarbas, que é essa reglamentação, e a outra... Não, não. A da conselheira Thais, ela já mudou. Seria do conselheiro Fabiano agora. Não só do conselheiro Jefferson, do conselheiro... Não, não, mas aí, veja bem, eu estou... Na verdade, esses votos todos, eles partem da defesa do voto de qualidade. Então, se se retira a questão do voto de qualidade, porque já apreciado pelo conselho, o que ficaria seria ou a posição de vossa excelência, isso depois do reajuste do voto da conselheira Thais, no sentido de que não se regulamente isso, não se cuide desse assunto agora. E a outra, a proposta do conselheiro Jarbas... É isso que está em debate. Delimitado o debate, excelência, eu diria que não seria o caso de discutirmos, aprofundarmos nesse momento sobre a regra de desempate. A gente tem muitas dúvidas sobre o que foi, sobre as consequências. Me parece que a conselheira, se não estiver enganado, o conselheiro Jefferson também foi nessa linha? Ou não? Acompanhou a vossa excelência. Acompanhou a vossa excelência. Não, não é voto de qualidade. Agora... Não, não, o voto de qualidade está subindo. Jefferson não falou sobre isso. Ele falou para não regulamentar a voto no sentido de... Bom, então vamos retomar a votação. Agora, deixando bem claro, que ou é proposta do conselheiro Jarbas, que disciplina as hipóteses de empate... E deixe os casos omissos para o plenário. E deixe os casos omissos para o plenário. Ou a proposta de simplesmente não cuidar... Deixar os casos omissos para o plenário. De não decidir, quer dizer, de não cuidar desse tema nesse momento. Eu vou então repetir. O eminente relator, o conselheiro Tito Amaral. De caso, então, já que delimitamos o objeto da LID, vamos dizer assim, então eu voto com a proposta da conselheira Thaís e do conselheiro Fabiano. Ou seja, de não regulamentarmos agora. Conselheiro Thaís, não, conselheiro Thaís. A conselheira Thaís... Já mudou o voto, já está acompanhando. A proposta é mantida pelo conselheiro Fabiano. Então, voto com o conselheiro Fabiano de não regulamentarmos agora. Deixarmos como está o capto do artigo 63. Pronto, só capto e pronto. Perfeito. O conselheiro Lázaro. Conselheiro Fabiano. Conselheiro Fabiano, já está aqui. Conselheiro Jefferson. Conselheiro Fabiano. O que é que o Fabiano tem esse? Para não regulamentar. Conselheira Maria Ester. Eu tenho algumas dúvidas do conselheiro Fabiano de como funcionaria essa delimitação. Por isso também eu voto para não estabelecer nenhuma regra agora. Seria com o conselheiro Fabiano. Conselheira Thaís Ferraz. Com o conselheiro Jardim. Com o conselheiro Almino Afonso. Feita essa delimitação que é entre a regulamentação proposta e não regulamentar. Conselheiro Adilson Gorgel. Sou pela regulamentação, excelência. Mas continuo insistindo. E a bacada? A bacada? Mas tem um voto? Eu confio. Eu sempre confiarei no meu presidente. Conselheiro Mário Bonsalha. Proposto do conselheiro Jarbas. Conselheira Cláudia Chaves. Acompanhe o conselheiro Jarbas, senhor presidente. Conselheiro Jarbas, evidentemente. Conselheiro Alessandro Tramujas. Acompanhe o conselheiro Jarbas. Uma contagem aqui. Presidente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Três e três, seis. Então, eu não vou ter dúvidas, etc. Até, por ser, digamos, uma parte, até certo ponto, suspeita, eu vou votar pela proposta do conselheiro Jarbas. Eu não disse empate. Houve empate, então? Houve empate. Houve empate. Houve empate. Foi sete a seis. O presidente votou. A condição é que ele votará a partir de agora. Não, não, não. Eu votei desempatando. Houve desempate. Ficou seis a seis. Ficou seis a seis. Ficou seis a seis. O presidente desempatou e o Miguel foi empate. É porque o conselheiro Luiz Moreira não está aqui. É uma questão difícil. Eu tenho muitas dúvidas. Você fez um esforço enorme para trazer uma proposta. Não, eu acho que é uma... Eu não tenho dúvida nenhuma, conselheiro Jarbas, que é, digamos, a solução, a meu ver, quer dizer, que é consagrada, que é tradicional, seria o voto de qualidade. É a solução fácil. Agora, a vossa excelência, como disse desde o início, gostaria de ousar, quer dizer, e eu acho que isso é interessante, quer dizer... E até, respondendo à conselheira Esté... Por que não? Essa proposta aqui pode até um dia ser... Agora, vamos ver na execução. O conselheiro Mário colocou algumas dúvidas, a conselheira Thais também... E essa, a conselheira Esté, os casos omissos, que seria a regra que vocês votaram, estão previstos. O conselheiro vai decidir, no caso concreto, é a regra, que seria geral, virou exceção. Eu só gostaria... Os sinais que essa decisão... Realmente que o tema é difícil, tanto que houve uma divisão, verdadeira divisão. Eu queria que a gente fosse ficar enjançada nesse vídeo. Ah, então... Eu só queria, mais uma vez, aqui, valorizar o esforço apresentado pelo conselheiro Jarvis, que desde o primeiro momento já apresentou uma regra. Então, é um tema do qual ele se ocupou e trouxe aqui a discussão com um elevado espírito público. Gostaria de fazer esse reconhecimento. Perfeito. Não, e como a conselheira Thaís bem salientou, a proposta aqui é muito, digamos, interessante, ela é inovadora, mas ela tem alguns aspectos que até já tem, digamos, precedentes do próprio Supremo, no caso, bem lembrado, do mandato de segurança em que prevalece o ato na hipótese de empate. A conselheira Thaís que é traidora da causa operária, entendeu? A conselheira Thaís que é traidora da causa operária. Não fosse o reajuste de voto, o presidente não teria tido esse embaraço de ter que resolver essa questão do empate. Agora veja... Ela nos convence e depois nos deixa sozinhos. Agora veja bem, conselheiro Fabiano, que essa dificuldade, quer dizer, o Supremo ainda na ação penal 470 também ficou lá discutindo isso, essa questão do empate. O ministro Brito fez aquela célebre brincadeira, o voto de Minerva, Minerva, quer dizer, uma coisa... Então é algo que é complexo mesmo, é complexo mesmo. E como ficou a redação? Já está clara, não é? Foi líder. A redação é aquela do conselheiro, o título, acho que não. Agora, senhor presidente, o que eu gostaria de destacar, é a importância de não encerrarmos essa votação hoje, para que esse regimento interno já vigore na sessão de fevereiro. Tem a redação final, não é? Tem a redação final. A redação final fica por conta da comissão. Agora eu gostaria de requerer alguns encaminhamentos. Perfeito. Muita calma nessa... O Samos, o conselheiro relator. Bom, é a prova. O que eu queria? Uau, uau, uau. Esse aqui só pega no trânsito, eu não quero pegar não. Só o do Fabiano aqui. Aí, ó. Pirracento comigo. Senhor presidente, Pois bem, então, concluída a votação do conselho, eu gostaria, então, de trazer algumas questões que precisam. Primeiro, nós fizemos várias alterações de redação que vão ter que ser adequadas. E, evidentemente, que eu não tenho como fazer isso de hoje para amanhã. Quer dizer, é uma coisa que leva tempo. Então, a primeira coisa, eu preciso de pelo menos 15 dias para fazer um pente fino. Eu não consigo fazer isso de hoje para amanhã. Pois bem, para acertar o que foi decidido, corrigir alguma coisa e tal. Pois bem, quando eu fizer isso, quando eu adequar a redação, eu vou enviar para todos os conselheiros. E aí eu peço, então, dentro desse cronograma de 15 dias, eu peço, então, que seja dado um prazo improrrogável de uma semana, para que todo mundo faça uma análise. Por quê? Aí você só vai ler, você não vai corrigir, não vai tirar o artigo daqui e passar para lá, como eu vou ter que fazer. Então, em uma semana, todo mundo veja. Agora, eu pediria que nós, o Conselho, todos nós, fomos extremamente, extremamente democráticos até agora. Quer dizer, nós marcamos prazo, olha, prazo para a emenda é hoje, depois chegava aqui e apresentava emenda. Até na votação agora, surgiram fatos novos. Então, eu peço o seguinte, a questão está decidida, quer dizer, a não ser uma questão absurda, de alguma coisa, para que não voltemos à discussão. O regimento está aprovado. senão nós não vamos ensinar isso no caso. Não acaba não, porque senão, quando chegamos, ah, não, peraí, o artigo 35, eu queria que... Vai ser um processo constituinte interminável. Exatamente. Então, acabou. A não ser que haja um erro, fala assim, fica permitido o assassinato do presidente, cada dia aparecer aqui, evidentemente que não vamos, quer dizer, quando for algo muito absurdo. mas rediscutir o mérito... Eu acho só que talvez, até porque a gente não vai conseguir lembrar de tudo, talvez, assim, os apontamentos que foram feitos pela Secretaria-Geral também pudessem ser verificados com aquilo que constou, porque tudo aquilo que a gente decidiu constou em ata. Então, talvez essa ata chegar para o relator, e além da gente fazer a verificação, a própria Secretaria-Geral também fazer um pente fino para verificar se não faltou alguma coisa, porque é muita coisa, gente, é muita coisa, é muito arriscado. Quanto mais a gente olhar, melhor. Em cima daquilo que ficou registrado em ata. Todas as alteras, todas as decisões. Eu só questionaria o seguinte, senhor presidente, eminente relator, com demais colegas. A nossa ideia, a nossa ideia é de que esse novo regimento já esteja valendo na sessão de fevereiro? Não é possível. Não é possível. Apenas só para dizer as fases que precisam ser valendo. Pois bem, depois disso, então, depois de feito o pente fino, por mim, pela minha assessoria, passar para os conselheiros, eu tenho certeza que teremos reajustes, eu tenho certeza que alguém verá alguma coisa, alguma coisa errada, algo que faltou, olha, nós decidimos isso, isso é certo que teremos. Pois bem, depois disso, então, eu terei mais uma semana para fazer os ajustes, ou seja, só aí já é um mês, eu terei mais uma semana para fazer os ajustes. Pronto. Agora, tem um outro detalhe, que todos nós sabemos disso. Você escreve um texto, tem coisa errada ali, que qualquer pessoa de fora vê, percebe na hora que há o erro. A gente que fez o texto não vê. Por exemplo, o Almino mesmo, na proposta que ele apresentou, que há um erro, no parágrafo primeiro já há um erro, que eu tenho certeza que o nosso cérebro trabalha. Pois bem, então eu gostaria que, se possível, fizéssemos, o presidente constituísse uma comissão de servidores, de três ou quatro, enfim, para fazer uma revisão geral, para ver, por exemplo, as referências, olha, o artigo tal, com esse aqui, olha, você está fazendo a remissão ao artigo quinto, mas na verdade é o sexto. Isso não pode ser feito por mim, pelo Edmilson, nem pelo João, porque nós trabalhamos intensamente em cima disso. Então os erros que porventura existirem, o nosso cérebro já está pronto para ignorá-los. Então tem que ser alguém que não teve contato com o regimento até agora, que não teve, digo assim, muito, tem que ser alguém, olha, esse servidor aqui e tal, então não pode ser o Edmilson, não pode ser o Negrim, não pode ser, enfim, quem já teve contato com ele. Essa é uma proposta de encaminhamento que eu faço. E, finalmente, se o Conselho, se não tiver, creio que não tenha, talvez até tenha, mas de um revisor que trabalha especificamente com revisão de textos, apenas para ver se tem alguma falha gramatical, alguma falha de concordância, alguma coisa. Isso seria rápido, alguém com essa capacidade faria isso, então. Enfim, então nós teríamos efetivamente o regimento pronto na sessão do mês de março. Em vigor, quer dizer. Em vigor, é. Isso é relevante, porque nós temos, por exemplo, diversas... Porque eu acho que nós temos que ter um ato soleno de promulgação do regimento até, e infelizmente eu não estarei aqui na sessão do mês de março, mas, enfim, vocês façam, não há problema algum. Em memória. Em memória. Talvez até... Bom, a não ser que eu vou ter que fazer uma viagem dia 16 de março, só volta o início de abril. Então, como as sessões estão sendo feitas ao final, quer dizer, se for possível marcar 14 de março, mas aqui dentro... Eu acho que sessão para promulgar, eu acho que não é necessário, basta publicar, porque senão vai ser mais uma sessão que vai ser feita com o regimento antigo, quando nós temos o regimento novo pronto. E isso é relevante, por exemplo, vamos ter que votar resoluções... Tudo bem, eu... Com regras... Concordo. Alterando. ... alterações aqui, nesse último processo de elaboração, não foram alterações de pequena monta. Então, eu acho que o adequado seria esse trabalho prévio do relator. Na próxima sessão, primeiro item da pauta, na próxima sessão, nós confirmamos o texto final. Pá! Não, eu acho que não. Não? Acabou, acabou. Acabou. Lá mesmo, na Casa de Vossa Excelência, essa redação final é feita... Pela comissão. Não volta, acho que é o plenário. Vamos dar o ok, né? Nós vamos dar o ok. Ok. O que eu estou temendo, conselheiro Fabiano, é que a coisa vá se eternizando. É, aí não dá. A coisa vá se eternizando. Porque aí, a propósito de nós aprovarmos o texto final, aí surge, não, mas como nós já fizemos oportunidades anteriores, nós poderíamos inserir aqui um dispositivo, eu poderíamos... Eu concordo com Vossa Excelência, eu só quero saber se está, digamos, o texto final, só queria que fosse garantido que o texto final fosse ainda submetido à análise dos conselheiros. Isso vai ser. Quando... Vai ser. Não vai ser certo em conjunto, mas cada um individualmente vai receber o texto final. Tudo bem, tudo bem. Está ótimo. Estou de acordo. Estou de acordo. E aí, claro, pequenos ajustes serão possível. Perfeito. Sobre o revisor, senhor presidente, a condição de o conselho, eu teria que ver, eu não sei se nós temos mesmo lá alguém que pudesse fazer. Alguns assessores nossos para fazer isso. Porque esse trabalho de revisão é um trabalho interessante, que alguém que já está informado, mesmo jeito, bate o olho ali, ele vê que está errado. Agora, a revisão das referências... Isso seria feito, nós providenciaríamos uma pessoa. Eu vou fazer, mas depois nós temos que ter um... Quem não teve contato para fazer, para não ter... E ainda assim, estejamos certos de que vão aparecer algumas falhas. A gente erra. Não, mas eu, quer dizer, com muita satisfação, cumprimento o conselho pela conclusão dessa votação. E gostaria muito especialmente de destacar o trabalho do eminente relator, do conselheiro Tito Amaral, que foi incansável nisso. Ele e sua equipe, Edmilson, João, enfim, todas aquelas pessoas contribuíram, mas sua excelência, o conselheiro Tito Amaral, foi absolutamente incansável, até na persistência de tentar que o regimento fosse votado. Quer dizer, essa coisa, o que em muitos momentos não foi nada fácil. Então, eu destaco especialmente essa imensa contribuição do conselheiro Tito Amaral, mais claro, que seria imprescindível como a participação e a contribuição de todas as senhoras conselheiras e os senhores conselheiros. então fica aprovado o regimento com os passos indicados pelo conselheiro relator e acho que pudemos, foi bem cansativo hoje a sessão, pudemos encerrar a sessão. Só queria fazer uma pergunta. Pois não. Eu queria fazer os agradecimentos também por esse trabalho de fato muito intenso, mas eu queria fazer os agradecimentos a todo o conselho, evidentemente, de forma especial da participação intensa do conselheiro Mário, que foi, eu dei uma dura nele logo no início, falei, Mário, não vou fazer nada sem a sua presença. E, de fato, Mário esteve em todas as sessões, mas estivemos juntos. O Mário, quer dizer, eu dividiria sem nenhum favor a relatoria com ele. Foi um incansável, foi a sua técnica, o seu interesse. O Mário usou uma expressão certa feita, Mário, como é que a... como é que a... intelectual, como é que você falou? A honestidade intelectual. A honestidade intelectual do Mário, quer dizer, nós sabemos os pontos, as discordâncias que temos com ele. Enfim, com todos aqui. Mas o Mário, ele discorda, bate o pé até o final. Mas você sabe o que ele está pensando, ele bate firme e tal. E pronto, viu, Mário, agradecer a você. E destacando, Tito, que a esmagadora maioria foi de concordância. Sim, foi um ponto aqui ou outro, mas sempre... Quer dizer, não havia... e por parte de todos os... Quer dizer, até o Além do Mário, o Fabiano também apresentou muitas propostas, foi uma contribuição muito importante, até pela experiência que ele tem. A profissão dele é de trabalhar com o processo legislativo, então, a participação dele, é importante. o importante é o conselheiro Jarbas, também apresentou sugestões, muitas e muitas e muitas, enfim, todos. Alessandro, que embora não fosse da comissão, trabalhou intensamente. E aí, a Cláudia, o Almino, o Adil, a Esteira, a Thaís, enfim, o Lázaro, sempre, enfim, a todos, a todos. Queria agradecer também, assim, especialmente ao doutor Zé Adesso, que ofereceu todo o suporte, de tudo que estava ao alcance dele e que foi necessário. Agradecer a Vossa Excelência, Sr. Presidente, pela sua contribuição de sempre, pela sua isenção. Eu posso, como relator, dizer, sim, que o presidente jamais teve qualquer ato, falou assim, olha, isso é interesse meu, isso é interesse, tanto o pessoal, quer dizer, os interesses institucionais, evidentemente, olha, isso aí, há esse interesse, mas jamais houve, por parte do presidente, nem por interposta pessoa, qualquer, falar assim, olha, vamos tentar fazer isso, se você fizesse isso, quer dizer, então, a sua isenção, o seu apoio de sempre, a sua boa vontade. Então, é bom que isso fique absolutamente claro. Tivemos também, como tive com o Mário, algumas questões divergentes, pelas nossas olhinhas e tudo, do que é, mas sempre dentro do respeito absoluto, e isso, a posição de Vossa Excelência, fortaleceu muito a do relator. Eu sempre tive a confiança de que teria a liberdade para, dentro do consenso entre nós, para fazer o trabalho, isso sempre ficou muito claro. E, finalmente, agradecer aos servidores. Esse, sim, acima de todos nós aqui, foram o Edmilson, o João, a Patrícia, o pessoal da Secretaria Processual, enfim, quem carrega o baú? Eu digo a eles, eu digo sempre que o seguinte, olha, pegando o exemplo do desfile de carnaval, que está chegando aí, vocês são aqueles brutamontes que ficam lá debaixo do carro, coberto por tal e tal, empurrando o carro. E nós, os conselheiros, somos as mulatas que vamos em cima, quer dizer, quem recebe os aplausos somos nós, mas sim aquelas pessoas embaixo que empurram o carro, quer dizer, quem faz a maior força são os servidores, e os aplaudidos sempre somos nós. Quer dizer, olha, o conselheiro Tito, o relator, fez um trabalho bonito e tal, mas sem o pessoal de baixo, empurrando o carro, esse carro estaria parado até agora, naquele dia que nós instalamos a comissão aqui. Eu acrescentaria, conselheiro Tito, a sua excelência não sabe, mas entre as experiências que eu tive na minha vida profissional, eu trabalhei na RioTour, lá no Rio, portanto, com carnaval. Então, sei muito bem que muitas vezes o carro empaca, quer dizer, dá um problema lá, etc., e... Se não for empurrador, não... Se não for empurrador muito competente, o carro vai ficar no meio da avenida e vai estragar o desfile. Então, realmente, a importância é gigantesca. Pode ser a mulata mais bonita da paróquia que o desfile. Não vai sair do lugar. Não sai. Então, meus agradecimentos a vocês todos. Obrigado. e para fazer o nosso Corregedor Nacional, quer pular o carnaval, leva os seus instrumentos. E o Tito resolveu pular o carnaval do regimento interno e construiu um grande tratado regimental e disciplinar para esse conselho. Está de parabéns, Tito, pelo seu trabalho e da sua equipe. Sr. Presidente, eu também gostaria, de forma muito singela... Eu estou na fila. Não, por favor, por favor. Está bom. Por favor, excelência. Por favor. Por favor. Depois eu... Mas, de forma muito singela, parabenizar o conselheiro Tito Souza Amaral, que se entregou ao tema, um tema difícil, árido, espinhoso, porque necessariamente enfrentaria... Nós teríamos de lidar, fazer as contas com as nossas próprias divergências em questões, às vezes, difíceis, até para serem colocadas, deveriam ser colocadas com muito tato, com muita etiqueta institucional. E acho que nós chegamos a um resultado muitíssimo satisfatório. Acho que realmente nosso regimento ingressa, coloca o Conselho Nacional, dota o Conselho Nacional de ferramentas para que ele possa desempenhar as suas melhores virtudes constitucionais. E isso, indiscutivelmente, se deve ao trabalho infatigável do conselheiro Tito Souza Amaral. Eu também faço coro à palavra, ao testemunho do conselheiro Tito, no sentido de reconhecer que o Procurador-Geral da República, o nosso presidente, se comportou aqui como um magistrado, realmente foi... colaborou com... ofereceu as condições para que o tema evoluísse e tenho certeza que Sua Excelência também está muito satisfeita com o resultado final. A dúvida, satisfeitíssima. satisfeitíssima. A que chegamos e esse resultado não poderia ser alcançado, não fosse a condução serena, tranquila de Vossa Excelência. Então, eu gostaria de agradecer à Vossa Excelência por permitir, oferecer a todos esse ambiente bastante favorável para que as ideias, os debates aflorassem no regimento interno. Agradeço as palavras. A conselheira Cláudia Chaves. Sr. Presidente, da mesma forma, eu parabenizo todos os conselheiros, parabenizo Vossa Excelência também pela postura de isenção e os servidores que tanto se empenharam e parabenizo todos na pessoa do conselheiro Tito, que com bravura assumiu essa empreitada e foi um dos grandes responsáveis por chegarmos a esse final e darmos esse grande passo, que é muito importante para o Conselho Nacional. só encerrando, eu indagaria se já temos alguma proposta de calendário ou se isso vai ser discutido amanhã para esse semestre. Nós estamos procurando fechar esse calendário e não sei se já amanhã, mas se não for logo em seguida, eu encaminho isso às senhoras e aos senhores conselheiros. O presidente também queria fazer uma pergunta à Vossa Excelência. Amanhã, Vossa Excelência, preside a sessão? Não, amanhã infelizmente eu tenho uma impossibilidade até de natureza pessoal e não poderia estar a colega Débora que irá presidir. Até porque tem uma questão relacionada à distribuição dos servidores e dos gabinetes e comissões, houve uma reunião em todos os conselheiros e decidiu e está tendo algumas dificuldades aí, mas eventualmente já estamos todos cansados. Posso deixar para amanhã com a própria, se Vossa Excelência se achar melhor? E nós, de qualquer forma, nós examinaremos aí. Acho que podia ser amanhã. E, finalmente, registrar também aqui o meu contentamento do presidente e Vossa Excelência, os debates que foram registrados aqui, todos em alto nível, um excesso ou outro de algum tem que ser relevado em nome da democracia interna que Vossa Excelência também representa. Eu quero também cumprimentar o conselheiro Tito, sua equipe, e dizer que Vossa Excelência, me desculpe, a informalidade das mulatas daqui, é a globeleza. Parabéns. Conselheiro Mário, Vossa Excelência pediu a palavra. Isso pode ficar ruim. Os exemplos de carnaval estão... de maneira bastante democrática e de maneira bem organizada, assessorado desde logo pelo iminente doutor Edmilson. nós sentávamos lá na mesa de discussões, inclusive servidores participando da discussão que tinha caráter não mais às vezes técnico, o meu assessor Negrini participou também, o assessor do conselheiro Fabiano participou também, e outros assessores participaram da corredoria, inclusive a Patrícia, enfim, dando uma grande contribuição técnica. Eu acho que a obra é de grande fôlego que foi produzida e terá uma boa longevidade, durará muitos anos. Vai ser difícil reformar esse regimento no futuro. chamado regimento Tito, não é? Obrigado. Os que já foram mencionadas aqui nessa tarde, mas agradecer ao conselheiro Tito na condição de relator e a todos os conselheiros pela compreensão que tiveram especificamente com respeito ao avanço que foi para este, neste regimento, o trabalho da corredoria. Inicialmente, quando começamos a discutir esse assunto, achávamos algumas matérias intransponíveis nesse conselho, mas, felizmente, com a compreensão e a atenção dos colegas aqui, conselheiros, nós vimos que não estávamos elaborando um texto para uma determinada pessoa, e sim para uma instituição e para um colegiado que, com a responsabilidade que lhe deu a emenda constitucional 45. De forma que eu queria agradecer, presidente, a vossa excelência e a todos os conselheiros, em nome da corredoria, por esses avanços que foram possíveis se concretizar no novo texto do regimento interno do conselho. Muito obrigado. Mais algum conselheiro ou conselheira deseja manifestar? Se a conselheira está aí. Eu apenas quero dar o depoimento de quem já se sente veterana nesse conselho, de que acho que nós avançamos muitíssimo com o texto. Acho que tivemos a possibilidade, a oportunidade de resolver situações que há muito tempo precisavam de um tratamento específico dentro do regimento, que a maturidade do conselho já vinha exigindo, e acho que, sem excessos, que havia também uma preocupação de que, de repente, se zerasse tudo para se tentar começar tudo de novo, e, na verdade, não foi o que aconteceu. Foi uma construção conjunta em cima da experiência. portanto, também vai aqui o meu cumprimento muito especial ao conselheiro relator e a toda a sua equipe e a todo esse conselho. Mais alguém? Pessoal, queria endosser tudo o que já foi dito, que todo mundo já disse tudo o que eu gostaria de dizer, e parabenizar também o conselheiro Tito pelo novíssimo regimento e todos que trabalham nisso. Não, mais alguém? Para não ficar de fora também, vou se meditar. O conselheiro Tito foi pensar que não gostei do regimento, pelo contrário, a gente sabe do esforço do Tito e da paciência também com que ele teve de vários adiamentos, a equipe também, os servidores que trabalharam junto e realmente a isenção com que a Vossa Excelência comandou todo esse procedimento. Então, me rendo aqui e somo todas as homenagens que os colegas já fizeram ao conselheiro Tito. Também. Conselheiro Lázaro. O conselheiro. O conselheiro Tito já disse que vai lançar um livro chamado Comentários ao Novíssimo Regimento do CNM. Por quem fez a lei, por quem a fez. Bom, está em andamento, já está... Agradeço a todos, as senhoras conselheiras, aos senhores conselheiros, inclusive pelas palavras generosas a meu respeito e declarando aprovado o regimento, declaro também encerrada esta sessão. amanhã a sessão se inicia às nove horas. Muito obrigado.